Sejam todos bem-vindos a PokéSquad 3, uma série com mais de 20 Youtubers. E o meu objetivo nessa série é derrotar o Ash Ketchum, o campeão mundial da Liga Pokémon. Só que esse servidor de Pixelmon é um pouco perigoso. Até porque se você perder uma batalha Pokémon, você é obrigado a dar um Pokémon para seu adversário. Sim, se você perder a batalha, você perde o Pokémon. E se você ganhar a batalha, você ganha o Pokémon do seu rival. E assim se inicia a PokéSquad 3. Sim, rapaziada, eu estou na PokéSquad, a maior série de Pixelmon do Brasil. E eu estou muito feliz, até porque sempre foi um sonho para mim estar participando dessa série. Então é uma oportunidade nova e que eu vou me divertir muito e fazer muito conteúdo para vocês, beleza? Mas antes de tudo, eu quero mostrar para vocês o meu Pokémon inicial. Acho que vocês já viram aí no início, mas o meu Pokémon inicial é o Eevee Shine. E uma coisa que vai ser bem divertido, galera, é porque eu não sei para qual Pokémon o Eevee vai evoluir. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas o Eevee tem várias evoluções. Evoluções de todos os tipos. Então vai ficar meio que uma incógnita, uma dúvida para saber qual esse bichinho aqui vai virar. E eu quero que vocês comentem aí qual evolução você quer que o meu Eevee vire. Mas para começar da melhor forma, né? Vamos ver aqui a Nature do meu Eevee. Que no caso ele é Modeste. Ele tem alguns ataques, tipo esse covete aqui. O Tail Whip. Sun de ataque e o Creak de ataque, que é o ataque rápido. E outra coisa que eu tenho também é essa minha câmera digital aqui. Que eu já vou aproveitar e vou tirar uma fotinha aqui do meu Eevee, galera. É, e eu não tenho material para tirar a foto do Eevee, cara. Eu ainda estou pobre. Oh, mas eu já acabei avistando algo bem interessante por aqui, ó. Logo no começo eu achei aqui uma Bitblock. Nem sei para que serve. Eu não vou perder tempo e já vou explorar uma... É, já foi explorado. Já foi explorado. Eu tenho que tomar muito cuidado, rapaziada. Porque se alguém me desafiar para uma batalha Pokémon, eu não posso correr. E se eu perder essa batalha, eu posso perder um Pokémon. Porém, o inicial não entra nessa regra. Então, é impossível eu perder meu inicial. Ele vai ficar comigo do início ao fim. E como o meu objetivo é derrotar nada mais a da menos que o campeão, o Ash Ketchum. É bom já me preparar para começar a ficar forte, cara. Até porque, meus amigos, tempo é dinheiro. É nada, é nada, Crazy. Ah, mano. Até você está aqui, cara. Para mim é uma surpresa você estar aqui. Você não estava no último. É verdade, né? Eu sou participante novo, meu parceiro. Mas que feliz que você está aqui, cara. Ó, antes de tudo, eu posso ver seu inicial, mano? Pode, ó. Vou passar ele aqui, ó. Toma, o Cardate. Não, ele é da nova geração, não é? Sim, sim. E, mano, acabei de descobrir que eu vou ter que fazer uns negócios para evoluir ele muito difícil, mano. Ah, ele tem duas formas para evoluir, não é? Aham. Cara, o meu Pokémon também tem várias formas para evoluir, sabia? Deixa eu ver qual que é o teu. Toma aqui a lenda. Ah, o Eevee. Ah, eu sabia que era então, porque tinha várias formas. Você curtiu, né, canária? Curti. Mas, tipo assim, você vai escolher qual forma dele, mano? Cara, é que, tipo assim, eu não sei. Eu vou deixar como uma incógnita, ele vai escolher qual evolução ele vai ser. Hum, entendi. Entendeu? Então, tipo, ele vai ter a escolha própria. Mas assim, ô, Golden, o que você acha de a gente fazer uma batalhinha de início? Só porque eu sou novo, quero conhecer tudo, mano. Pode ser, pode ser. Então demorou. Ó, então demorou. Vou jogar aqui meu Pokémon, só jogar por cima. Vixe, Golden, seu Pokémon é de fogo, né, cara? Então é normal, né? Ah, o meu é normal, mas você já deixou ele num burnage, cara. Ah, mano, eu acho que eu vou perder, velho. Eu não sei se... Cara, eu sei que pelo menos o meu é mais rápido. Tá, isso é verdade. Mas, então, eu não sei se eu vou ganhar ou não. Eu acho que vai, eu só tô com 12 de vida. Nossa, eu também tô com um pouco de vida, tá? Eu tô com 5 só. Eu tô com 7. Ah, cara, eu só ganhei porque o meu Pokémon é mais rápido, Golden. É, pois é. Ó, mas é o seguinte, ó. Pode falar. Já que você é novo aqui, ó, eu vou te dar isso daqui que eu peguei ali, ó. Pra fazer o trabalho já. Uh, que isso, mano. Muito obrigado. Quando eu carregar aqui a minha energia, eu vou tirar uma foto sua, então, beleza? Beleza. Olha aqui, porque é síndrome de Peter Parker, né, mano? Agora eu tenho que curar meu Pokémon. Valeu, Golden. Pô, muito massa, galera. Até o Golden tá aqui na nossa série de Poké Squad, mano. E é verdade, mano. Eu sou um novato, né? Até porque o Golden já participou das outras Poké Squad e eu não participei de nenhuma. Mas, beleza, galera. Agora que eu já curei meu Pokémon, tem um mini problema. Até porque o meu Eevee, ele é nível 5. Mas, eu não sei se vocês sabem disso, o Eevee só evolui no nível 50. E, meu Deus, eu achei outra pessoa conhecida, cara. Ele tá batalhando. Meu Deus do céu. Cara, eu sabia que você ia pegar o Hewlo, velho. Mano, qual foi? Você tá me espionando, cara? Não, eu não tô te espionando. Tipo, eu tava passando e eu vi você. Mas, eu desafio você acertar meu Pokémon inicial. Deixa eu ver... Você tá olhando? Você tá olhando? Não, não tô, não. Você tá olhando? Ah, eu não sei. Conta aí. Vai, mostra teu Pokémon aí. Mano, meu Pokémon inicial é o Eevee, cara. Uma Eevee. Nossa, mãe. Qual das evoluções você vai pegar dela? Você até em mente já? Não, eu vou deixar ela evoluir, tipo, por querer, tá ligado? Cara, o que ela quiser virar, ela vai virar. Bacana. Ô, aproveitando, já que eu te encontrei e a gente já é parceiro, vem aqui me segue, me segue rapidão. Cara, eu tô vendo que coisa boa não vai vir, né, velho? Vem cá, sussua, sussua pra eles escutarem. Eu tenho um plano pra gente fazer. Um plano? Será que é o mesmo que eu tô pensando, cara? Mano, você tá ligado que, tipo assim, se a gente batalhar com o pessoal, a gente pode roubar um Pokémon deles, né? Sim, sim. Eu já tô querendo criar um time de pessoas pra gente sair roubando um Pokémon de geral. Cara, você acredita que eu tive a ideia de fazer a Equipe Rocket? Tipo, até fazer uma base secreta? Então, só que não pode ser a Equipe Rocket, tem que ser outro nome, o nome mais legal. Sei lá, a gente acha o nome mais da hora, mano. Tá, vamos, 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 vamos então deixar esse time já meio que formado, eu e você? Vamos, vamos, roubar o Pokémon de todo mundo. Fechou, fechou, fechou. Eu tô pensando em recrutar uma pessoa que eu vi ali atrás ali passando, olha lá, olha o amelhante ali, ó. Cadê? Eu não tô vendo. É o Rigops ali, ó, vi ali atrás. Ah, o Rig, caraca, pode ser, né? Tu parceria aqui tá a mil então, hein, cara? Então, fechou. Vamos deixar isso aí no segredo, ele não conta pra ninguém. Cara, eu só não vou registrar isso porque eu tô sempre nada pra tirar foto, senão eu tiraria uma selfie da nossa parceria, cara. Relaxa, cara, a gente faz isso aqui agora, aqui, ó, relaxa, pum. Aí, ó, não seja por isso, já bora começar a registrar o nosso time, porque isso vai ser uma coisa muito da hora. Nossa, sério? Papel. É só eu colocar papel na câmera? Não, agora é só você tirar foto já. Ah, que da hora, cara, deixa eu ver. Aí, tira uma foto minha aqui, pra ficar de recordação. Mano. Tira aí, tira aí, tira aí. Olha aqui, olha aí, que lenda, mano. Ai, beleza, primeira pessoa da equipe, hein, o fundador da equipe. Agora eu vou ter que tirar uma turma pra essa câmera aí. Devorou, vou te prestar aqui e toma o papel. Valeu, vou começar a formar aqui a nossa equipe, porque isso vai ser interessante. Faz uma pose legal aí. Aqui, ó, é assim, ó. Aí, aqui, ó, pega. Vê se você achou que a foto ficou boa. Deixa eu ver. Nossa, ficou muito mídia, cara. Beleza, mas deixa comigo essa foto aí, só pra eu já ir deixando os membros salvos aqui pra gente. Excelente, aí você fica com todos os membros aí na sua mãe e vai mostrando. Olha o tanto de pessoas que tem na nossa equipe. Então, por enquanto, vai ser eu, você e o Rigop, você e eu vou tentar recrutar agora, tá? Demorou, então vai lá falar com o Rig. Tamo junto, Alexei. Por que socorro, cara? Ô, 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 o Alexei quer falar com você, mano. Ih, ele tá te seguindo? Corre, corre, corre. Não deu tempo de você correr, né, cara? Não deu, velho. Ele tá vindo atrás de um pokémon desde o spawn. Cara, esse pokémon é um Froak, velho. Ele é muito visado, cara. Não, ele tá me atacando toda hora. Nossa. Ô, Rig, a gente tem assuntos delicados, cara. Como assim, assuntos delicados? Calma aí, deixa você batalhar, que a gente tem que até entrar em um lugar pra ninguém ouvir essa conversa e falar bem baixinho. Eu fui derrotado, agora dá pra falar. Tá, vem aqui, vem aqui, ó. Vamos nessa caverninha aqui, ó. Nessa, daqui, ó. Tá, mano, olha esse ratatá. Calma aí. Aí, Rig, ninguém tá olhando pra nós, não? Não acredito que não, a gente. Ó, isso, fica no shift pra falar baixinho assim. Aí, Rig, fica até assim pra falar baixinho, cara. Tá, não tem ninguém observando. Relaxa. Não, então, o Alexei tá com o plano... É só eu, tô aqui, eu sorrindo. Ah, olha aqui, Chico. É só falar, né, é só falar. Exato momento, mas já que você chegou, pode fazer as honras. Rig, ó, você tá ligado que se a gente batalhar e conseguir ganhar, a gente pode roubar um pokémon do pessoal, né? Eu não sabia disso, agora que eu tô sabendo. Então, eu tô formando um timezinho aqui pra gente meio que fazer isso aí com mais eficácia, né, pra gente se juntar e atacar o pessoal. E até agora os membros aí, eu e o Crazy. A gente ficar roubando pokémon? Exatamente, é tipo uma equipe Rocket, mas não é, exatamente. Vamos ser melhor, vamos ser melhor, cara. Vamos muito melhor, muito melhor que a equipe Rocket. E eu já vou estragar, sendo mal. Você vai aceitar isso aí, essa proposta? Eu aceito. Posso fazer a boitona isso aí? Já faz, já faz aí, pra deixar a gente. Faz uma pose aí, parceiro. Faz essa pose, Rigon. É, Fih, é foto dos membros agora, do nosso time. Só que não tem nome ainda, a gente vai rolar. Nossa, calma aí, ficou mídia, olha isso. Pega aí, nossa, ficou da hora, hein. Ó, ficou bonita, ficou bonita. Aí, deixa comigo aqui, tá essa foto aí. Por enquanto, não tem nada construído não, tá, galera? Mas vamos deixar assim, digamos que a gente tem um time até então. Mas não vamos contar a pessoa não, tá, deixando o segredo. Não, é segredo. Já vamos fazer o preparo, tá ligado? Fechou, vou sair aqui no fininho. É isso aí, ô, Rig. Oi, oi, oi. Você curtiu isso? Eu gostei, véi. Que rock, desenhação. Ô, como vai ser o nome? A gente nem viu. Então, a gente tem que ver o nome depois, tá ligado? Mas eu acho que você vai recrutar só mais uma pessoa, cara. Ah, tá, beleza. Então a gente vai vendo o nome e eu já vou preparando pra lá na parceira do mal. É, eu também vou preparar. Vou até fazer uma base secreta pra nós, cara. Boa, boa. Então, ô, Rig, só que não é bom a gente ficar, tipo, muito perto assim. Eu vou sair de fininho, como se nada tivesse acontecido. É verdade, eu fiz que você nunca me viu. Demorou, tamo junto. Isso daqui é a Poké Squad, cara. Estamos começando da melhor forma. Já cometendo peripécias, fazendo time e armando tudo, cara. O único problema é que eu só tenho um Pokémon level 5 e ainda não tenho Pokébola. Então hoje a gente tem dois objetivos a ser concluídos. Que o primeiro deles é conseguir Pokébola. E o segundo é capturar um Pokémon com as Pokébolas que a gente conseguiu. Tá, então eu só preciso realmente encontrar uma vila pra estar encontrando alguma Pokébola, cara. Porque até o craftar eu precisaria de ferro. As apricornis eu já tenho, mas eu ia precisar muito de ferro, cara. E eu não tô muito afim de ir atrás de ferro agora não, mano. Eu acho que é mais lucrativo eu encontrar alguma vila NPC por aí e encontrar Pokébola do que eu sair buscando ferro. Bom, galera, aqui na frente eu acabei de avistar algumas coisas bem interessantes. Tipo essa casa aqui que eu não sei o que que é. Um ginásio Pokémon e uma vila NPC. Ou seja, aqui só tem coisa boa. E é por isso que eu vou estar dando uma explorada primeiramente pra ver que casa é essa daqui, cara. Eu nunca vi uma casa dessa, então é tudo bem interessante pra mim. Beleza, vamos entrar aqui. Tem um... Oh, deve ser de missão. Uma casa do Pixelmon, cara. Tá, interessante. Vou ver se tem mais algumas coisas, né? Ah, tem negócio pra eu procurar meu Pokémon. Tem um PC aqui também. Ó, tem algumas molduras, comida. É, e mais nada de tão interessante. Só essas headstones aqui que eu vou pegar porque vai saber que vai ser útil, né? Bom, mas de resto não tem nada de tão interessante não. E é um quarto bem bonitinho, cara. Caraca, tem um PC. Gostei. Oh, e aqui em cima ainda tem um andar de cima que eu nem tinha visto. E tem muitos baús aqui. É, mas eu acho que não vai ter nada... Uh, tem esse Repel aqui que é muito bom. E eu acho que não tem mais nada de tão útil não. Oh, esse Essenso também é bom. É, é bom pegar bastante coisa sim, galera. Tem bastante coisas boas, cara. Mas agora eu acho que eu já lutei tudo. Só pra ter certeza, é, lutei tudo. E graças a essa casa aqui, eu consegui bastante loot. Em apenas uma casa, eu lutei bastante. Pra vocês verem como tá boa a nova atualização do Pixelmon. Beleza, mas vamos continuar explorando, né? Até porque aqui tem bastante casa. E aqui embaixo já tem até uma escadinha pra uma casa NPC. De frente com ginásio? Pô, vai ser a casa que eu vou entrar, mano. Já tá até aberta. Oxi! Oxi! Simplesmente a porta aberta e sete fastball, cara. Que isso, mano? Eu acho que a pessoa que entrou nessa casa aqui tinha algo melhor do que sete fastball. Porque, meu Deus do céu, deixou o Pokébola pra trás. Então, dos nossos dois desafios, eu já consegui cumprir o primeiro. Que é conseguir Pokébolas. Mas peraí, você que tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa o likeão agora. E assiste o vídeo até o final, porque eu vou tá pegando um Pokémon muito bom. É sério. Vocês têm que ver o Pokémon que eu vou capturar ainda hoje. Mas beleza, vamos continuar então aqui explorando essa vila, né? Vai saber ter mais coisas pra lutear. E aqui já tem um shopping Pokémon. Talvez eu possa vender alguma coisa. Ó, vende Pokébola e eu consigo vender Apricórnios? Ah, não. É só pra comprar. Será que essa é a de vender? Não. Aqui é realmente, ó. Pra comprar e aqui pra vender. Cara, eu vou ver se eu consigo dinheiro vendendo Apricórnios, velho. Ó, quatro Apricórnios eu já ganho 40. Sete aqui eu ganho 70. E isso daqui vale muito. Será que eu já consigo comprar uma Pokébola? Não consigo comprar uma Pokébola, cara. As coisas é realmente muito caro. Então eu tenho que juntar mais dinheiro. Então por isso que vai ser bom continuar luteando. Aqui tem um Poké Center, né? Mas, pô, não vai ter nada no Poké Center. Só essa mulher que é a mais maravilhosa do mundo. E aí, meu mano, como você tá? Cara, boa tarde. Ai, deixa eu te falar uma parada. Eu tô fotografando a galera com o seu inicial do lado. Eu queria saber se eu podia fotografar o teu também. Ô, cara, com certeza. É um trabalho nobre desse. Obrigado, mano. Faz uma pose aí bonitona com ele e vamos lá. Demorou. Assim tá bom? Olha, eu acho que ficou perfeito. Olha aqui. Deixa eu ver. Que isso, mano. Você é o melhor fotógrafo do mundo, cara. Que isso, que modéstia. Obrigado. Ô, tamo junto, mano. Quer uma duplicada dela? Ô, por favor, cara. Tá na mão, meu mano. Muito obrigado, tá? Que isso. Vou até te dar um presente, ó. Esse daqui, ó. Serve pra quando tiver Pokémon te enchendo o saco, ó. Ah, pô. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Tamo junto, mano. Ô, Grace, muito obrigado, mano. É nóis, velho. Valeu. Caraca, mano. Tem pessoas muito gente boa aqui no Poké Squad. Que isso? Vem uma fotografia do meu inicial, cara. A gente ficou muito linda. Tá, gostei. Gostei dele, mano. Agora vamos só continuar lutando aqui essa vila, né? Caraca, velho. Ô, tô feliz, mano. Que isso? Os caras mó humildes. Tá, mas pelo que eu vi, não tem nada aqui nessa vila, cara. Então acho que chegou a hora de eu capturar o meu Pokémon, né? Mas beleza. Eu tenho que encontrar um Pokémon muito bom, cara. Até porque ele vai ser meu segundo Pokémon do time. Então ele tem que ser um Pokémon maravilhoso. E pra você que tá assistindo o vídeo, eu desafio você que tá assistindo a comentar o Pokémon que eu tô indo atrás nesse exato momento. E é exatamente nesse bioma aqui que o Pokémon que eu quero capturar se localiza. E é sério, mano. Vocês não fazem ideia do Pokémon que eu tô atrás. Eu tenho certeza disso. Já entrei em batalha aqui com o Pokémon que eu quero capturar. Então eu vou tentar soltar um ataque. Como é level bem mais alto que o meu, com certeza eu vou conseguir capturar, né? Até porque o Pokémon que eu quero é o Magikarp. O Magikarp até o nível 21 não tem ataque. Então eu consigo ficar... O quê? Esse Magikarp tem ataque. Tá, então quer dizer que é até melhor do que eu tava pensando. É, eu vou ter que jogar. Vou ter que jogar a Pokébola, galera. Vou jogar a Pokébola, mano. E que eu capture, por favor, cara. Beleza, eu não consigo ver a Pokébola. Tá girando. Ah, cara. Tá, vai ter que ser na sorte, galera. Vai ter que ser na sorte, mano. Eu tenho que ver se eu lembro qual é também. Achei. É essa pilantrinha aqui, ó. Beleza, joguei a Pokébola. Espero que eu capture. Ih, capturei! Ih, capturei, cara! Caraca, eu não botava fé. Eu não botava fé, de verdade, mano. Eu não botava fé, cara. Que isso? Capturei aqui, mano. Uma Magikarp, cara. Nível 18. Deixa eu ver aqui a Nature's Status. Ô, Jolie. Aumenta o Speed. E que isso? É uma boa, é uma boa. Até porque dá pra usar bastante ataque físico ao invés de esse pré-ataque. Porra, muito boa, cara. E ela realmente tinha o Tackle, velho. Que da hora, mano. E agora, com a minha Magikarp, eu consegui capturar o meu primeiro Pokémon. E agora eu tenho dois. Mas vocês devem estar se perguntando. Por que eu capturei uma Magikarp? E a resposta é bem simples. Pra quem não sabe, o Magikarp vira Gyarados. Um de Pokémon mais fortes de todos. E é apenas no nível 21. Ou seja, o meu Magikarp tá no nível 18. Lupando três níveis, eu já consigo um Gyarados. Aí eu vou conseguir colocar os meus planos em ação. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Poké Squad. E hoje é o dia que nós vamos fazer peripécias, galera. Hoje é o dia que eu quero roubar algum participante. Até porque eu não sei se vocês sabem disso. Mas se eu chamar algum youtuber pra fazer uma batalha Pokémon, ele não pode recusar. E se eu ganhar dele, eu posso estar roubando um Pokémon dele pra mim. E é por isso que a gente vai atrás de fazer isso hoje. Até porque aqui na Poké Squad tem mais de 20 youtubers. É sério, tem muitos youtubers. O único problema é que eu tenho, tipo, uma Magikarp, uma Eevee... E o sonho de roubar algum Pokémon, cara. Bom, mas eu posso falar pra vocês que essa Magikarp vai ficar muito forte. Até porque ela tá no nível 20. Ou seja, se eu ganhar mais um level com ela, ela já consegue evoluir. Eu vou até aproveitar que eu tô aqui no mar, que tem bastante Magikarp. Eu vou tentar encontrar alguma Magikarp. Que isso? Olha o tamanho desse Pokémon aqui, cara. Meu Deus do céu. Tá, mas eu vou tentar encontrar uma Magikarp que seja um level um pouco alto. Tipo essa daqui, que era J15. E vou derrotar ela. Que aí desse jeito, pelo menos, eu consigo pegar um pouquinho de XP. Como ela não ataca, né? Vou até derrotar ela com a Eevee. Talvez minha Eevee dê até um pouco mais de dano com um ataque rápido. E agora eu vou ter que ficar repetindo esse processo. De ficar derrotando a Magikarp. Nossa, galera! Eu achei logo uma maçã dourada, cara. Talvez pra vender eu ganhe mó grana, velho. Ah, deixa eu continuar explorando aqui, que também tem alguma coisinha. E eu quero ver o que que... Ah, é uma Raid. Uou! Calma aí que eu tô tomando dano. Eu acho que esse daqui é uma Raid, galera. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa Raid. Eu não sei se dá pra pegar... Dá pra entrar na Raid. Dá pra entrar na Raid. Mano, eu vou tentar entrar com a Magikarp. É uma Raid nível 2. Se eu derrotar, eu vou conseguir muitos itens que possam me ajudar a evoluir meu Pokémon. O difícil vai ser eu derrotar, né? Nossa, já tomei um ataque hit. Nossa, galera. Que minha equipe seja boa pra derrotar esse Pokémon, cara. Nossa, a gente não vai conseguir. Todos perderam. É, impossível fazer uma Raid agora. Pô, mas já tem gente construindo coisas aqui, galera. Pô, que da hora, mano. Olha o tanto de Apricorn. Será que já tem aqui uma casa onde eu posso estar vendo se tem item? Galera, aqui em um dia já tá evoluindo bastante no servidor, ó. Já tem aqui um PC. Tá, mas no PC não tem nada de tão interessante. Tem aqui alguns baús. Ô, ô, ô. Coisa do baú, hein, galera. Tem fotos. Raid? Que susto, mano. Eu tava só querendo saber quem mora aqui, cara. Foi mal essa casa? Ah, não, pô. É a casa do Dan, deixa eu pegar uma foto. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Não, não acho, mas é o Dan que mora aqui, pô. Ah, que da... Mano, eu tava aqui perdido no mapa e só encontrei essa casa. Falei, de quem será que seja? Eu achei que era sua, cara. Não, não é minha não, pô. Tô aqui só de passagem mesmo. Ah, já que nessa, eu vou voltar a roubar aqui os itens, mano. É zoeira, não. Tô roubando nada não. Tá certo, né, pô. Você deve tá roubando mais que eu aqui as coisas, mano. Eu não. Tô fazendo esse tipo de coisa, não. Ah, já que você não faz, eu faço menos ainda, cara. Você já tem quantos pokémon? Mano, eu tenho no total, eu tenho seis. Nossa, eu só tenho dois, mano. É o Magikarp e uma Eevee, olha isso. Ah, o bom da Eevee é que você pode transformar qualquer pokémon, né? Tipo, qualquer elemento. Só que eu vou deixar ela evoluir no natural. Se ela quiser virar, ela vai virar. Ah, tá certo. Bom, mas assim, eu tenho que evoluir minha Magikarp. Minha Magikarp não tá nem com vida. Eu vou atrasar um cento pokémon pra curar ele, cara. Vai lá. Ó, se eu não me engano, tem um pra lá, naquela direção. Ah, beleza então, mano. Valeu. Desculpa aí qualquer coisa, cara. Nada, pô. É, nós. Caraca, galera. Eu fui pego no flagra roubando, mano. Que absurdo, velho. Que absurdo. Beleza, curei aqui meu pokémon. Agora eu posso estar voltando a evoluir minha Magikarp. Até porque só falta um nível pra ela evoluir. Mas o difícil é conseguir esse nível. Então começou o meu processo. O caminho mais difícil e demorado. Porém, eu sabia que não tem erro. Que, no caso, é ficar lutando contra pokémons level mais baixo do que o meu até evoluir a Magikarp. Galera, tá evoluindo, rapaziada. Minha Magikarp começou a evoluir, mano. Passou de nível. Nossa, olha o tamanho que ela tá ficando, velho. Que isso. Boa. Virou um Gyarados, velho. Se liga. Agora, será que eu consigo nadar no Gyarados? Consigo, ó. Nadando no Gyarados, cara. Eu sabia que a Magikarp ia ser um pokémon muito útil, galera. Até porque, olha aqui o tamanho dela. Agora que ela virou Gyarados, né? O Gyarados. E vamos ver se ela ganhou alguns ataques aqui, ó. Moves, Bite. Ó, Waterfall, Daikon, Splash. Ou seja, a Magikarp já conseguiu evoluir e ganhar alguns ataques. Então, o nosso primeiro objetivo do dia foi concluído. Porém, temos mais uma missão difícil. Que, no caso, é capturar um pokémon forte. E eu posso aproveitar que tá de noite, né? Porém, eu tenho aqui 7 Gratibol e 5 Vestibol. Ou seja, eu tenho um total de 12 pokébolas e um sonho, cara. Que é capturar um pokémon forte. Mas assim que tá de noite, se eu vim aqui no bioma de Plains, eu consigo encontrar um pokémon que ele é bem de boa, cara. E a raridade desse pokémon é apenas 40%. Ou seja, ele tem 60% de chance de tá spawnando durante a noite. Vai ser só procurar ele, então. E, galera, eu já tô vendo ele aqui pelo mapa, mano. Como eu falei, ele é bem de boa de spawnar. E você que tá assistindo esse vídeo, eu desafio você a comentar qual pokémon tá atrás, cara. Ele já tá aqui na minha frente. Que, no caso, é o Mr. Mime, mano. Ele é um pokémon do tipo psíquico e fada. No nível 34, ou seja, um nível bem de boa pra capturar, até porque eu tenho o meu Gyarados. Só que eu acho que, mesmo assim, vai ser difícil. E eu acho que ele vai ser um pokémon bem útil, assim, pra início, cara. E ele também é um pokémon bem comum, ele é um pokémon que nasce bastante no Pixelmon. Tanto que aí na tela tá mostrando a raridade dele. É uma raridade bem tranquila. Eu vou tentar tá capturando ele, cara. Eu vou tentar capturar ele aqui, ó. Talvez soltando um Bite aqui nele, que vai dar um dano. Boa, dei aquele dano legal, favorável nele. Vou usar um Waterfall agora. Beleza, tá com a vida aqui amarela. Cara, vamos jogar essa Grash Ball aqui nele, mano. Tentar capturar o meu Mr. Mime com a Grash Ball. E se eu capturar, meus amigos, eu vou tá muito feito, velho. Ai, tenso. Tirou mais uma. Peguei de primeira. De primeira. Nossa, consegui capturar, galera. Capturei o Mr. Mime de primeira. Cara, eu tô impressionado, mano. Eu tô impressionado. E é por dois motivos. Um dele, que spawnou muito rápido, mesmo sendo um pokémon comum. E o segundo motivo é que eu consegui capturar de primeira, cara. Deixa eu ver aqui os ataques desse Mr. Mime. Ó, ele é dócil, então é uma nature attack legal. Ele tem muito SP ataque. E o move dele, Skrip Guard... É, ele não tem uns ataques tão bons, cara. Na real, ele não tem nenhum ataque ainda aqui, cara. Beleza, tô aqui curando meus pokémons. E agora eu posso tá indo de encontro de tentar ganhar um ataque com o Mr. Mime. Aproveitar que tem muitos treinadores por aqui. Ó, mano. Um Forfet de Galar, cara. É o de Galar, é o de Galar. Eu vou tentar pegar ele, mano. Cara, eu vou tentar pegar esse bicho, mano. Eu vou tentar pegar um Forfet de Galar. Que agora, quanto mais pokémon eu tiver, vai ser mais fácil de eu roubar. Peguei de primeira? Peguei de primeira. Ah, seria um sonho, né, pegar de primeira. Tá, vou tentar ir tobatalhar com ele. Usa um Bite aqui. Acho que vai... Não deu dano. Então vamos waterfall. Uh, ele tá com pouquíssima vida. Pouquíssima vida. Ah, esse daqui vai ser um pokémon um pouco mais difícil, galera. Um pokémon mais enjoado, mano. Mas espero que esse daqui pelo menos tenha ataque, né? Tá usando o Detect. Cara, se ele não atacar, eu tô começando a ficar com medo dos meus pokémon nenhum que ataque esse cartão dele. Ó lá. Free Culture, mas não é efetivo. Tá, pelo menos esse daqui tem ataque, cara. Forfet de Galar. Pokémon bem interessante pra início. Peguei. Pô, peguei aqui o Forfet de Galar. Que eu não me decepcione, por favor. Calme. Nossa, um tipo lutador já horrível essa nature. Detect, Free Culture. Ah, ele tem uns ataques interessantes até. Tá, vamos curar ele. Vamos tentar derrotar um treinador pra já ir atrás de roubar um pokémon, cara. Só espero que por aqui tenha os treinadores ainda, ó. Aqui eu acho que é um treinador. Não, não é um treinador. Sei que pra lá tinha. Então eu vou seguir em sentido pra lá. Se eu conseguir lutar pelo menos contra um treinador aqui do mod, eu já consigo ver o meu nível de força. Cara, eu acho que esse treinador desespawnou, mas por aqui na vila tem alguns treinadores, né? Tem até esse ginásio aqui. Eu vou tentar até enfrentar um treinador daqui, ó. Level 50, level 40 e level 30. Cara, pé no level 30, mano. Vamos tentar então derrotar esse daqui do level 30. Vou estar usando aqui o copy. Nossa, vai ser difícil. Mr. Marm sem ataque vai ser um pouco complicado. O que o Mimic faz? É, o Mimic eu não sei o que ele faz. Eu vou até tirar o Mr. Marm do jogo, galera. Pra ver se ele ganha pelo menos um XP pra liberar um ataque novo. Vamos lá, Guiarados. Carrega nóis aí. Carrega nóis aí, pai. Boa. Se eu aguentar mais um ataque. Lendário, lendário, lendário. Boa. Muito XP. Veio uma Ekans aqui agora. Mas aqui se ele ganhasse da Ekans também, ia se pedir demais. Vamos lá, Forfetch. Mano, o ataque do tipo voador vai dar muito dano na Ekans. É, não iria dar muito dano. Eu não consigo enfrentar eles ainda não. Porém, eu vou aproveitar e vou curar meu Pokémon. E já vejo aqui na loja se tem algum TM pra eu estar aprendendo. Ah, meu amorzinho. Ah, eu amo a Enfermeira Joy, cara. Ela é a personagem, mano, mais linda de todo Pokémon. Cura eu aí, por favor. Roubaram o Healer dela. Nossa, roubaram o Healer dela, mano. Que isso, cara. Tá, mas vamos ver se aqui pelo menos eu consigo comprar um TM, né? Olha, eu posso vender uns itens bem interessantes. Mas pra comprar aqui não tem nada. Vamos ver se aqui tem alguma coisa pra comprar. Nada de tão interessante também. Mas, galera, aqui eu achei um Move Tutor, mano. Será que ele coloca ataque aqui no meu Mr. Ah, ele coloca ataque. Mas é bem difícil dele colocar ataque, né? As coisas aqui que ele cobra é bem impossível de se conseguir. Deixa eu ver se eu consegui mudar. Não mudou, né? Não muda. Caraca, eu tô com os ataques bem ruins. Pro Mr. Marmy, galera. Pô, vai ser uma missão praticamente impossível de roubar um Pokémon. Mas eu tenho fé. Vou tentar roubar, cara. Vou tentar roubar. O problema é que nesse momento aqui no servidor só tem pessoas perigosas, cara. Olha isso. O Droidek eu não faço ideia de como ele esteja. Então vai ser arriscado eu roubar ele. O Alexei e o Rigopes são meus parceiros. Então eu não posso roubar eles. O Zaniral tem um canal só de Pixelmon. Então seria doido eu tentar roubar um Pokémon dele agora. E o Rafa, pelo que eu conversei, já tem seis Pokémon. Então eu também não teria chance. Então sobrou uma alternativa. Que no caso é esperar alguns novatos, tipo eu, e tentar roubar eles. É isso que eu vou fazer, cara. Rapazera, eu tô vendo uma coisa ali bem intrigante, mano. Ele é um dos novatos. Ele é um dos novatos, mano. Ele tá evoluindo o Pokémon. Você já pensou roubar o Pokémon bem na hora que ele tá evoluindo, mano? Tá evoluindo o Pokémon aí, meu parceiro. E aí, Crazy, de boa? Deixa eu ver ele. Calma aí, traz ele pra cá. Olha esse aqui, mano. Nossa, tá lindão, hein, meu parceiro. É, mano, esse aqui é da hora, viu? Agora foi eu tô com uma zona avalha, parece, sei lá. Você tem quantos Pokémon aí? Mano, eu tô com quatro atualmente. Cara, eu tô com quatro também. Level baixo, é arriscado. Mas o que você acha de nós fazer uma batalha? Uma batalha pra ver quem roubar o Pokémon do outro? É isso aí mesmo, mano. Ah, interessante, hein. É que Crazy, já roubaram o Pokémon já, velho. Já te roubaram o Pokémon? Já me roubaram já. Quem roubou? Alexei. Ah, que pilantra, cara. Mas aí, você aceita essa batalha? É, não tem como não aceitar. Vamos fazer essa batalha? É, vamos logo, bora. Calma, gente, eu só vou fazer aqui um teste. Nossa, eu ia falar assim, eu só ia pegar outro Pokémon aqui por desencargo, mas eu vi que era um Pokémon nível 5, mano. Aí nem vale a pena. É, e já pensou que eu pego isso aqui, cara? Se eu pegar, é porque ele que vai me trazer a vitória. Uma Great Ball ainda? Não, não peguei. Eu não tenho nem Pokébola, eu tô muito pobre, cara. Mas beleza. Ó, vou jogar aqui. Olha, tem um pouco PC aqui, ó. Mano. Ó, ajudar você. Eu tô querendo te roubar e você tá querendo me ajudar, cara. É, é a vida, né, velho? Beleza, ó. Vou colocar, então, meu primeiro Pokémon. Tá, pô, João, o Garadus? É, então, mas ele é level baixo. Evolui ele agora. Ah, beleza, então. Nossa, arriscado. O pior é que eu nem conheço esse seu Pokémon. Sem o elemento dele, eu não sei nada. E eu também não vou falar, não. É, peraí, confia. Tô tá... Ixi, mano. Beleza. Ah, ataque de água pegou. Achei que eu não tinha pego. Tá confiante na sua batalha, cara? Pior que não, velho. Porque o Pokémon acabou de evoluir. Eu não tô nem um pouco confiante no meu também. Nem golpe ele tem direito ainda. Vai, Magikarp. Faz alguma coisa. Nossa, Magikarp. Mas tem ataque só, Magikarp? Você acha que tem? Tem nada. Caraca, mano. Você tá pior que eu, cara. É que esse Pokémon foi trocado. Porque o Alexei roubou, né? Ele trocou. Nossa, Alexei pilantrinha, cara. Por isso que eu não fecho com ele. Que isso? Ai. Tá, esse Pokémon eu sei que é bom. Esse aqui é meu último Pokémon. Esse é o último? Mano, eu não tenho ataque com esse. Mas eu vou tentar dar uma sorte. Caraca, Mr. Mime. É, o que eu pensei é o ataque. Só que o meu Mr. Mime nem tem ataque, mano. Então eu vou ter que só atacar o seu mesmo, tá ligado? Aí, ó. Você vai levar ele. Eu acho que eu não levo você na próxima. Ai, foi. Perdi. Não, não, não. Você perdeu? Perdi, mano. Ah, cara. Eu não queria fazer isso, mano. Eu gostei muito de você, né? Mas, infelizmente, eu fui contratado pra roubar Pokémon, cara. Contratado? Como assim? Mano, tem uma pessoa aí, tá ligado? Que falou que ia me dar algo se eu roubasse um Pokémon. E, meu amigo, eu vi que você tem um Pokémon da nova geração aí. Tá afim de passar ali pra mim, não? Oh, foi mal. Qual deles você tá falando? O meu inicial não pode dar, não. Esse novo aqui, o gafanhotão, tá ligado? Tá, pode ser o outro, então. Uma florzinha aqui? Aham, a florzinha mesmo. Joga ela aí, só pra ver se é essa mesmo que eu tava pensando. Que eu não conhecia. É que ela morreu, né, véi? Ah, é verdade. Mano, então vamos no centro Pokémon ou lá no spawn? Ó, a minha casa aqui perto. Então, aqui eu centro Pokémon. Vamos aqui, a gente já faz essa troca. É, que é uma vila. E eu vou ter que capturar um Pokémon pra pegar o seu, né, mano? Que tristeza. Não, mas sei lá, que depois eu vou fazer o contra-ataque. Você vai querer me roubar um Pokémon também? Eu vou, eu vou, lógico. Você é desse jeito, você gosta de agir na vingança. Com certeza. Cadê? Onde tem um lugar pra trocar? Ó, fica ligado que em breve você vai ver o carinha diferenciado aqui na série, tá? O carinha diferenciado? É, fica ligeiro. Mano, você mora embaixo... Por que você me falou onde é a sua casa, cara? Agora eu posso vir aqui e te roubar tudo, mano. Mas se você fazer isso, eu vou ter que aguentar as consequências. Eu não vou roubar não, depois desse ameaça aí. É, fica ligeiro, filho. E é verdade, né, eu sou todo herói aqui, pá, eu não posso... Mano, você é a terceira pessoa que já me zoa nessa série. É sério? E tá no começo ainda. Nossa, cara, é verdade. Bom, curei aqui meus Pokémon, vamos pra trade aí. Aqui, ó, o Pokémonzinho. Ó, tô te dando Pokémon bom. O Pokémon é bom, mano? Ele é bom. E... Na onde? Por que você tem uma foto sua aqui, cara? Quero diminuir essa foto aqui, invadir a minha casa e chegar na foto. Você nem... Mano, eu vou fazer algo melhor, cara. Aí, pronto. Ah, não, não, sai pra lá, último. Aí, desce. Ai, calma lá, aqui. Eu vou um Pokémon pra você ainda. Caraca, então quer dizer que tá todo mundo vindo aqui te roubando, cara? Tá, o servidor tá contra mim, mas relaxa, daqui a pouco eu vou dar a volta por cima. Cara, mano, eu te desejo boa sorte, eu peço desculpa aí por ter te roubado, tá ligado? Mas é aquelas, pagando o bem que mal tem. Caso você queira me contratar pra fazer algum serviço, eu vou me esforçar e vou fazer isso, tá? Beleza. Mas deixa eu te perguntar, você pode falar quem contratou você? Cara, eu não posso, cara. Aí é contra os meus princípios. Beleza, mas dependendo de descobrir a qualquer hora. Então, tente descobrir, meu parceiro. E fique avisado que uma revolução pelo servidor vai vir, tá? Ah, pode ter certeza que eu tô no meio dela. Você vai fazer uma revolução também? Ah, eu vou, filho. Dependendo do que acontecer, eu vou. Cara, demorou então, eu vou embora. Valeu aí pelo seu Pokébolo. Tá bom, valeu, mano, valeu. Tamo junto. Mano, que carinha gente boa, velho. Eu tô com dó de ter roubado ele, ele tá mais ferrado que eu. E eu roubei, mano, de Pokébolo. E eu roubei desse cara. Ele não falou onde é a casa dele. Tá, mas eu consegui pegar esse Glimit, né, que é da nova geração. E ele é bem pequenininho, mano. Eu acho que ele é do tipo planta. Não, ele é do tipo poison. Oh, e pedra. Quê? Ancete Power? Rock Troll? Nossa! Esse Pokémon tem uns ataques muito cabulosos, cara. É, galera. Como vocês viram, né? Combinado, não é caro. Falei pro Alex e eu ir pro Rick que eu ia roubar um Pokémon. E eu realmente roubei um Pokémon. Eu acho que estamos começando a... Caraca, que aleatório. Eu te encontrei do nada no deserto. Cara, você acredita que era você que eu queria estar falando? Você tá brincando. Ô, eu tô andando pra caçar um treinador e você tá aqui, aleatório. Ô, ô. Que armadura maneira, viu? Gostou? Eu vou aqui pra você, se você quiser. Então, vamos lá. Lembra do nosso esqueminha? Lembro. Eu já comecei roubando todo mundo, cara. Mano, eu também já roubei um, cara. Eu roubei 30 Pokébolas e um Pokémon da nova geração muito boa. Tipo, ele é bem pequenininho, mas ele é bom, tá ligado? Mano, então você tá fazendo a juízo. Porque o Rick, ao invés dele roubar, ele perdeu o Poké, tá perdido? Nossa, sério? Não, mas a gente vai ter que ajudar ele depois a recuperar. Não, a gente recupera. A gente recupera. Cara, eu tô com um plano. Qual que é o plano? Eu vou fazer uma base secreta pra nós, porque eu acho que a gente vai ser visado já, hein, mano? Então, a gente já tem uma base, Chris. Já tem uma base que... Você não chegou lá ainda? Não, ainda não vi. Me segue, eu vou levar o celular. Beleza, cara. E falando nisso, eu vou tirar algumas Pokébolas, tá? Beleza. Como eu roubei bastante, toma aí, 18 Pokébolas pra você, cara. O cara fala que a boca é cheia. Como eu roubei bastante, eu tô com o que quer, ó. Mano, você acha que vai parar por aqui, cara? Vai roubar muito mais. Não vai parar nada. Já me segue, eu vou te levar lá na base. Demorou. Aqui, ó, me segue. Tem que subir por aqui, ó. Esse elevador, ó. Fazer por lá que você sobe. Beleza. Uh, o que é isso? Caraca, foi você que fez? Foi eu e o Rigops. Por enquanto, só tem a minha base e a dele. Já que é só nós três aqui. A do Rigops é ali e a minha aqui. Aí você tem que decidir qual que vai ser a tua. Cara, eu vou puxar, acho que pra algum lugar que tem espaço. É só levantar pra cima mesmo? É, ou aqui pra baixo, ó. Tem aqui pra baixo também, pode ficar bacana. Ah, vou fazer aqui embaixo, então. Sabe qual que é a ideia? Porque aqui nesse centro vai ser tipo uma sala de reuniões, sabe? O centro da nossa base. Aham, e onde vai ter a sala de roubos? Onde ainda vai deixar tudo? Tipo isso, entendeu? Aham, mas você... Nossa, caralho, isso tá muito sujeiro aqui, né, velho? Falando nisso, a gente tem que pensar em recrutar mais players também, tá? Porque só três, eu acho que dá pouco, tem que ser mais. Então, você já tem algum em mente? Mano, eu não sei. O Rig falou que tinha uma pessoa aí, sabe? Ele não me contou nada. Cara, a gente pode então fazer essa reunião, chegar os três já encurralando esse cara, ele vai ter que aceitar ou aceitar, mano. Beleza, então. Vamos fazer isso daí. Fala falar com o Rigolto primeiro. Demorou então, eu já vou começar a construir minhas coisas e é isso. Qualquer coisa que você precisar, só me chamar, mano. Eu vou fazer qualquer... É serviço pra nós. Também, meu herói. Caraca, nós temos uma base secreta. A gente tá roubando Pokémon e Pokébola. Eu vou nem precisar te levantar e ir embora, porque começou a Poké Squad de verdade. Estamos em mais um dia aqui na Poké Squad, rapaziada. Sem a nossa série de Pixelmon que vocês tanto amam. Como vocês sabem, aqui no servidor eu só estou fazendo peripécias. E hoje não vai ser um dia diferente. Hoje eu tenho o objetivo de fazer mais peripécias. Quero mostrar pra vocês que a nossa base tá evoluindo. Tanto que já tem bastante apricornis aqui. Tem uns baús com algumas coisas. E opa, equipe plasma, né? Com certeza já tô aqui com o meu peitoral da equipe plasma, que estava guardado. E aqui, se eu não me engano, é a parte do Rig, que ele construiu mais coisas. Até porque o Rigolto também faz parte da nossa equipe. E olha, ele já tá bem evoluído com algumas máquinas, com alguns baús. E tem até alguns itens interessantes. E ali na frente é a área do Alexei, né? Até porque tem um Creeper ali. Deixa eu mostrar pra vocês. A parte do Alexei é a mais avançada, a maior. E tem o Mr. Mime. Eu sei o que você fez. Pô, acho que tem gente lá atrás do Alexei, né, mano? Caraca. Mas olha o tanto de baú que esse cara tem, mano. Eu só não sei se tem muitos itens nos baús deles, né? É, mas tem alguns itens aqui bem interessantes. Ou seja, a nossa equipe plasma está evoluindo. A única parte que não tem é a minha parte ainda. Eu não construí nada. Eu tô bem preguiçoso. Porém, eu penso sim em fazer a minha parte. Eu penso em construir vindo pra cá, uma ponte vindo pra cá, interligando com essa árvore. Mas isso não vem ao caso. Porque hoje eu vou fazer uma base secreta. Sim, uma base totalmente secreta pra estar ajudando a minha equipe. E eu também tenho o objetivo de roubar mais uma pessoa. Pra mostrar que a nossa equipe manda no servidor. Então, pra fortalecer a nossa equipe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar roubar uma pessoa. E hoje é o dia que tem muitas pessoas aqui no servidor. Então, eu acho que chegando ao spawn, indo até o spawn, eu consigo tá roubando alguma pessoa. Sempre tem gente ali pelo spawn. Mas, por enquanto que eu não encontro ninguém, né? Eu acho que não custa nada dar uma olhada nessas coisas. Porque tem uns robôs. Ajude no evento. Olá, Crazy. Esses são os pokémons que você pode derrotar. Ah, então eu tenho que ir atrás desses pokémons aqui. Tá tendo um evento, cara. Que legal, mano. Mas isso não me interessa. O que me interessa é roubar pessoas. Aqui tem a loja do Wolf e do Trevor. Eles devem vender algumas coisinhas. Caraca. Até Master Ball, mano. Os caras tá bom. Tem uma casa. Será que tem alguma coisa pra eu pegar nessa casa? Só tem que tomar cuidado pra ninguém me ver, galera. Toma muito cuidado. Tá, aqui não tem nada. Toma cuidado. Tá, aqui. Opa. Pega esse metal. E pega a Safari Ball. Boa. Vou pegar alguns ferros também. Aqui embaixo não tem mais nada. Porém, aqui, galera, acho que tem algo. Não. É só esse lado aqui. Beleza. Vamos subir. Toma muito cuidado. Ai, a casa do Wolf e do Trevor, galera. Será que eles têm alguma coisa? Opa. Tá, eles não têm nada. Tem que sair sem deixar rastros. Quarto do Wolf também não tem nada. Beleza. Agora é bom sair fora. Já peguei pokébola mesmo. Que é o que importa. Ah, essa é a Shulker aqui. Eu acho que não tem nada de tão importante. Vou pegar mais algumas pokébolas. E eu acho que tá perfeito por enquanto. Primeira parte do roubo já foi concluída. Meu Deus, eu fiquei até tenso, cara. Mas por enquanto que eu não vi ninguém aqui no spawn, mesmo tendo muitas pessoas aqui no servidor, eu acho que eu vou testar a minha força. Aqui na frente tem um ginásio, onde tem três treinadores de pokémon. E eu acho que seria um ótimo treino eu conseguir batalhar com eles. Porque desse jeito eu vou conseguir testar a minha força e os meus pokémons. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Mas eu já tentei lutar contra eles e não deu muito certo. Mas agora eu tenho mais pokémon. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos começar aqui com o meu Mr. Mime. Vamos ver se eu já consigo lutar aqui. Tá, ele soltou um Raticate. Vamos soltar esse ataque aqui. E boa, consegui levar o Raticate. Vamos tentar levar esse pokémon aqui agora também. Tá, meu Mr. Mime tá bem, galera. Mr. Mime tá bem. Vamos testar aqui esse ataque do tipo Dark. Ele foi derrotado pelo Meow. Que vergonha. Ah, Gairos. Então eu vou usar aqui um Waterfall. Derrotei o Meow. E agora tem uma Fluffy, cara. Que isso? É, a Fluffy tem vantagem de tipo, né? Vamos trocar aqui um Kick Off. E derrotado. Tem mais pokémon? Que isso? Será que eu ainda não consigo derrotar, mano? Tá, nossa, nada de dano. É, galera. Eu acho que não vai dar muito bom, não. Porque só sobrou a minha Ivy. É, eu perdi a luta. Eu ainda não tô pronto pra enfrentar esses treinadores, não. Mas beleza, vamos voltar pro spawn, né? Talvez os treinadores reais eu consiga roubar. E aqui no spawn eu já tô vendo uma movimentação, cara. Pera aí, tem muitos treinadores por aqui. Deixa eu curar meus pokémon primeiro. Mano, eles tão conversando ali. Eu acabei de roubar eles, cara. Eu tô... É, vou colocar lá em casa. Vou ficar meio afastado. Boa, passei despercebido. Parada aí, meu amigo. E aí, Coisa 2007? É, sumida, hein, cara. Você vai me dar presente também, mano? Não, presente... Vou te dar um belo presente, mano. Um belo presente. O que que você acha? O que que foi? Vai, fala, Cris. Agora você já tá me deixando em pânico. Por que pânico, meu mano, Bruno? Porque você tá falando todo com voz destemida aí, falando como se fosse um vilão maléfico. É que eu fui contratado, Bruno, pra pegar um pokémon seu. Então, o que que você acha da gente fazer? Uma batalha valendo um pokémon. Cara, você vai... Como é que eu não vou para o meu pokémon? Cara, é que, tipo, você sabe que eu não sou de fazer essas coisas, mas pagando bem que mal tem, né? Ah, era essa frase que eu tava com medo de escutar de novo. Não, não. Então, Bruno. Eu fui contratado... Esse cara não. E eu preciso de um pokémon seu, cara. Eu até sei quem te contratou. Quem me contratou? Eu não posso revelar nomes, mas vamos ver se você realmente sabe. Não, essa frase eu conheço, Crazy. Tudo bem, Crazy. A gente vai fazer uma batalha. Mas vai usar todos os pokémons? Cara, o que que você acha de uma batalha com apenas dois pokémons? Pode ser. Tá bom, então. Eu concordo com você. Agora você vai me colocar em uma enrascada, né, Crazy? Não vou, cara. Com certeza eu não vou. Vamos. Beleza. Quando você falar, eu jogo o meu pokémon. Já joguei o meu. Uh, esse é seu inicial? Ai, Bruno, eu tô um pouco nervoso. Ai, vai, 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 vai. Cara, vamos, Mr. Mime. Faz a sua graça. Ah, não, eu conheço o pilantra. Ladrão. O que, pilantra? Eu não tô fazendo nada de errado. Bicho. Você quer roubar meu pokémon? Como você não tá fazendo nada de errado, seu ladrão? É porque eu fui contratado pra isso, Bruno. Ô, você tem mal sorte. Meu Flareon aqui não tem nenhum ataque que dá dano, tá? É sério? É sério. Nossa, então já vou aproveitar aqui, né? Muito obrigado por essa informação, Bruno. Você tem sorte, cara. Você tem sorte. Você não deixou meus ataques antes. Ô, a culpa não foi minha. Dança da chuva e agora eu acho que vai, hein? Pichão level 50 não consegue dar dano, cara. Eu nunca vi isso. Ai, Bruno, você sabe o que acontece agora, né, meu rei? Ah, Crazy. O que que acontece agora? Eu quero um pokémon seu, mano. Que pokémon você quer, Crazy? Quais você tem? Olha, honestamente. Eu tenho um Flareon. Eu tenho um Sizer. Um Tyranitar. Um Gyarados. Um Growlite. E um Umbron. E esse Umbron aí? Eu acho que ele tá legal, hein? Pilantra. Eu acho que... Ah, porque você viu na minha cabeça, né, seu pilantra. Sabe por quê, mano? Se liga, é o bom que eu já posso testar, porque... Olha meu inicial. Ah, cara, eu fiz tudo daquilo pra evoluir o meu... E ele vai ter que ir embora. Ô, Bruno, eu vou aproveitar aqui agora. Vou até pegar aqui um pokémon pra gente fazer essa troca. Mas já era esse Umbron aí, mano. Beleza, galera. Consegui vencer mais uma batalha. Já acabou de ter nenhum pokémon. Eu tinha entrevistado aqui pra saber o que você achou, mano. Você acabou de ser roubado. Que isso? Você é jornalista? Sou sim, sou sim. Não vaza esse daí, não, mano. Não vaza que eu tô roubado, não. Não, eu não vi nada. Eu não vi nada, eu não vi nada. Ele não viu nada? Ô, Crazy, vamos fazer logo. Eu vou confiar em você, então. Deixa eu só pegar o pokémon aqui desse cara aqui, né? Ai, seu pilantra. E eu lá vou querer fazer o quê com o Centrite? Cara, como você é meu amigo, eu posso te dar um desconto. Que desconto? Se você conseguir dois itens pra mim, eu devolvo. Crazy. O quê? Foi, meu mano, Bruno. Segue a cabecinha, ó. Eu entendi, mano. Mas assim, eu quero te dar um desconto. Como eu falei, eu posso devolver o seu pokémon. Devolver o meu pokémon? Aham. Vai devolver o meu pokémon? Sim, só que aí eu vou ter que te... Devolver o pokémon? Ele não tá mal. Olha aqui. Ele é pilantra. E ele finge que a gente não tava vendo ele ali, né, mano? A gente tá te vendo, tu? Eu não tô aqui, não. É a ilusão de vocês. É meu gêmeo. Você acha que ele pode participar dessa conversa, Bruno? Já que ele é um jornalista? Pode, pode. Aparece aí, Leandro. Nem que você fica escondido, não. Fala aí, Chris. O que você quer falar? Bruno, se você conseguir dois itens pra mim, eu devolvo o seu pokémon. Uai. Você vai devolver meu ovo? Devolvo, mas você tem que conseguir dois itens. Que item? Mano, um XPAL que você consegue em Lucky Egg. Chantagista! Para com isso. Tá tudo gravado, tô vendo tudo. Você quer ser um pokémon, não quer? Ah, fala. Então, se encontrar aquelas Ultra Ballzinhas aí pelo mapa, tem 30% de chance de vir. Ou seja, é fácil. E o outro item é um Lucky Egg, que se você derrotar a Chancin, que fica Extreme Hills, tem 40% de chance de vir, cara. Tá bom, cara. Tá bom, eu entendi. Ou então ele pode comprar na loja do Wolfão, que a gente patrocina aqui no canal, hein? A loja do Wolfão está aberta. Viu? Você pode comprar esse item, cara. É sério? É sério. Então demorou, eu vou comprar. Eu vou ter que comprar um ombro novo lá, em vez de fazer essa missão zoeira. E uma coisa, ninguém pode saber que eu tô roubando o seu pokémon, cara. É um dos combinados, senão eu não devolvo. É, ninguém pode saber. Eu não vou falar pra ninguém, mas eu não digo nada. Ninguém pode saber. Você tá ouvindo? Cara, eu não sou uma pessoa do mal. Eu vou até mostrar minha roupa. Eu sou um herói, cara. Só que... Eu sou um herói? O cara me roubando? É que coisas aconteceram. Eu fui obrigado a fazer isso, mas eu não gosto de fazer isso. Olha aqui, ó. É, infelizmente, Bruninho. Às vezes acontece, cara. É o jogo. Eu tô começando a entender a situação. Ô, todo mundo, gente boa comigo. Aí veio o Chris e me rouba. Mas tá bom, Chris. A culpa não foi minha, cara. Ele ainda é gente boa, ele ainda é gente boa. Ele só rouba as pessoas. Ele rouba e fala que vai me devolver seu 10 item pra ele. É humilde. É um ladrão humilde. Então, agora eu tenho que ir embora porque eu não posso ser visto por aqui. Opa, peraí. Antes do senhor ir, eu posso entrevistar o senhor aqui? Deixa eu te perguntar aqui pra pauta aqui. Pra quem você trabalha? Eu não posso responder essa pergunta, cara. Droga. É confidencial. Eu posso te comprar? Não, mano. Só se você pagar uma fortuna. Ué, e o preço certo? Mano, o preço certo... Pra eu passar essa informação? Qual é o preço? 30 Master Ball. Tá fico, bolinho! Foi o Joker Squad Live de hoje, hein? É com você, Dan, aí no estúdio. Temos um mercenário. Ele não só rouba, ele é mercenário também. Jantajista. Fiquem bem aí. É com você, Dan. Rapaz, você sabe, hein? Você sabe levar uma lora, hein? Rapaz. Finge que eu não gravei nada aqui, hein? Eu tô... Somos amigos hoje. Beleza, então, meu parceiro. Tudo bem, tudo bem. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, hein? Eu vou lá e desse jeito facilita meu trabalho, hein, mano? Tão junto. Sabe onde é que eu moro? Eu te amo. É nóis. Crazy, vamos falar do nosso acordo aqui. O que você quer mesmo? Você quer um... Lucky Egg. Xpial. Aham. Que tá exatamente aqui na minha mão, só que tá invisível. Eita, você teve Xpial? Tenho. E você quer o Lucky Egg, certo? Isso. Tá. O Lucky Egg eu encontro onde? Extreme Hills, derrotando o Chancing. Tá. E com isso, você vai me devolver o meu Umbreon. Mas e o que mais eu ganho com isso? Eu tô fazendo um maior trabalhão, né? Cara, talvez você possa ser útil no futuro. Então a gente pode negociar depois, pode ser? Ai, Crazy. Você só não vai ser pilantra comigo, senão eu vou te dar uma muquetada na cabeça. Não, mano, eu confia, tá? Então tá bom, mano. Eu vou tentar confiar em você, mas eu vou atrás desse seu Lucky Egg. Extreme Hills, né? Isso mesmo. Tudo que eu queria era pra um bioma de mesa. Ai, bom, galera. Como vocês viram, Crazy.VSET está agindo. Mas agora eu preciso ficar em espreita, né? Até porque um jornalista me viu. Então acho que chegou a hora de eu fazer um esconderijo pra mim. Uma base secreta. Beleza, já estou chegando aqui na nossa base, né? E agora eu preciso dar uma estudada pra ver aonde eu posso fazer essa coisa secreta. Eu acho que aqui é um lugar perfeito. Então, eu tenho que fazer isso e cavar pra cá, sem que ninguém me perceba. E agora eu vou fazer um corredor. Acho que desse tamanho já tá bom. E vamos começar a descer, né, meus amigos? Até porque o Nick não pode mostrar. Então tem que descer pelo menos uns 30 blocos. Eu acho que essa distância aqui já tá legal. O problema são esses sílics. Mas eu vou tentar resolver esse problema rapidinho. Na real, que coisa boa, galera. Eu posso fazer um elevador. Boa, isso me deu uma baita ideia. Vou fazer aqui dois elevadores. Na real, só preciso de um elevador, né? Mas eu vou fazer dois por garantia. Vou colocar o elevador aqui, literalmente, nesse bloco. E agora eu desço, galera. E coloco o elevador aqui. Ou seja, a base vai começar a partir desse bloco. Beleza? O elevador já tá funcionando. Vocês podem ver. Eu acho que só não tem como eu descer, né? Então, como eu descer... Na hora de descer, eu vou ter que fazer um esqueminha. E esse esqueminha, eu vou precisar de um balde. É só deixar água aqui nesse buraco. E a pessoa pula e cai direto. Então, começou o meu trabalho para a equipe plasma. Que nem eu que o nome vai ser esse, né? E eu precisava fazer uma base secreta. Mas, para fazer uma base secreta, primeiro eu tinha que ter espaço. E a primeira parte da nossa base secreta está pronta. Então, esse daqui vai ser o quê? Rê dos Crias. E já tá funcionando tudo bem certinho. Até porque você vem aqui, ó. E pular, eu consigo sair fora, galera. Tá num lugar tão baixo, mas tão baixo. Que, literalmente, ninguém consegue ver o Nick. Então, eu fui bem inteligente nessa parte. Só falta arrumar algumas coisas. Tipo, para não fazer mais bater a cabeça. Colocar uma escadinha certinho. E para descer direito. Até porque você desce e toma um mini dano. Mas, tá bem tranquilo. Então, a nossa base secreta vai começar por aqui. Depois, eu só tenho que passar as informações para a galera da minha equipe, né? Que, no caso, é o Alexei e o Rigopes. Porém, não acaba por aí, rapaziada. Eu vou aproveitar essa área aqui e vou puxar a minha parte. Que, no caso, vai ser aqui. E vocês devem estar se perguntando. Tá, Cris, mas o que vai ter em cima dessa árvore? Bom, galera. Aqui vai ter nada mais, nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos. Para quem é novo aqui no canal, não sabe como funciona o cantinho dos inscritos. Então, é para isso que eu vou explicar nesse exato momento. O cantinho dos inscritos é um lugar onde eu coloco a plaquinha com o nome dos inscritos. E tem duas maneiras de você estar aparecendo no cantinho dos inscritos do canal Crazy Misset. A primeira delas é você sendo membro aqui do canal. Se tornando membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Além de ganhar vários outros benefícios. E aproveita que o modo membro está no precinho, hein? Então, já pode pedir de Natal aí para o seu papai, para a sua mamãe, tio, vó, vô... Para quem cuida de você. Mas, caso você não consiga se tornar membro, tem um modo que é mais fácil ainda. E no caso, é você me seguir no Instagram, que está aparecendo o nome aí na tela, e me mandar um desenho. Mandando qualquer tipo de desenho sobre Pokémon, vocês vão aparecer aqui no cantinho dos inscritos da Poké Squad 3. Pode ser desenho digital, feito no celular, desenho feito à mão, pixel art, tudo. Qualquer coisa que referente... Ô, Crazy! Ai, cara... Cadê você? Você está me escutando? Estou aqui em cima. Vem aqui. Opa! Mano, eu quero te mostrar uma boa que eu fiz, cara. Vem aqui, corre aqui para cá. Beleza. Já errei. E aí, Sumido, como é que você está? Mano, eu estou muito bem, tanto que eu acabei de roubar esse Pokémon aqui, cara, para nós. Caraca, o Crazy está realmente focado nos roubos, velho. Mano, eu roubei todo mundo já, mano. É, eu acho que para você continuar fazendo isso, você teria que evoluir seus Pokémons, não? Não, com certeza. Eu já estou, tipo, pegando uns Pokémons meio que fortes aqui, evoluindo, tá ligado? Cara, eu tenho uma forma de você evoluir Pokémon mais rápido, só que você teria que me ajudar. Qual forma? Fala aí. É um trabalhaninho bem, bem, bem chato. Vem aqui, ó. Pega aqui essas berries, das árvores. Pega aí, pega 10. Essas berries? É, pega 10 aí. Tem muitas árvores que você pegar lá um tanto. Beleza, vou pegando aqui tudo. Aí, peguei 10. Vem cá. Eu acho que talvez você não saiba disso, mas você vai aprender agora. Cara, eu não sei nem o que você está fazendo, para ser sincero. Ó, eu acabei de criar isso. Pega esse item que eu criei e clica no seu Pokémon. No meu Pokémon? Qualquer um? Qualquer um que você queira evoluir, no caso. Ah, tá. Eu vou no Gairos. Nossa, ele é muito bom. Vai no Gairos. Clica nele. Pronto. Olha aí o chat. Ele ganhou 1894 de XP. Nossa, e se faz com essas coisas aqui, essas berries? Exato, ó. Você pega aqui, ó. Vem cá, você coloca 10 nesse caldeirão. Certo. E com o isqueiro, você clica no caldeirão. Ah, deixa eu ver. Ó, pay. Aí, ele vai começar a criar os Curry. E eu não sei se tu viu, eu tenho uma farm gigantesca disso. Em resumo, dá para você fazer Curry infinito. Nossa, gostei da ideia. Mas o que eu preciso fazer, Crazy, é criar uns 5 packs de Curry. E é por isso que eu preciso da tua ajuda, mano. Porque a gente se ajuda, tá ligado? Eu crio muito Curry e você cria junto. Pode ser, eu te ajudo. Mas, assim, tem uma coisa que eu fiz também para a nossa equipe. Ai, ai, ai. O que você fez mais? Já ouviu falar do QG dos Cria? Já. Me segue aqui que eu vou te mostrar. Ai, ai, ai. Pegamos o lugar. Mas não tem nada. Vem aqui. Vem aqui na floresta. Vem aqui. Tinha que ter, né? Uma batalha secreta. Tinha que ter. Ainda não está pronto. Eu comecei agora, tá ligado? Então, tipo, tem nada. Entendi, cara. Mas o que seria isso? É uma base secreta da secreta? É, tipo, é uma base secreta da secreta. Porque a nossa base está muito à mostra. Você viu? Uhuhuhu. O que você achou? Beleza. Isso aqui é perfeito para colocar os baús, tá? Então, é isso mesmo que eu tive a ideia. Colocar os melhores itens, os mais secretos aqui. Tanto que eu já fiz elevador, fiz tudo. Nossa, eu vou trazer isso aqui agora. Pode trazer para cá já, não pode? Pode, com certeza, mano. Vamos aumentar isso, fazer sala de reuniões, tudo, cara. Então, agora, vamos colocar a mão na massa, Crazy? Bora, bora. Cara, vamos fazer o seguinte. Você fica pegando as frutas e me dropando aqui. E eu vou colocando as frutas no caldeirão e ativando com o caldeirão. Pode ser? Pode ser. Então, o projeto Evoluir Pokémon começou. Eu comecei a pegar frutas e entregar para o meu parceiro Alexei. Desse jeito, todo mundo ia ficar forte. Ó, mais aí, ó. Nossa, o Crazy, eu acho que tá bom, cara. Tem zoeira. Você acha? Tá lotado de cur, cara. De verdade, ainda tem mais frutinha para colocar, acho que tá ótimo. Você quer separar aqui as barras que a gente fez aqui? Pode ser, você quer que eu guarde isso daqui no inventário, no baú, ou coloque em algum lugar? Porque eu tô com dois packs, mano. Vamos fazer um baú. Vou pegar aqui no meu item, aí eu faço um baú e deixo aqui no canto para a gente, entendeu? Quando a gente quiser, a gente pega e faz. Perfeito, cara. Pode ser. Aqui, ó. Já tem um baú pronto aqui, ó. Só colocar aqui para a gente, já era. Eu vou deixar bem aqui atrás, ó. Tá, vou colocar tudo aqui, então. Pode colocar aí. Aí já era. Aí quando a gente precisar, já tem um total aqui. Mano, nossa equipe tá fluindo, hein, cara. Tô falando pra você. Só faltou igual, mano. Se ele tivesse aqui, a gente conseguiria muito mais curry. Então, é verdade. Mas assim já tá ótimo, né, cara? Já, ué. Ó, eu vou separar aqui igualmente pra você. Um, dois, três, quatro, cinco packs de curry. Nossa, crazy. Cinco packs? Eu não tenho mais nem inventário pra isso. Meu inventário tá cheio. Tá cheio, tá cheio. Tem muito mais aqui ainda. Nossa, meu doido. Que isso? Pera aí, eu te dei cinco packs, né? Seis, sete, oito, nove. Beleza. Aí, pra dar certinho, agora eu tenho que te dar mais um pack. Um pack e meio. Aí, agora tá certo. Eu tô com uma hotbar, mais um pack e meio, entendeu? Aí tá certinho. O meu tá certinho aqui também. Tá certinho? É, meu caro. Depois, quando ele aparecer, a gente se junta e faz isso de novo. Só que mais três agora. Pode ser, perfeito. A gente vai ser a equipe mais forte do servidor, cara. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Vou dar uma bolida aqui. Já volto aí, crazy. Demorou, falou. É, galera. A equipe plasma está começando a fluir. Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo bonito e que acompanha a nossa série da Poké Squad. Sim, estamos em mais um dia aqui na Poké Squad. E se eu não me engano, hoje é o quinto dia que eu estou aqui no nosso muro da Poké Squad. Bom, como vocês viram, eu não fui banido. Continuo aqui no servidor. Até agora não aconteceu nada, então vou simplesmente esperar e aguardar o resultado. Mas eu continuo aqui com o Mimikill, que é um Pokémon muito poderoso. Foi o Pokémon que a gente pegou no último episódio. Que até então é um Pokémon proibido da Poké Squad, pois ele é o inicial do Wolf. Mas não tem problema. Como não deu BO, vou continuar usando o Mimikill. E eu também capturei esse Lampente. Que eu andei estudando, ele vira um Pokémon chamado Chandelure. E é um Pokémon muito bom. Mas para começar bem o dia de hoje, temos alguns objetivos para estar fazendo. Sim, galera. E são objetivos até que tranquilos, eu diria. Meu primeiro objetivo é evoluir o meu Lampede. Porque desse jeito ele vai virar o Chandelure. E o meu segundo objetivo é eu conseguir fazer o evento que está lá no Spawn. Até porque no Spawn está acontecendo um evento que até agora eu ainda não fiz. Então eu acho que seria bom eu já fazê-lo agora antes que acabe. E o nosso terceiro e objetivo mais difícil de todos é conseguir um Pokémon que não é dessa dimensão. Sim, galera, esse Pokémon não nasce no mundo normal. E por ironia do destino, hoje eu não vou roubar. É, eu sei que vocês estavam esperando eu fazer mais um roubo. E aí eu vi, mano, o servidor está realmente evoluindo. Até porque isso daqui é totalmente novo, ó. Hum, saboroso. Compre curry. Caraca, mano. Os caras estão fazendo até divulgação, estratégia de marketing e tudo, né? Mas a minha equipe está vendendo aqui curries. Como vocês podem estar vendo, eu tenho uma lojinha de curry. E aqui tem o caixa onde vai guardar dinheiro, o PC para fazer algumas anotações. E acho que, creio eu, que aqui vai ser o estoque de curry. Pelo que eu vi aqui no servidor, tem várias pessoas tendo uma profissão, né? Tipo, o Alexei e o Higgy estão vendendo curry. O Wolf e o Trevor têm uma lojinha. O Maninho Dan têm um jornal. E eu sou simplesmente um ladrão. Então, eu também quero arrumar uma profissão para mim, cara. Eu realmente quero arrumar uma profissão que eu posso estar fazendo e ganhando dinheiro aqui na Poké Squad. Até porque eu não sei como está funcionando o sistema de economia aqui, mano. Como já tem uma bike, eu acho que eu vou levar essa bike, né, cara? Nem é minha essa bike. Acho que eu devo ter uma bike no meu inventário. Ou não tem, eu não sei. É, eu realmente não tenho uma bike no meu inventário. Então, nada impede de eu pegar aqui uma bike emprestada, né? Mas eu jurava que eu tinha uma bike azul, cara. Ela não deve ter roubado de mim. E se liga, rapaziada. Realmente está evoluindo o servidor, cara. Até porque o que tem aqui, ó? Poké Squad News. Será que aqui é o jornal da Poké Squad? Droid Deck House. Hum, é a casa do Droid. O que o Droid tem, será? O Droid não tem nada de tão importante para nós, não? É, o Droid não tem nada de tão importante. Tem aqui um Foco 7. Aí, pô. Peguei esse daqui. Galera, esse Foco 7 vai ser o mais importante para mim. Vocês vão entender o porquê. Mas, beleza. Vamos ver o que mais tem aqui. Mas eu acho que não vai ter mais nada, não, cara. Eu acho que, é, realmente não vai ter nada. Então, a casa do Droid está bem vazia. Pelo menos, eu vi que agora o Droid Deck tem uma casa. Fechar a porta para não deixar a pista. Pelo que eu estou vendo, aqui no Spaw tem várias coisas. Ah? Coitada. Isso daqui é novo. Desde quando você está aqui? É. Hoje cedo. Ah, entendi, mano. O que você está achando aí da Poké Squad, meu parceiro? Primeira vez que eu estou no mapa. Só que tem um problema. Qual o problema? Acabou que o Pokémon morria se eu batia nele, mano. Ele morreu. É, acontece isso. Cara, como você entrou aqui hoje, pela primeira vez de toda a Poké Squad, eu vou fazer uma bondade. O que é isso? Por quê? Você é maldoso? Não, eu não sou, não. Mas é porque, tipo... Tá, isso também é novo para mim, cara. Você faz trabalho, sonhos e limpos? Cara, isso é novo para mim, porque não foi eu que coloquei isso. Ué? Digo eu. A bola, né? Então, cara. Vou te dar uma ajuda aí, ó. Safari Ball. Serve para você pegar Pokémons do mundo, tá ligado? Você que eu pegue Pokémon só na savana, mano? Sim, mano. Tá bom. Lá você pode explorar alguns Pokémons bem interessantes e... Me dá Pokémon aí, mano. Cara, eu não tenho Pokémon, mano. Não, eu tenho sim. Eu tenho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu preciso de algum lugar para curar ele. Aqui, pô. Tem aqui? Aí, olha aí, ó. Ah, se liga. É que você não vai... Eu não sei se você conhece muito de Pokémon. Cara, mais ou menos, cara. Isso aí é o básico. Aí, ó. Poxa, que bicho esquisito, mano. Ele é de qual geração? Nossa, eu não vou lembrar. Mas é de umas novas. Não é tão antigo, não. Ele vira um cogumelo gigante. Putz, eu sei qual é. Aquele é branco e... Nossa, cabeçudo. Ah, ele é branco e rosa. Aqui, ó. Só que a gente tá pertinho um do outro, sabia? É sério? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente tá na frente um do outro, ó. Ah, você tá... Caraca, é verdade, mano. Eu nem tinha visto. Se liga no meu. Ah, se liga no meu. Se liga no meu. Ele nem dá para ver, mas olha aí. Você evoluiu ele? Ah, não. Não, ainda não, cara. É que, tipo assim... Eu vou deixar ele mesmo escolher. Ou no nível 50. Como assim? Cara, se ele chegar no nível 50, ele pode simplesmente evoluir para a evolução que ele quer. Para qualquer um? Aham. Caraca, que maneiro. Eu não sei o que disse não. Eita, é por isso que ele é o meu único Pokémon que ainda não tá no nível 50. Porque, tipo, eu quero deixar uma incógnita. Tipo, que ele evoluir, eu não sei. Eu quero me surpreender. Ah, que maneiro. Para mim, ele só podia evoluir com pedra. Eu não sabia que ele... Não, ó. No nível 50, ele evolui também. Mas, ó, Okan. Qualquer serviço, não foi eu que coloquei ali, né? Mas, qualquer serviço, ó. Tá ligado, né? Entre sujo ou limpo, né? Entre sujo ou limpo. Seja espionagem, seja... Eu faço trabalho meio sujo. O que é o meio sujo pra você? Ah, metade do limpo e do sujo. Cara, eu faço tudo, cara. Pagando bem, não tem mal, tá ligado? Entendi. Por que você é mercelário, mano? Você quer dinheiro pra quê? Bom, é porque eu tenho um plano, cara. Só que, infelizmente, eu não posso revelar, pois... Bom, minha roupa já fala tudo. Eu faço parte de uma equipe. É da equipe... Plasma. A nossa equipe vai ser muito falada, cara. Nossa, tem mais gente? Cara, aí eu não posso revelar, mas nós vamos dominar o servidor. Então... Não rouba minha bike, não, cara. Eu que sou ladrão aqui. Mano, que safado. Ele roubeu minha bike. Sim, galera. Ultimamente, mano, tá tendo umas coisas muito absurdas falando de mim. Eu estou sendo procurado e colocaram. Agora tem até um merchan no outdoor. Prazer, eu sou o Crazy Misset. Sou um mercenário, então faça trabalhos sujos ou limpos por dinheiro ou trocas. Me contrate. Cara, sim, eu realmente faço isso. Mas não, não foi eu que me coloquei no outdoor. Então, isso é o mais forte, tá ligado? Mas agora, pelo menos, todo mundo sabe do que eu trabalho e pessoas vão tentar me contratar ou não querer vir atrás de mim, né? Alguma coisa vai acontecer. Mas eu já vou aproveitar e aqui é o homem do evento. Olá, Terrak. Eu andei observando os seus amigos e vi que vocês não têm nenhuma tecnologia. Quero ajudar vocês nisso. Dentro da minha nave, eu tenho os melhores computadores pra você guardar seus itens. Em troca da minha tecnologia, eu preciso que você derrote alguns pokémons do tipo metal. Fotos deles estão dentro da nave. Além de computadores, eu posso te ajudar a evoluir mais rápido. Procure bem. Bom, os pokémons que eu tenho que derrotar é um Iron, se não me engano, um Iron. E um... Nossa, mano. Por que esse pokémon aqui, cara? Mas aqui também tem bastante desse pokémon... Sai daqui, pera de falar comigo. Mas aqui tem bastante desse pokémon aqui. E eu sei de onde esse pokémon nasce. E um dos meus objetivos é ir pro local de onde esse pokémon nasce. Então, por esse motivo, eu vou ter que vir no Nether. Eu não consigo vir no Nether sem bike. Eu esqueci disso. Mas beleza, vamos pro Nether. Beleza? Entrei pro Nether pela primeira vez. E como vocês podem ver, o Nether não tem nada. É zoeira, que os pokémons demoram um pouco pra nascer. Mas aqui no Nether também tem outros pokémons que me chamam a atenção, cara. Só tem que esperar, porque, tipo, tem um pokémon que eu quero capturar no Nether, um pokémon... Ai! Dois pokémons no caso. E também tem esse pokémon que eu posso derrotar. E um deles que eu quero capturar já está aqui, que no caso é o Ghast. O problema é que eu acho que os pokémons que eu tenho aqui, eu só derroto ele, cara. Mas vamos ver se jogando a minha Eevee, soltando o Bite, ele já me colocou pra dormir. Então eu já vi que é um Ghast. Ele é muito bom pra ter me colocado pra dormir. Então a minha única alternativa agora é jogar pokébola. Porque, bom, meu Eevee não vai atacar porque ele está dormindo. E meus outros pokémons tudo derrotam ele. Então eu tenho que ter a sorte de conseguir capturar esse pokémon aqui, mesmo na Grat Ball. E eu acho que eu peguei? Caraca! Tá difícil. Tá soltando Confuse Ray. Ele tem uns ataques interessantes. Faz dormir, tem Confuse Ray. Só que... Olha, só que eu acho que ele só tem ataques nenhum que dá dano. Então talvez isso me ajude. E eu posso mudar os ataques dele depois do Wolverine Alinear. O problema é que ele vai deixar o meu pokémon confuso até amanhã, né, cara? E ele também... Ah, ele tem ataque sim. Ele tem ataque sim. Tem ataque muito bom ainda também. Bom, talvez eu com uma Ultra Ball eu consiga pegar ele. Apesar que ele está sendo um pokémon mais chato. Eu acho que ele quer ficar na Ultra. É, eu conheço o pokémon, galera. Com certeza ele queria ficar na Ultra Ball. Mas beleza, eu estou aqui no primeiro pokémon. Porém, não é esse pokémon que eu estou atrás, galera. E aqui tinha evolução dele. Mas não tem problema não, cara. Eu tenho aqui atrás um pokémon que vira B-Sharp, mano. E eu sei que aqui no Nether nascem muitos desse pokémon, cara. Eu acho que não são poucos deles. São um absurdo. Eu não sei se o Excadrill ali, eu não lembro se ele... Se ele conta no evento, mas eu acho que não conta. Beleza, galera. Olha o tanto que tem aqui no Nether. Tá, como ele é do tipo metal, um ataque do tipo fogo vai dar muito dano. Então vamos vir aqui e usar ataques do tipo fogo. Derrotei um. Beleza. Eu tenho que derrotar cinco, se eu não me engano. Só vai dois. Tá, eu sei que aqui está lotado deles, galera. Três. Vamos, falta dois. Mais um derrotado. Pera, eu não tenho que derrotar apenas cinco, galera. Eu tenho que derrotar todos que dropam isso daqui, cara. Então vai demorar um pouco. Eu vou ter que derrotar um monte. Nossa, eu estava viajando aqui, cara. Então eu vou ter que ficar derrotando esse pokémon até pegar todas essas pedras. Ah, mas não tem problema não. Como eu já achei aqui o spawn deles, é só esperar que logo, logo eles vão estar nascendo. Vira uma grande quantidade. Então como eu não tinha tempo para perder, eu comecei a derrotar todos os pokémons do elemento ferro que eu encontrava. Até porque eu precisava urgentemente concluir o evento. Pois já estava acabando o tempo que esse evento ia durar. Então eu estava lutando contra pokémons e também contra o tempo. Prontinho, galera. Consegui todas as pedras. Se eu não me engano, são cinco. Agora a única coisa que me resta é voltar para o spawn. Beleza, agora que eu já voltei para o spawn, vamos completar o nosso evento. É realmente apenas cinco, galera. Então vamos pegar aqui tudo. O controle eu já tinha, mas eu vou ficar com uma mais. E esse bloco agora? Agora eu vou guardar todos esses itens aqui, né? Porque depois eu tenho que colocar lá na minha base secreta. O nosso primeiro objetivo do vídeo de hoje foi concluído. Que no caso é conseguir completar o evento. Agora eu vou pegar esses meus curry aqui e agora vamos colocar em ação o segundo objetivo do vídeo de hoje. Que no caso era evoluir o meu pokémon para ele ficar mais forte. Então eu comecei a dar todos os curries que eu tinha no meu inventário até ele evoluir. Galera, ele chegou no nível 70 e ainda não evoluiu. Então eu acho que ele deve evoluir por troca, cara. Não é possível. Eu não consegui evoluir ele não, mano. Caraca, que tristeza. Mas vamos para o nosso terceiro objetivo, então, cara. Que talvez eu possa concluir dois em um. Mas para ir para esse objetivo, galera, vai ser uma longa caminhada. Pois eu tenho que achar um bioma chamado Dark Flores. Porque lá tem o pokémon que eu estou querendo capturar. Eu fiquei um bom tempo no Nether e não vi nenhum dele. E eu jurava que ele nascia no Nether. Mas já que ele não vai nascer no Nether, né? Vamos procurar outro lugar que talvez ele possa estar nascendo. E eu acabei de encontrar esse bioma. Ô, coisa boa. Felicidade. Tá, agora só espero que eu encontre esse pokémon também. E eu desafio você que está assistindo esse vídeo a comentar qual pokémon eu estou indo atrás. Então, beleza. Só esperar aqui. Como está de dia, eu acho que esse pokémon só nasce de noite. Eu vou ficar aqui... Calma aí. Nasceu o inicial, cara. Mano, eu vou tentar pegar o inicial, mano. Tortuig. Ele está por aqui. Ele é um pokémon que o Ash já teve. Calma aí que eu tenho que achar ele. Eu tenho que achar o Tortuig agora. Caraca, que da hora, mano. Vou ter um pokémon do tipo Grammar. Pode ser bem útil para mim aqui. Tortuig level 10. Ai, cara. Eu acho que vai ser muito difícil pegar porque ele é inicial, mano. Pokémon inicial é chato para pegar, galera. Vou até abrir o meu baú daqui, galera. Para pegar as pokébolas normal, porque daqui eu consigo abrir o baú e eu quero pegar a pokébola normal. Será que alguém tirou as pokébolas normal daqui, galera? Me deu ruim. Estou sem pokébola normal, cara. Tá, então vamos se encapturar com essas pokébolas aqui mesmo. Será que ele sumiu? Ele desespaulou? Ah, não. Está aqui. Como eu não encontrei o pokémon que eu quero pegar, né, vamos tentar pegar esse Tortuig aqui. Nossa Senhora. Ufa! Finalmente peguei o Tortuig. Bom, demorou, mas eu peguei. Até agora o pokémon que eu quero não nasceu. Até porque continua de dia. Então vocês sabem que a estrada é longa. Porém, enquanto não fica de dia, né, eu posso vir aqui pegar o PC. Ah, isso não é o PC, cara. Eu confundi. Espero que tenha um PC, mano. Deixa eu guardar de novo aqui. E eu acho que não vai ter PC, galera. Sério? Que não vai ter um PC do Pixel? Nossa, não tem. Estou realmente com azar. Então eu só vou ter que esperar realmente ficar de noite, galera. Já que eu não tenho PC, né? Vamos ficar andando até ficar de noite. Bom, rapaziada. A noite já caiu. Como vocês estão vendo, já está de noite. E o pokémon que eu quero ainda não apareceu ali no mapinha. Porém, tem um pokémon por aqui que eu achei bem interessante que eu estou até pensando em pegar ele, cara. Que no caso é esse... Calma, apareceu no mapa. Apareceu no mapa o pokémon que eu quero. Muda o foco. Muda o foco. E o pokémon que eu quero é o Impidimp, galera. Esse pokémon, ele é literalmente fada e dark. Ou seja, a tipagem dele é muito roubada, cara. Ele está no nível 23. Cara, será que eu consigo batalhar com a minha Eevee, velho? Mano, eu vou tentar. E eu vou tentar só no Quick Attack. Deu. Deu. Beleza. Caraca, mano. E esse pokémon fica rindo da cara dos outros, mano. Que pokémon da hora, velho. Tá, Ratchet Ball. Tá, espero que eu consiga capturar ele numa boa, galera. Espero que eu consiga capturar ele numa boa. Peguei de primeira. Peguei de primeira. Cara, chega a ser esquisito a pegar um pokémon de primeira. Mas eu já vou aproveitar que deu pra eu pegar ele de primeira e vou capturar isso daqui, cara. Esse pokémon aqui, eu acho que ele é novo. Eu nunca vi ele. E ele tá me chamando bastante atenção, cara. Ele tá me chamando bastante atenção. Vou jogar meu Mimikill aqui nele. Soltar um Shadow Claw. É, não deu nada de dano no Shadow Claw. Ele também não me deu nada de dano. Eu quero saber de qual elemento é esse pokémon aqui, cara. Bom, por enquanto ele não vai me dando dano, eu vou continuar soltando aqui ataque nele, né? Tá, eu acho que ele aguenta mais um ataque, também aguenta 5% de vida. E vamos lá. Vamos tentar pegar ele aqui na Repeat Ball, né, cara? Nem sei se essa pokémon aqui é boa, mas como ele tá com pouquíssima vida, acho que dá pra pegar na Repeat Ball, mano. Vamos ver. Peguei. Peguei na Repeat Ball, cara. Dois pokémon que eu consegui pegar de primeira chega a ser até esquisito, mano. Mas como foi muito fácil eu pegar esse pokémon, e se eu ver a checagem de pokémons aqui, esse que eu peguei, que é o Impyjimp, tá com 3% de chance de nascer. Até que tá uma porcentagem alta, cara. 3% de chance pra ele, acho que é porque tá chovendo e ele também tá de noite. E eu dei muita sorte de encontrar realmente um bem rápido, mano. Pô, eu tô até confuso, mano. Não sei se eu fico mais um pouquinho de tempo, tento achar outro, porque eu não sei se é na Touring, o meu deve ser a melhor, mas se bem que eu posso mudar na Touring, ou se eu já vou conferir os 3 pokémon que eu peguei, até porque hoje eu peguei 3 pokémon, cara. O dia foi bem lucrativo, mas eu tô feliz, mano. Tô feliz, porque até agora não roubei ninguém, não roubei nada. E tô pegando os pokémon com o meu puro esforço e suor, cara. Eu acho que eu estou evoluindo, né? Pra ver se eu consigo achar outro Imped... Achei outro Impedimp, falei, mano? Cara, eu tô com muita sorte, mano. É muita sorte. Cadê esse Impedimp aqui? Aqui, ó. Tá aqui na frente, ó. Muita sorte, velho. Level 30, que eu então vou conseguir soltar meus ataques do Eevee tranquilo. Talvez um Bite dê muito dano nele. Não deu nada de dano, então vamos dar um Quick Ataque. Vamos soltar outro ataque rápido. Tá, e como ele já tá batendo, eu já vou soltar a Pokébola, cara. Eu vou soltar a Pokébola porque eu não quero perder esse pokémon. Ele é um pokémon muito útil. Ele é um pokémon muito poderoso. E peguei mais um de primeira. Cara, tô impressionado com a minha sorte, mano. Nada me assustaria se nascesse tipo um lendário aqui na minha frente. Nascesse outro Impedimp. Não sei. Eu realmente não sei, cara. Como eu já peguei dois, eu acho que eu já tô mais tranquilo. Eu acho que eu já posso voltar pro spawn e conferir as natures, os ataques e os status do pokémon, cara. Eu vou até voltar andando pra ver se eu acho outro, cara. Não iria me surpreender eu achar outro Impedimp. Mesmo tendo só 3% de chance, como eu já achei dois, minha sorte tá bem alta, cara. Então eu não iria estranhar se nascesse outro. Mas até então eu vou ficar andando e se não nascer, eu volto pro spawn. Já tô feliz. Eu tô tranquilo, né, mano? Já tô bem tranquilo com isso. Beleza. Daqui eu já consigo ver o spawn. Andar de bike é muito rápido, cara. Que coisa útil. Vamos curar aqui meus pokémon. Bora dar uma conferida, né? Aqui eu tenho aqui o Impedimp. Vamos ver status. Modesto. Meu Deus. Se eu não me engano, pra tipo, o fado é a melhor na 3. Eu falei que eu tô muito sortudo. Vamos ver o outro. Meu... Ai, eu tô muito sortudo, cara. Acho que eu vou até trocar aqui. Vou tirar o Farfetch'd da minha equipe. Vou ficar com esse por enquanto. E vamos conferir aqui esse meu novo pokémon. Tipo, Dark. Tipo, gentil, cara. Ele tem muito ataque físico, mano. Mas eu vou continuar com o Impedimp. Já vou aproveitar aqui que eu tenho bastante Curves ainda. E vou evoluir aqui meu Impedimp, cara. Vou evoluir meu Impedimp, meu pokémon novo. Eu sei que ele tem duas evoluções, mas eu tenho que pegar ataque special, galera. Eu espero que eu não confunda, mano. Espero que ele seja ataque special e não ataque físico, mano. Mas se for ataque físico, depois é só eu mudar na Trip. Porque eu vi que os status estão bem legais. É, já tá evoluindo aqui pela primeira vez. Boa. Evoluiu antes do que eu pensei. Ele tá chegando na sua última forma no nível 40. Ô, cara, GG, mano. Da hora. Se liga no monstrão que ele tá virando. Meu Deus, esse pokémon, cara. Ele é muito forte. Eu vou deixar ele no nível 50 só pra acompanhar meus outros pokémons. Eu tô com medo desse cara, mano. Curtiu, curtiu? Eita, é forte? Cara, eu não sei se ele é forte. Eu acabei de pegar ele, mano. Eu vou testar ainda. Pior que esse dele também tá nos planos do meu time. Eu não vou te falar se ele é forte, não. Você vai ter que descobrir sozinho. Ah, mano, eu tenho medo de você. Cara, você era a pessoa que eu mais tinha medo de falar isso, velho. É, fica esperto com ele. Se você fazer os ataques certinho, todo mundo vai ter medo de você. Mano, olha aqui. Eu posso te dar uma boa ajuda. Vem cá. Eu não sei qual nature é melhor, mas se liga. Eu peguei dois por desencargo, mano. Esse daqui é qual? Ele vira Kelly, velho. Não, mas a natureza dele. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é mild e o outro é modeste. E o que você pegou é qual? O que eu peguei? Depende. Depende da resposta. O que você vai falar? Nada. Eu quero saber. Tô analisando. Ah, tá. O outro? Ele é gentil. Ah, tá. Normalmente o crime sinal é melhor ser no tanque. Então, só isso que eu te digo. Ô, muito obrigado, mano. Ó, e só pra falar pra ti também, né, que... Meu Deus do céu. Colocaram meu cartaz e tiraram já. Nem foi eu que coloquei ali meu cartaz, mas eu faço serviço, mano. Seja sujo, limpo, qualquer coisa. Espionagem. Se quiser me contratar... Combinado. Mas eu fiquei sabendo que você tá roubando um pouco mais do pessoal. Sei lá se vale a pena eu confio em você. Cara, é que tipo assim, não é porque eu roubei porque eu quis, é porque me pagaram, mano. Entendi. Então, como eu falei, pagando bem que mal tem. Qualquer pessoa que me pagar, eu faço o que falam, tá ligado? Tá, vou ficar de olho. Precisando, eu vou te chamar sim. Demorou, então. Tamo junto. Falou. Nossa, que susto, cara. Que susto. Mano, se esse cara me rouba, eu tô lascado. Galera, se esse cara me rouba, mano... Pra vocês que não estão entendendo o meu medo, esse cara é o mais viciado no mundo do Pixelmall. Tipo, mano, ele joga o competitivo do Pokémon, tá ligado? E ele entende de todos os Pokémon e de tudo. Então, eu não quero ter inimizade com ele. Eu acho que eu vou colocar em prática pra ver se meu Pokémon realmente é forte ou não, cara. Yuri me deu uma dica, o cara foi gente boa, então eu quero só ver se o meu Pokémon é forte ou não. Então, eu vou aproveitar essas Curries aqui, eu vou deixar ele no nível 60. Já peguei aqui meu primeiro ataque. Tipo, fada, mas é um ataque físico, então não é um ataque que me importa. Pô, ele já tá no nível 58, eu acho que tá no nível legal. Tenho muita preguiça de ficar dando Curry, galera. Então, pra vocês que ficam comentando pra minha equipe, mano, fica tranquila, tá? Eu tenho uma fábrica de Curry ao meu lado. O único problema é a preguiça mesmo de ficar dando Curry. Pelo que eu tô vendo, logo, logo vai ter outro evento ali, cara. Meu Deus do céu. E a tropa tá totalmente reunida, cara. Meu Deus do céu. Vou mudar meus ataques rapidão e vou pular fora daqui, cara. Pode ter um ataque de tipo gelo, galera. Pô, mas boa. Mas os ataques dele já tá bem arrumadinho até, mano. Vou colocar um ataque de tipo gelo e também vou colocar um ataque de tipo normal aqui, mais forte. Vamos dar os ataques aqui dele. É, a maioria dos ataques é tudo físico, galera. Então, eu teria que mudar a nature dele pra ser físico, né? Ataques físicos. Mas, beleza. Dá pra eu ir lá testar meus pokémons com os treinadores. Beleza, como esse daqui eu já derrotei, vamos aceitar derrotar o nível 40. Eu já vou começar com meus pokémons novos, né? Tá, jogou esse pokémon aqui. Eu acho que um tipo gelo vai dar muito dano. Não deu nada de... Não, deu um dano até que razoável. O problema é que esse pokémon sempre regenera a vida. Ele deve ter... Ele deve estar usando algum item, tá? Mas vamos testar esse daqui já, então. Eu nem sei qual é o elemento desse pokémon. Vou usar um ataque de tipo fada só pra ver. Meu Deus do céu, tá? Um tapa. Deve ter sido super efetivo. Agora, contra um arbok eu vou usar do tipo dark. Que isso? Um arbok, cara? Que arbok é esse, mano? Pô, meu lampo de conseguir derrotar. Outro pokémon do tipo normal ele deve ser... Todos eles têm um speed mais rápido que o meu e olha que o pokémon é 20 levels acima. Mimikill. Vamos lá. Mimikill, Shadow Claw não vai dar muito dano, né? E eu me arrependi um pouco de ter colocado a Mimikill, cara. Bom que ele também nem dá dano no meu Mimikill. Boa, derrotei. Outro do tipo normal então eu não vou poder usar ataque do tipo fantasma que não vai pegar. Vou ter que só usar ataque do tipo normal mas o Mimikill é muito bom, né, galera? O Mimikill é muito feijão com arroz, cara. Olha isso. Ele vai tankar ainda e não duvida do Mimikill derrotar. Não duvida. Foi o que eu falei. Não duvidaria. Tá, esse se eu não me engano ele era tipo elétrico, né? Então eu posso usar um ataque tipo... É, não deu em nada. Então vamos de Mr. Mimey. Hum... Um Confuse Ray pra ele ficar confuso. Errou o ataque. Não errou. Tá, mas eu vi que o meu ataque é primeiro. Vamos agora um do tipo fada que vai derrotear. Cara, cara. Ele deve ter uma liftovers, mano. Que isso daí ajuda muito ele. Crunch. Boa, derrotei. Esse é o último pokémon? Banette. Aquatail. Boa, consegui. Derrotei. Boa. Sobrou só um pokémon. Mas pela primeira vez passei aqui no nível 40. Então logo logo já tô no nível 50. Mas esse foi o meu dia de hoje aqui na Poké Squad. Cara, eu assumo que eu estou começando a ficar com medo pois o meu nome está sendo falado. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia da nossa série de Poké Squad. Sim, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de pokémon. E hoje eu tenho simplesmente o objetivo de fazer um pokémon invencível. Sim, um pokémon tão poderoso que pode derrotar qualquer outro em apenas um tapa. Sim, hit e kill. Então o desafio de hoje vai ser um desafio bem difícil. Até porque pra eu conseguir fazer esse pokémon eu preciso pegar mais ou menos uns 10 abras pois o abra tem uma habilidade especial que vai ajudar muito no meu pokémon pra depois ir atrás de capturar esse pokémon. Pra vocês que estão assistindo esse vídeo eu desafio você a comentar qual pokémon vocês acham que eu vou fazer. Um pokémon tão poderoso que pode derrotar qualquer outro. Mas beleza sem enrolação aqui primeira coisa eu tenho que achar uma floresta pois o abra só vem em bioma de floresta. Tipo, esse bioma aqui esse bioma aqui já é florest e aqui eu consegui encontrar alguns abras. Antes de tudo eu vou dar uma olhada aqui no spawn né até porque eu sei que tá acontecendo algumas coisas diferentes. Primeiro tem o meu cartaz aqui bem bonitinho. Aqui tá totalmente novo pra mim cara depois eu vou explorar isso. Mas uma coisa que eu preciso rapaziada é de um PC cara eu acho que por aqui eu não vou encontrar um PC não. Então eu vou seguir Ah, mentira que tem uma chicorita aqui cara. Foi mal mano vou ter que gastar a pokébola mas inicial eu sempre pego. Não tem como deixar passar o inicial. Passar um absorver aqui. Beleza, derrotou meu Tortwig e agora deu ruim galera. Mas não tem problema não vou jogar a pokébola e vou tentar capturar só da pokébola mesmo mano. Vai ser difícil mas eu tenho fé. Na real tá sendo muito difícil. Tô com medo dela até conseguir derrotar a minha Eevee cara. Porque nem na outra bol tá ficando. Cara, esse pokémon vai derrotar meu Eevee. Boa, deu um quick attack. Vamos tentar capturar agora tá com menos vida. Cara, eu nunca imaginei que capturar uma chicorita fosse tão difícil assim. A pokébola nem gira. Eu gastei mais de 20 pokébolas e a chicorita não fica galera. Eu acho que eu vou desistir. Que isso? Mano, essa é a décima ultra ball que eu jogo. Vamos, ficou. Ficou. Ufa, ufa. Nossa, foi difícil cara. Foi difícil mas peguei uma chicorita. E a chicorita é adamantil galera. É uma natri bem boa. Isso daqui é haste não é tão bom? Vou ficar com a chicorita então. Pra dar aquela opada nela. Mas vamos voltar ao nosso objetivo de tentar capturar a Abra. Aqui nessa floresta talvez eu consiga encontrar alguns Abra. Ou talvez não né. Até porque é uma floresta pequena e cara, tem um Pikachu aqui na frente mano. Ai mano, eu queria muito pegar esse Pikachu. Eu só não vou pegar o Pikachu porque eu já gastei muita pokébola na Inve né. Mas o Pikachu tá ali na frente ó. Caraca véi, que bonitinho. Mas quem sabe outro dia eu pego um Pikachu. E aqui também tem um baú. Vou pegar esses Curves mesmo sendo só dois Curves eu vou pegar. E eu não faço a mínima ideia de quem fica aqui cara. Quem fica aqui eu não sei mas nossa, tem muitos Curves mano. Se eu precisar de Curves talvez eu venha pra cá. Muitos itens mano. Muitos itens. O único problema é que essa floresta é pequena não tá nascendo um Abra. Talvez na floresta da frente nasça Abra. O bom é que o Abra nasce tanto de noite quanto de dia. Então a qualquer momento eu posso estar encontrando o Abra. E ele também é um Pokémon muito comum. Só que o único ruim rapaziada é que eu vou ter que pegar vários e vários Abras porque eu tenho que pegar um Abra com uma habilidade especial. Mas nesse bioma aqui é pra vir Abra mano. Até porque são duas florestas. Uma na frente da outra. Tem que ter Abra. Não é possível não ter. É, como eu falei rapaziada não tem como não ter Abra. Eu tô vendo ele aqui no mapinha só não sei onde ele tá. Vou tentar jogar Quick Ball mas eu tenho que achar ele primeiro. Achei, achei. Boa, entre batalha. Tem que ficar de primeira. Ele vai ter que ficar de primeira. Quick Ball. Boa, consegui capturar. Com a Quick Ball eu consigo capturar o Abra bem fácil. Porém, eu vou ter que repetir esse processo várias e várias vezes. Então agora começa a minha primeira missão de sair capturando vários Abras. Até porque eu preciso de um Abra que seja razoavelmente bom. Beleza rapaziada. Agora que eu já capturei bastante Abra eu vou voltar pra minha casa. Até porque aqui na minha casa tem um PC. E eu preciso ver no PC os Abras que eu capturei. E aqui na frente tá a casa mais bonita do servidor, né? Até porque não tem como ser mais bonita do que... Bom, a cabeça do Homem-Aranha e tem uma toca aqui. Por que sua casa é o Deadpool? Caramba. Esse cara tá pedindo, cara. Ele tá pedindo pra eu pegar algum Pokémon dele, mano. Isso daqui é muito óbvio. Dá pra ver que é o Homem-Aranha, cara. Não é um Deadpool. Mas beleza. Vamos curar aqui meus Pokémon e vamos dar uma conferida aqui nos Abras. Até porque eu capturei bastante Abras. Vocês devem estar se perguntando porque eu capturei tudo isso de Abra. Mas a resposta é simples. Os Abras têm uma habilidade especial. Que nem isso aqui. Abilite. Inner Focus. Não é a que eu quero. Eu tenho que ter capturado pelo menos um Abra que tenha essa habilidade especial. Aqui ó. Synchronize. Essa é a habilidade. E a Natree dele é docile. E vocês sabem o que essa habilidade faz? Pra quem não sabe eu vou explicar agora. Essa habilidade é Synchronize e faz o Pokémon que eu capturar ter a mesma Natree do que o meu Abra. Ou seja, se o meu Abra tiver uma Natree muito boa eu posso fazer uma Farms de Naturies. Tipo, todos os meus Pokémon ser adamante todos os meus Pokémon ser modeste e etc. Por isso que o Abra é um Pokémon tão útil aqui no Pixelmon. E eu vou continuar conferindo meus Abras aqui. Ó. Mais um com Inner Focus. Pelo menos todos que eu tô pegando tem habilidade. Ó. Synchronize. Status e Calme. Tá. Calme. Vamos ver isso aqui. Synchronize. Status e Lex. Não é tão boa. Vamos ver isso aqui. Inner Focus e nada. Tá. Falta dois Abras. Synchronize e Sério. E o último aqui. Synchronize e Relaxado. Cara, eu não sei qual é a melhor mas eu vou até comparar aqui se é o Sérius tem Speed 30 tá legal ou se é o Dócio que tem Speed 26 porém o Dócio é level 11 e o Sério é nível 12 que tem 30 de Speed e esse daqui tem 26 senão um nível a menos. Cara, eu acho que talvez o Sério seja melhor. É, os status do Sério tá bem melhor. Ataque é 11 vamos ver o ataque desse daqui e o ataque é 12. Cara, eu vou pegar aqui o Sérius então. Vou trocar aqui pela Mexicorita e eu preciso colocar o Abra na minha primeira hotbar. Agora eu vou mostrar essa habilidade pra vocês. Aqui na frente tem o Prime Ape tá vendo? Eu vou tentar capturar esse Prime Ape. Aí, peguei o Prime Ape e já vou conferir aqui no meu PC. Ó, olhando aqui no meu PC tem o Prime Ape. Se você vir aqui, status tímido. Ah, eu tenho que entrar em batalha é verdade. Ou será? Ele não tá com a Synchronize? Sumare, Synchronize, até ele tá com a Synchronize. Ah, mas esse Big Team não é uma Naturi muito boa. Será que é porque eu tenho que entrar em batalha? Vamos ver aqui então, Entrar em batalha aqui com o Mankin e eu vou soltar a Pokébola a Veloz. Essa Pokébola aqui faz a chance de capturar a primeira jogada ser bem maior. Aí, peguei. E agora eu quero conferir pra ver se a Naturi foi, né? Se não for, eu vou ficar triste. Mankin, status e sérios. É, agora foi, ó. Tenho que entrar em batalha. Naturi e sérios. Bom, agora que o primeiro passo já foi dado, falta eu capturar o Pokémon que eu quero. Antes de tudo, eu só vou levar o PC embora, né? Até porque eu preciso do PC. E partiu Extreme Hills, que é lá que fica o Pokémon que eu quero. Beleza, já estou aqui na Extreme Hills, que é a bioma de montanhas e alguém mora aqui? O rei do TCG. Não é o rei, tem suas cartas. Ué, cara, eu vou pegar, óbvio, vou pegar mais Pokébola, não sou idiota. E aqui não tem mais nada que eu posso estar pegando de útil. É, nossa, tem sim, Ultra Balls. Já era. Agora é só sair procurando os Pokémon que eu quero. Aqui no caso, é esse maninho aqui, ó, esse é o Pokémon que eu preciso capturar. Eu jogo o Abra e jogo a Quick Ball. Mas talvez não é só um que eu tenho que capturar, porque eu também tenho que pegar um Pokémon que tem habilidade. Aí, boa, peguei. E vamos ver isso aqui no meu PC. A Natural ficou séria e habilidade Guts. Tá, ele tem habilidade. Então agora eu tenho que sair capturando esse Pokémon aqui várias vezes até eu pegar um que tem uma habilidade que eu precise. Então esse é o momento que eu comecei a capturar o máximo de Machamp que eu via pela frente. Até porque eu precisava desse Machamp pra fazer o Pokémon invencível. Aquele que derrota todos com apenas um tapa. Beleza então, rapaziada. Um Pokémon meu e evoluir e acabou travando o jogo. Legal. Mas pelo menos eu consegui capturar, se eu não me engano, um 7, 8 Machop. Bom, rapaziada, estou de volta, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas já estou aqui na minha casa. Vou colocar aqui meu PC e eu capturei... Nossa, é muitos, muitos Machop, cara. Capturei o total de 10 Machops. E eu tenho que ver os Machops, ó, no guard. É essa a habilidade que eu preciso, no guard. Então já vamos colocar ele aqui na minha equipe e agora a gente precisa evoluir esse Machop. Como eu tenho bastante Scurry, eu já vou chegar e vou dar os Scurries pra ele, né? Que aí ele vai evoluindo e vai ganhando SP bem rápido. Ih, já evoluiu? Caraca, cara. Pois, aí pra mim é novo, mano. Isso aí totalmente é novo. Não sabia que ele evoluía no nível 29 ou 30. Prontinho, chegou no nível 50 e agora eu só preciso encontrar alguma pessoa. E como eu preciso encontrar alguém, eu tenho que ir pro spawn, né? Porque eu acho que o lugar que mais tem pessoas andando pelo mapa é no spawn. Quer dizer, meu parceiro, primeira vez que eu vejo você por aqui, cara? Oi, Crazizão, você tá bem, mano? Cara, bem eu tô agora, né? Agora que eu vi você. O que aconteceu? Mano, eu preciso da sua ajuda aqui, tipo, esse meu Pokémon só evolui trocando. Eu ia pedir uma ajuda pra ti. Caraca, olha que ironia. O quê? Eu tenho esse Pokémon aqui que no futuro também vou precisar de uma troquinha. Uh, com certeza, a gente se ajuda então. Ah, perfeito, cara, vamos lá então. Aqui ó, tem uma máquina de troca aqui ó, só trocar aqui. Ah é? Bora. Pronto, ele tá evoluindo. Deixa eu cancelar. Tá, tá, vou cancelar pra você. Vai, beleza, valeu. Vai. Aê, agora ó o mini monstro. O pior que o meu, ele é bombado em anão. Isso que é esquisito. É mesmo? Agora que eu... Ele parece o Toguro, cara. Caraca, verdade, uéi. Mas ó, será que ele vai... Nossa, ele continua anão, Kevin, que tristeza. É, é, mas tem mais músculo agora. Não, é, mas ele é menor que nós. Mas assim, Kevin, como é a primeira vez que eu vi você, eu quero te agradecer pela ajuda e também, né, já aproveitar e falar algo pra ti. O quê? Eu faço trabalho sujos ou limpos, eu sou um mercenário, então caso você queira me contratar pra espionar, roubar alguém, fazer qualquer coisa, é só chamar, mano. Isso é interessante. Bom, quem sabe no futuro eu posso pedir uma ajudinha pra você. Demorou, muito obrigado. Então aí é um presente aí, é tudo que eu tenho. Caraca, brigadão, Chris. É, nós, tamo junto. Coisa boa, agora ele tá praticamente 50% formado. Mas vamos voltar aqui pra nossa base, né, porque eu não quero que ninguém veja esse meu Pokémon, porque se alguém vê esse meu Pokémon, deu ruim, galera. Talvez queiram roubar, né, mas enfim. Mas peraí, 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 que agora chegou o momento do cantinho dos inscritos. Sim, o momento que vocês tanto gostam. E a primeira pessoa que vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos é o Jean Nisse, que é membro aqui do canal. E como prometido, todos os membros vão ter o nome dos Pokémon. Acabei de mudar aqui o nome do meu Chris Malte e coloquei o nome do Jean Nisse. Então muito obrigado, Jean Nisse, por ter se tornado membro. E agora vamos pra parte do cantinho dos inscritos da placa. E o primeiro inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos é o Arthur Miguel, que fez esse desenho muito lindo do Crazy 1007 com a calça de ouro, cara. Muito obrigado por ter mandado o seu desenho, maninho. Eu gostei muito. E seja bem-vindo ao nosso cantinho dos inscritos. E o segundo inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos é o Wesley Silva, que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 ao lado do seu Mimikill. Muito obrigado, Wesley Silva. Eu gostei muito do seu desenho. E seja bem-vindo ao nosso cantinho dos inscritos. E pra vocês que devem estar se perguntando, Crazy, como faz pra entrar no cantinho dos inscritos? A resposta é simples. A primeira delas é se tornando membro aqui do canal. Se tornando membro aqui do canal, você vai ganhar vários benefícios, como o meu Pokémon do meu time ter o seu nome. Sim, os Pokémons da minha equipe vão ter o nome dos membros. Aproveita que tá chegando o Natal e já pede pro papai, pra mamãe ou pelo seu responsável, pois o modo membro do Crazy tá no precinho. E a segunda forma é a mais fácil de todas. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento, e me mandar um desenho. Mandando qualquer tipo de desenho, você aparece no cantinho dos inscritos. Pode ser desenhado, pixel art, feito pelo celular, computador, Photoshop, tudo. Qualquer desenho entra aqui. Então, muito obrigado, maninhos, por ter mandado o desenho no meu Instagram. E agora chegou a hora de voltar pro vídeo. Agora que eu já estou em um lugar seguro, eu posso falar pra vocês. Esse meu Machamp aqui, ele tem uma habilidade chamada Noguard. Foi por isso que eu peguei ele. Essa habilidade Noguard faz ele aprender um ataque específico. Que no caso, é esse daqui que eu tenho o TM aqui, ó. O Fissery. Dando Fissery pra ele, eu coloco em qualquer ataque aqui, eu acho que eu vou colocar no Low Kick. E beleza, ele aprendeu o Fissery. E vocês vão entender o que esse Fissery faz. Se eu não me engano, só não peguem Pokémon tipo fada e Pokémon que fica voando, sabe? Pokémon que não fica com o pé no chão. Mas, esse ataque dá Hit Kill em qualquer outro Pokémon que seja level abaixo ou do mesmo nível. Então, não vai funcionar se ele for nível 50, que ele tá aqui 50, eu tentar enfrentar um Pokémon nível 70. Aí não vai funcionar. Mas, eu quero mostrar pra vocês que esse ataque, mano, é muito bom. Ainda mais se eu tiver isso daqui, ó. O Focosest e o Creaky Attack. Só que eu não tenho o Creaky Attack aqui, galera. Se eu tivesse o Creaky Attack, talvez ajudaria e facilitaria muito o meu lado. Mas depois é só eu ir atrás de um TM de Creaky Attack, que é um TM bem comum. Mas, vamos seguir em sentido aqui do Spaw, que tem aqueles treinadores lá. E eu quero ver se vai estar funcionando contra aqueles treinadores. Eu sei que contra a Player funciona, agora contra a NPC, eu não sei se vai funcionar, não. Mas, beleza. Aqui, ó. Tem um Pokémon aqui, ó. O treinador nível 50. Vamos jogar meu Machamp. Ah, o Pokémon tá voando, então acho que não vai pegar. É, um Pokémon que voa, com certeza não vai pegar, galera. Tem isso. E acabou estragando o meu negócio. Que tristeza. Vamos furar meus Pokémon aqui. Tá, mas eu tenho vários Focosest guardados, então vamos só treinar aqui, que esse nem vai precisar. Fissery. Vamos lá. Tá no chão o Raticate. Derrotou o Raticate. Vocês viram que funcionou com o Raticate. Cara, eu vou mudar a estratégia, mano. Como eu sei que vem aquele Pokémon voador, eu vou jogar primeiro o Lampard, né? Aqui nessa treinadora. E... Oh, eu só posso tentar batalhar uma vez por dia. Que tristeza. Vamos ver esse nível 50 aqui. Tá, o Pokémon dele tá no chão. Um Asperon. É, eu preciso do meu negócio. Vamos pegar aqui o meu crafting remoto e vamos pegar os Focosest. Então eu escrevi aqui SESH e tem SETE Focosest. Caraca, tem bastante Focosest, hein? Vamos colocar. Talvez eu acho que eu não vou conseguir batalhar com esse. Ah, eu tenho que parar meu Pokémon. Meu Deus, vamos voltar para sempre o Pokémon, cara. Vamos ver se eu consigo batalhar. É, eu só consigo batalhar uma vez por dia com ele. Eu tenho que encontrar realmente um Pokémon nível alto para fazer isso. Mostrar papel agora, eu não tô com muita vontade. Até porque eles podem crescer o interesse nessa minha estratégia de querer roubar. Então eu tenho que realmente achar um Pokémon nível alto ou até mesmo outro treinador. Ufa, vim para esse bioma aqui porque eu lembrava que aqui tinha treinador, galera. Que eu posso estar enfrentando. Eu só não sei o nível desse treinador, mas eu sei que aqui em cima tem um treinador. Nível 36. Cara, eu não sei se 36 é tão bom, não. Vou tentar enfrentar outro. Vai saber o dali se você já leva o mais alto. Quero enfrentar um level 50, um level 40 para mostrar para vocês. Vamos subir aqui. E aqui, nível 36. Cara, será que todos são 36? Pô, se todos for 36, eu vou ficar um pouco magoado. Uh, aquele Pokémon aqui, ó. Deve ser level alto. Se não me engano, é o Ritmo Top. Ou o Ritmo... Não, esse é o top, né? Não é o Ritmo Lee. Deixa eu ver. É o Ritmo Chan. Ah, 50, né? Tá, eu acho que vai funcionar. Fissure e... Tomou. Ai, que Pokémon roubado, cara. Que Pokémon roubado, mano. Vocês viram aí, rapaziada? Só tomou uma para deixar de ser bobo. Pokémon nível 50. O mesmo nível do meu Pokémon, cara. E não deu para o cheiro, velho. Que isso, mano. Vamos tentar aqui, ó. 36. Ué, 36. É um Pokémon que voa. Putz, ele deve estar voando, mas tomou. Tomou Fissure na cara dele. Esse daqui acho que não vai tomar porque voa também. É, mas não vai tomar. Mas beleza, mano. O Fissure, é. Não vai tomar. Ele não vai tomar o Fissure. Mas tá bem tranquilo, galera. Vocês viram que funciona, mano. E como eu sou da equipe Plasma, né? Eu acho que esse Pokémon vai ser essencial para roubar outros participantes. Até porque se eu chamar para uma batalha, ele não pode desistir e nem correr. E se eu ganhar a batalha, eu posso escolher um Pokémon dele. Então eu chamo para uma batalha 1v1, solto meu Machamp, Fissure e Pokémon para o time do pai. E aí, o que vocês acharam dessa minha estratégia? Bonjour, meus amigos da Poké Squad. Caraca, desse jeito até parecia um gringo. Meu Deus do céu. Estamos em mais um dia aqui na nossa série de Poké Squad. E hoje eu tenho um objetivo muito bom. E também muito difícil. Que no caso é montar a equipe mais forte do servidor. Tarefa pouco complicada, eu diria, né? Primeiramente, para eu montar a melhor equipe do servidor, eu tenho que ir de encontro com uma pessoa, cara. E eu já até sei onde fica essa pessoa, mas eu preciso urgentemente falar com ele. Até porque eu quebrei uma das regras do Poké Squad, que é capturar um Pokémon inicial de outra pessoa. E para eu usar o Pokémon inicial dessa pessoa, eu preciso pedir uma autorização para ver se essa pessoa deixa eu usar o Pokémon dela ou não. Então eu vou sair procurando, até porque eu não quero tirar esse Pokémon da minha equipe. E no momento que eu estou aqui na Poké Squad... Eita, meu Deus do céu. Estou voltando para a minha base porque algo ruim aconteceu. O que é isso? Cara, eu não te encontro. Faz muito tempo. Por onde você estava? Opa. Mano, eu estava fazendo alguns trabalhos, eu diria. E aí, como você está? Estou bem, mas você não está tão bem assim. Por que eu não estou tão bem assim? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a roubar o Pokémon de um parceiro do Wolf? De um parceiro do Wolf? Depende. Quem é o parceiro do Wolf? O Trevor. Não, roubar o Pokémon dele eu não roubei. O que você fez com ele, então? Cara, eu só usei ele um pouquinho a casa dele para fazer uns Prats e peguei algumas Pokébolas emprestadas. Certeza que você não fez mais nada para ele? Cara, de ruim? Mano, depende, tá ligado? Porque, assim, o Wolf, ele está forte demais. Certo. Então, eu acho que não seria uma pessoa legal para ir te mexer. Não, eu concordo. Tanto que eu ia ter que falar com ele agora. Eu estava procurando ele. Cara, você me falou para mim que você não fez nada. É porque, olha aqui. Mano, você tem um Mimikill no teu time. Acabei de vir aqui, ó. Então, eu tenho um Mimikill no meu time, mas por isso que eu preciso falar com o Wolf. É oficial de... Mano, você tem que falar com ele logo? Eu estou falando. Eu tenho que falar com ele urgente. Sabe o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Mimikill agora. Deixa eu apertar o, ó. Que dá para ver os Pokémons que você tem. Certo. E ele está com um time muito bom. Não é uma pessoa legal para ter como inimigo. Cara, é por esse motivo que eu já separei até alguns itens, mano. Para negociar com ele, em troca de eu ficar com esse Mimikill, mano. Beleza. Então, vai lá, vai lá. Fala com ele lá. Conversa com ele para resolver isso logo. Fala o que eu falei com você também sobre isso. Demorou, mas ele falou que está atrás de mim, alguma coisa assim? Não, eu nem converso com o Wolf, não. Ah, então está tranquilo. Eu só fiquei com medo dos Pokémons dele. Então, mas sabe quem me ameaçou, cara? Quem? Porque falou que eu estava roubando o servidor. Eu vou falar bem baixinho aqui, tá? Vou te falar. O Yuri Dinamite, cara. Ai, ai, ai. Isso aí também é outro. Não é muito legal mexer, não? Então, ele está me ameaçando, cara. Eu estou começando a ficar com medo de andar no servidor. Mas ele já sabe quem são os participantes da Kick Rocket? Não, não. Não, eu não revelei nada. Ah, então eu vou acabar com esse negócio para saber, não. Não, não precisa. Então, vamos lá conversar com o Wolf e tal, Crazy, para resolver isso logo. Demorou. Para a gente deixar essa tendência aí. É nóis, estamos juntos, meu rei. É, galera, como vocês viram aí, mano, deu ruim, mano. Porque eu estou cometendo todas as infrações que não pode na Poké Squad. Estou roubando Pokémon, capturando inicial. Esse é o Crazy 17, galera. É assim que a vida rola, né? Porque, bom, eu vim de Osasco e eu tenho que honrar minhas raízes, cara. Tá, mas agora urgentemente, mais do que urgente, eu preciso encontrar o Wolf. Até porque provavelmente ele ameaçou a minha equipe, que no caso é o Hig e o Alexei. O Alexei vem falar comigo é porque, mano, coisa boa não é, tá ligado? Porém, eu preciso encontrar o Lobão, cara. Eu tenho que encontrar o Lobão urgente, mano. E pelo que tudo indica, o Wolf está aqui nesse bioma, cara. Eu só não sei o que ele está fazendo aqui. Mas eu fiquei sabendo que ele estava vindo aqui para o bioma de mesa. Eu acho que ele pegou algum Pokémon ou alguma coisa assim. Ih, meu Deus, eu estou vendo ali. Ai, 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 ai. Eu vou falar com esse cara, mano. Eu assumo que eu estou com ele. Alô? Opa, e aí, como você está? Eu estou bem, e você? Cara, eu estou bem, mas eu quero te deixar melhor ainda, mano. O que aconteceu? Não, eu quero só... Pô, calma aí. O que você acha de ganhar alguns presentes meus assim? Estou fazendo, tipo, boas ações agora. Hum, boas ações. Que boas ações. Tipo, eu posso tirar aqui um Lucky Egg, que provavelmente você já tem, mas você pode ter mais do que um para upar seus Pokémon. Por que isso do nada, o que é isso? Tem aqui algumas Pokébolas aqui do Trevor. Calma aí, para de ir assim, eu tenho medo, eu tenho medo. É um presente do nada, foi. É porque assim, a casa de vocês é perto do SPAW, e quando eu estava iniciando, eu peguei algumas Pokébolas emprestadas. Aí eu estou devolvendo. E com juros ainda, tanto que eu peguei, tipo, da Gratibol e estou devolvendo da Ultra. Ah, não, beleza. O moleque você não falou com você ainda não? Não, ele falou, ele falou alguma coisinha assim. Ele não falou muita coisa, tá ligado? Mas assim, é... Bom, eu sou um pesquisador, né? Não sei se vocês sabem disso. E eu queria pedir a sua permissão aqui do Wolf para pesquisar esse Pokémon aqui, ó. Mano, não vai deixar eu pesquisar esse Pokémon. Por quê? Ah, porque ele é meu xodó, mano. Não, tudo bem, eu não uso ele na minha equipe, mas eu só quero, tipo, ficar com ele por algum tempinho, tá ligado? Ah, tipo, se você não usar em batalha, só usar pra, tipo, pesquisar ele, beleza, tá ligado? Mas em batalha, tipo, não vira, tá ligado? Não, com certeza, eu não uso ele em batalha. E assim, bom, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou um mercenário, tá ligado? Eu vi lá no Spawn, tá ligado? E não foi eu que fiz aquilo, de verdade. Eu me pressionei. E como eu sou um mercenário, eu fico devendo um serviço pra cada um de vocês. Ah, beleza. E eu tenho até que te ver lá uma coisa, Cris. O quê? O que o Alex vai falar com você tem a ver comigo. Nossa, mas o que ele falou? Calma aí. É que, tipo assim, o Trevinho viu você usando o Mimikyu, tá ligado? Sim, sim, sim. E aí, ele me cabertou, e eu falei pro Alexei que, se ele não fosse cobrar, eu ia cobrar. Ah, entendi. Mas, tipo assim, como eu falei, eu não tô usando nem na maldade, é porque eu tô estudando alguns pokémons diferentes, entendeu? Ah, não, beleza, tá insuável. Eu achei que tava usando só pra, tipo, suar, tá ligado? Não, 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 tá de boa, tá tranquilaço. Então, eu posso ficar com ele aqui por enquanto pra continuar fazendo minhas pesquisas? Pode, 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 pesquisa pode. Ó, e eu também vou falar um segredo, né? Que segredo? Ó, beleza, eu sou um mercenário, faço trabalho sujo e limpo. Eu tô devendo um serviço pra cada um. Se vocês quiserem que eu roube alguém, algum item, qualquer coisa, já sabe, né? Beleza. Vou roubar pokémons também? Posso roubar, já roubei três pokémons que me pagaram e eu roubei. Caraca, caraca. Mas você tá ligado que aqui na Poké Squad, Cris, eu coloco juros, né? Nossa, mas não, mas calma aí, calma aí, calma aí, já paguei com juros, eu tô com medo. Tá de boa, tá de boa. Então, bom, precisando de serviço, já tô devendo, pode passar que eu vou atrás, tá? Beleza. Não, beleza, então, beleza, mano, tamo junto. Tamo junto, valeu aí, desculpa qualquer coisa e eu vou fazer bom proveito desse Mimikyu por esse tempo. Ah, beleza, beleza, mano. É nóis, falou. Bom, galera, creio eu que eu consegui resolver aqui esse BO, né? E é óbvio que eu vou continuar usando o Mimikyu. Não tem essa, eu vou continuar usando o Mimikyu. Eu dei uma olhada no time do Wolf, pra caso ele queira fazer alguma coisa comigo, eu estudei o time dele, mano. Mas, bom, vamos colocar o nosso plano em ação. Só que eu vou subir aqui, né? Até porque eu sou muito burro, acabei caindo no buraco, meu Deus do céu, cara. Como eu vou subir agora? Bom, consegui sair e agora eu posso voltar à minha jornada. Que, no caso, vai fazer a equipe mais poderosa de todas. Sim, eu quero ter simplesmente o time mais forte do Poké Squad, pra ninguém encher o meu saco. Eu não precisar pedir permissão, eu poder roubar à vontade, ninguém me cobrar e etc. E é por esse motivo que eu tenho que montar o time mais forte da Poké Squad. Bom, agora que finalmente chegamos no spawn, né? Eu acho que chegou a hora de eu evoluir meus Pokémons. Que, no caso, eu evolui esse Pokémon aqui, ó. Meu Pokémon inicial. Que, no caso, é a Eevee. Tá no nível 30 e já passou da hora de ficar mais forte, né? Vamos dar aqui esse TM aqui pra ela. TM não, né? Dar esse Curry. Se eu não me engano, a Eevee evolui... Oxe, não era no 32? Cara, o que será que a minha Eevee vai virar? Eu acho que ela evoluía no 50, mano. Ela tá evoluindo no 32. Caraca, meu Deus. Que bicho lindo. Que coisa linda. Virou uma Silvio, mano. Nossa, virou uma Silvio, galera. Olha que Silvio lindo. Eu consigo montar em cima da Silvio. Ah, que coisa mais linda, cara. Mas, parando pra pensar, eu já tenho a Silvio, que é tipo fada. O Mimikyu e o Grisnau. Que são três Pokémon do tipo fada. Eu acho que, além de eu ser um mercenário e da equipe Rocket ou Plasma, eu acho que eu vou ser um especialista em tipo fada, galera. Eu já tava com essa ideia em mente, por isso que eu falei que eu ia pegar aqui o Mimikyu pra treinar. Mas agora que eu já tenho uma Silvio, galera, tá bem legal, mano. Bem perfeito. E ainda mais com ela sendo tímido, que aumenta o speed e diminui o ataque, eu tenho muito SP ataque, pelo fato dela ser tipo fada. Em meus ataques, a maioria vai ser tudo special. Bom, os Pokémon que eu quero manter na minha equipe é a Silvio, que é a minha inicial, então eu já vou deixar até aqui na frente. A última horária que é o Guiarados, ele vai ter que continuar. O Machamp vai ter que continuar. Eu vou ter que tirar o Mimikyu e também o Lampent. Por quê? Porque o Lampent, ele é do tipo fantasma. Fantasma e fogo. O Mimikyu também é do tipo fantasma e fada. Talvez eu tire o Mimikyu e continue o Lampent. E eu posso continuar com esse tipo fantasma e noturno. E tá voltando pra minha equipe ter um Pokémon de fogo, eu acho, mano. Ou um Pokémon de fogo, se eu não for ter um Lampent, tá ligado? Mas a nature do Lampent não. É uma nature que me agrada, então eu acho que eu vou trocar. E um Pokémon de grama. No quesito grama, eu já tenho uma solução. Até porque eu tenho esse Tortuígue aqui e também tem a Chicorita. E a Chicorita é a Adamant, galera. Então eu posso continuar com a Chicorita. E tiro o Mimikyu por enquanto também. Eu acho que desse jeito eu vou ter uma equipe bem equilibrada. Ainda mais se eu evoluir mais os níveis do meu Pokémon. Bom, tipo, deixar a Ivy pelo menos no nível 50. Que ela já vai ter nível pra aprender bastante. A tá aqui, Ivy não, né? Sílvio. Ai, cara. Eu tô muito feliz porque ela evoluiu, cara. Ele, no caso, né? Porque o meu Sílvio, ele é homem, cara. Da cor azulzinha. Eu arrisco a dizer que é o Pokémon mais bonito de todos. E agora é só deixar ele no nível 50 que ele vai ficar ainda mais bonito. Prontinho. Nível 50 e aprender o Moonblast. Com certeza eu vou colocar o Moonblast que é o ataque principal do tipo fada. Agora eu também preciso evoluir essa Chicorita. Pra já virar a última evolução da Chicorita. Talvez um Pokémon do tipo Grama ser na Chicorita. Que é mais ataque special. Sendo um Adamant não vale a pena. Talvez um Venossaur seja bom. Um Venossaur que tenha bastante ataque físico. Ou special. Ou até mesmo um Torterra. Que é a evolução do Tortuig. Mas beleza. Já vou fazer aqui. Virar um Megânion. Mais de Caulife. A maioria dos ataques é tudo... E galera, é tudo special, cara. Esse é o problema, mano. Eu vou ter uma Megânion Adamant. Mas ela só tem ataque special. Então eu vou ter que resolver o caso do meu Pokémon do tipo Grama. Porque tá virando aqui a última evolução. Ó. Um ataque special também. É só ataque special, galera. Esse é o maior problema de todos. Um Pokémon do Grama muito bom. Acho que é o Rookin. Que é um Pokémon novo. Ele não é tão antigo assim também. Não é da nova geração. Mas ele é um inicial. Ele é um macaquinho que ele fica muito forte. Tem a Gigantamax muito boa. Talvez ele seja o Pokémon de Grama que eu utilize. Eu vou subir em cima da minha Silvio. Porque eu vou ter que ir agora com um Bioma, galera. Que eu tava ali próximo. Mas é um Bioma muito longe, cara. Vou até fazer aqui um item chamado Nature Compest. Que é bem fácil de se fazer. Eu preciso de uma bússola. Que eu já tenho tudo pra fazer a bússola. E algumas mudas de árvore. Cara, que tranquilo, cara. Vocês vão entender pra que serve esse Nature Compest, galera. Vou fazer aqui a minha bússola. E agora eu só preciso pegar as mudas. E pra pegar a muda, eu só preciso quebrar a árvore. E fazer as mudas cair da árvore, cara. Só vai ser só esperar. E agora que eu já peguei todas as mudas. É só eu fazer esse Nature Compest. Se eu não me engano, é assim. E perfeito, Nature Compest feito. E vocês devem estar se perguntando por que serve esse Nature Compest. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso escolher qualquer bioma. Tipo, literalmente qualquer bioma. E o bioma que eu quero é o bioma da savana. Então eu vim aqui em Start. E a bússola aponta onde fica o bioma da savana. Então é só eu vim aqui, ó. E seguir essa bússola. Que logo, logo eu vou estar chegando no bioma de savana. O problema é que eu tô a 1.600 blocos de distância, né? Mas isso não acaba sendo um problema não. Até porque eu tô indo montado com um Pokémon. E eu finalmente encontrei o bioma de savanas, galera. Ou savana, sim. O Pokémon que eu quero nasce aqui nesse bioma. Cara, eu tô com sorte. Achei mais um desse daqui, ó. Boa. Só não sei pra que serve, mas eu vou aguardar. E agora vai ser a parte mais difícil, né? Ficar esperando esse Pokémon nascer. Pelo que eu saiba, ele nasce de dia. Então, como tá de dia, eu acho que não vai ser tão difícil não, cara. E ele não é também um Pokémon tão raro. Ele é um Pokémon inicial. Então eu tenho quase certeza que eu vou conseguir encontrar algum deles. Comecei só a ter paciência e esperar começar a nascer Pokémon aqui. Apareceu no mapa, rapaziada. Apareceu no mapa. Demorou uma hora do Minecraft, né? Até porque eu cheguei aqui, era 8 horas e agora já é 9. E encontrei. Uh, quase perto de evoluir ainda, amigão. Deixa eu até pegar meu PC aqui. Até porque eu tenho várias abras que tem a habilidade Synchronizing, né? Que faz ter a Naturi. E eu vou pegar o meu abra que tem a Naturi que eu quero do meu Pokémon. Beleza, peguei aqui o abra que tem a Naturi certa. Jogo ele e vamos tentar capturar esse Tórtico na melhor Naturi dele, da minha opinião, mano. Qualquer coisa só muda depois. Beleza. Eu acho que eu vou conseguir capturar de primeira. E peguei o Tórtico, galera. E olha só que coisinha mais fofinha, cara. Ele vai evoluir e vai virar um monstro. Eu ainda não vou deixar Naturi dele aqui, tá? Vou deixar como segredo, mas logo logo eu revelo. Mas vamos parar de enrolação e já vamos evoluir esse meu amiguinho aqui, né, mano? Esse meu amigão aqui vai ter que evoluir. Ele já tá chegando na sua primeira evolução, mas eu vou ter que fazer ele virar um Blaziken, galera. Porque talvez eu use o Mega Blaziken. Ao invés de eu usar uma Giganta Max, eu posso estar usando o Mega Blaziken, que é muito bom. Mas só o Blaziken normal ter ele na equipe já é perfeito também. Agora eu vou continuar aqui evoluindo esse Kobuskin, né? Ele tá ganhando 2 de XP por Curry, mano. Então isso é muito bom, ó. Tá subindo de nível quase todos os Currys que eu dou. Então só esperar ele chegar mais ou menos no nível 30 pra evoluir. Acho que é 32. Mas eu vou deixar ele já no nível 50, porque ele vai ser um Pokémon que eu vou usar. E já está virando o Blaziken e o nosso Kobuskin, cara. Ô, coisa boa. Hoje é o dia de coisa boa. Minha Eevee virou Sylveon, que é uma das formas que eu mais gosto da Eevee. Eu acho que é a forma que eu mais gosto, pra ser sincero. É a Sylveon e a Ombron. Então, tipo, pô, Sylveon tá muito bom. Já consegui pegar um Tórtico e fazer ele virar Blaziken. Só falta só ter o meu sexto Pokémon da minha equipe, galera. Que eu tô meio perdido, cara. Eu não sei se eu deixo um tipo grama ou um tipo normal. Mas também eu posso pegar um tipo voador, tá ligado? Um voador normal, não sei. Vou fazer aqui esse Blaziken chegar no nível 50. Que vai ser bem útil pra ele liberar mais ataques. Já que eu tô sem Move Tutor. Pronto, Blaziken no nível 50. E agora eu quero falar pra vocês que eu tô com uma equipe bem equilibrada, né? Até porque eu tenho um Pokémon de fogo. Vou até só dar mais dois aqui, só pra gastar esse Scurry. Tenho também um Pokémon do tipo água. Ou seja, um fogo com água. Um do tipo lutador, que também vai ser bem útil. Esse daqui eu ainda não sei. Eu tô querendo pegar, galera. Talvez o Snorlax, tá ligado? Ou até mesmo o Nursaing, pra ter um do tipo normal. Mas eu tô entre o tipo grama, que é bem útil. Eu posso pegar aquele macaquinho inicial, que é muito bom. Ou até mesmo o tipo gelo, Momoswime. Ou um tipo normal, como o Snorlax. Pra tá usando a Gigantamax. Eu acho que esse meu sexto Pokémon vai ser o Pokémon que vai ter a Gigantamax. Então se vocês conhecem um Pokémon aí que seja ótimo pra Gigantamax, vocês comentam. Pra também dar uma variedade no meu time, né? Mas eu acho que o tipo grama também é bem útil. Eu tenho esse daqui, que é do tipo Dark Fada. E também tem a Silvion, que é meio inicial, que é do tipo Fada. Ou seja, eu tô com uma equipe bem balanceada. Como eu falei que eu arrisca dizer, que esse daqui é o time mais forte do servidor. Tá na hora de colocar em prática esse time. Mas antes de tudo, eu vou utilizar esses Curries aqui que eu tenho. Tanto que eu tenho bastante Curries ainda. E eu vou deixar meu Machamp, que é o Pokémon até então principal, no nível 70. Que eu acho que vai ser bom. Na real não, vou gastar só esse um pack aqui. Vamos ver o nível que ele vai ficar. Gastei um pack de Currie e ele ficou no nível 62. E como eu ainda tenho mais um pack, eu acho que eu vou dividir 10 pra cada Pokémon, cara. Que é uma divisão boa. E como eu ainda não sei o meu sexto Pokémon, eu vou estar deixando a Megane um pouco de lado. E vou estar usando um Lampage. Até porque um Pokémon do tipo Fantasma é bem útil, cara. É, tipo, literalmente muito útil mesmo. Porém, eu ainda tô em dúvida entre o meu sexto Pokémon. Pode ser até Gengar, pode ser muitos Pokémon, cara. Porque eu lembrei agora que eu também um tipo Fantasma faria muita diferença. Mas beleza, vamos dar então 10 Curries pra cada. Beleza, rapaziada. Minha equipe ficou bem equilibrada. Sendo quase todos os Pokémon do nível 60. Aí eu tenho 3 Pokémon nível 60 e 3 abaixo. Mas chegou a hora de eu estar testando essa equipe, cara. Então eu vou ter que voltar pro Spaw. E é uma caminhada, hein. Porque eu tô mais ou menos aqui. Nossa, olha onde eu tô no mapa. E o Spaw fica muito longe, meu Deus do céu. Bom, não temos tempos a perder. E partiu pra nossa longa jornada. O lugar que eu queria estar frequentando não era o Spaw. E sim, essa vilazinha aqui fica próxima do Spaw. Tá aqui, ó. Eu já consigo ver o Spaw que tá ali na frente. E o porquê eu queria vir pra cá? Porque, galera, aqui simplesmente tem meus maiores inimigos, cara. O nível 30 eu já consigo vencer. Porém, eu quero estar testando aqui no nível 40. Que eu acho que eu só venci uma vez. Então vai ser bom pra testar aqui a minha Sylvia. Vamos soltar o Moonblash. Que que é isso? Que que é isso, mano? O Moonblash, cara. Ele é roubado num ponto que eu não vou saber explicar. Vamos soltar outro Moonblash aqui, derrotado. Vamos soltar esse Sand Attack. Ih, ó, o Warbock derrotou. Eu nem sei da que serve o Sand Attack. Mas agora como tá o Warbock aqui, irei soltar o meu Blaziken pra testar ele. E vamos com o Blaze Kick. E toma, o Blaze Kick é muito roubado. Esse Furret aqui e não... É, meu Blaziken tá sem Speed. Eu vou ter que treinar o Speed do meu Blaziken. Mas melhorando o Speed aqui, já era, mano. Será que ele aguenta o Tapa? Vou fazer o Dança da Chuva. Boa. E agora a Aquateio. Creio eu que eu vou levar em um Tapa. Eu acho que eu vou levar quase todos os Pokémon agora em um Tapa. Por conta desse Aquateio, é. O Bainette tomou também. Esse aqui, nossa, vai todo mundo levar pro Tio Mahoraga. É, todo mundo levou. Depois, é. Depois do Dança da Chuva, não tem como. Mas, falta derrotar esse nível 50. Porém, pra isso, eu vou ter que curar meus Pokémon aqui no Poké 100. Bora lá, então. Enfrentar o meu maior desafio. E ver se a Sylvia tá pronta ou não. Acho que ela é um Pokémon que tá com SP ataque. Meu Deus, eu tipo psíquico. Usei o ataque errado ainda, beleza. E agora vamos de Moonblash. Tá se bufando. Medo. Medo porque tá se bufando demais. Tá, vamos jogar esse ataque aqui só pra ver se faz alguma coisa e vamos. Medo porque tá se bufando demais. E... Que isso, mano. Esse Espion aqui tá... Tá... É, tá difícil, galera. Tá difícil. Pra derrotar esse Espion, vai ter que ser aqui um Machamp. Difícil, né? Boa. Ai, chega a ser sacanagem soltar o Machamp aqui, né? Beleza. Um Crobat. Acho que é a evolução do Golbat. Não sei nem o que eu tô falando, galera. Mas, beleza. Vamos soltar meu Pokémon do tipo fantasma aqui. E usar o Inferno, que eu acho que vai levar numa só. É. Levou numa só? Não levou numa só. Mas ele tá Burned, pelo menos. Shadow Ball não vai levar. Mas ele foi pelo Burned. Vamos agora com o meu Grisnaut. Testar ele também. Um Rappi Dash. Dash. Play Hug vai dar dano? É, e o Play Hug deu menos dano do que eu imaginei. Talvez o Dark Pulse seria melhor. Cara, aqui não tem outra, né? Tinha uma Rorágua. Dança da Chuva. E vamos. Aqua Teio. Tomou uma só. Que? Errou o Aqua Teio? Ah, tá. Agora acertou o Aqua Teio. Vamos aí. Nossa, agora deu ruim, galera. A Maquina Trid. Tauros. Pra levar esse Tauros. Blaze Kick? Não tem como. É, galera. Meu time ainda não tem level pra estar enfrentando esse daqui. Mas eu acho que no quesito, o time mais diferente assim, o time menos previsível, o time que se treinar vai ser o melhor, eu acho que é o meu, cara. Eu tô confiante pra essa Poké Squad. E agora que eu tô me preparando, falta só o meu sexto Pokémon, a gente vai ter que voltar a fazer várias peripécias no servidor. Quando eu falo fazer peripécias, roubar uma pessoa que tem um canal apenas de Pixelmon. É, galera. O Mano Crazy enlouqueceu de verdade. E sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia na nossa série de Poké Squad. Sim, rapaziada. Estamos em mais um dia aqui na Poké Squad. E hoje eu tenho um objetivo meio que simples, né? Simplesmente conseguir o Pokémon mais raro de todo o universo de Pokémon, de Pixelmon, tudo. Sim, galera. Hoje eu vou fazer o Pokémon mais raro do mundo. Então pode-se dizer que a gente tem um longo trabalho pela frente. Até porque, pra eu conseguir fazer esse Pokémon mais raro do mundo, eu tenho que fazer algumas coisinhas antes. Que, no caso, é dar uma passadinha no spawn, galera. Até porque, se eu passar no spawn, vocês vão entender tudo. E eu acho que eu já encontrei, galera. Sim, é isso daqui que eu vou precisar, galera. Ou algo que eu vou ter que ir atrás. Até porque essa construção aqui, bem peculiar, é o novo evento do nosso servidor. E assim como todo laboratório, esse laboratório Pokémon é feito pra fazer pesquisas. É, isso é óbvio, né? Um laboratório é feito pra fazer pesquisa. E aqui tem um cientista, né? Que, no caso, é o cientista Kleber Louco, veterano. Olá, eu sou o Kleber, um cientista dedicado a explorar Pokémons e desbloquear suas formas secretas. Eu lhe apresento a MTSP, Máquina de Transformação Shiny Pokémon. Ela pode transformar Pokémons em formas Shiny, mas para isso você precisa de uma chave especial, com o meu assistente. Ele também pode te ajudar a conseguir liberar novas formas de evolução pro seu Pokémon. Ou seja, galera, sim, esse laboratório aqui é um laboratório Shiny. Que ou pode fazer o meu Pokémon ficar Shiny, pique esse Lucario. Ou pode fazer ele Mega Evoluir, também como Lucario, ou entrar na sua forma Gigantamax. Então esse evento aqui é bem útil pra nós. Mas vamos falar com o assistente, que deve ser essa coisa feia aqui. Cientista Louco Assistente. Olá, o que você precisa? Liberar Mega Evolução. Liberar Dynamax e Gigantamax. Transformar um Pokémon em Shiny. Bom, como eu quero fazer o Pokémon mais raro do mundo, é óbvio que eu vou ter que liberar o Shiny. Até porque um Pokémon Shiny já é um Pokémon muito raro. Agora imagina o Pokémon mais raro de todo Pixelmon sendo Shiny. Cara, isso seria absurdo. Então é por isso que eu vou vir aqui, ó, transformar em um Pokémon em Shiny. E agora eu tenho que vir aqui, ó, como pegar a chave especial. E uma nova missão foi feita. Ela é difícil de fabricar. Então eu me entregue uma Golden Apple e um Prismarine Cristal. Bom, aqui eu já tenho a Golden Apple, né? E só vai ficar faltando um Prismarine Cristal. Porém, eu sei como conseguir um Prismarine Cristal. Pra isso eu vou ter que pegar essa minha bússola aqui. Então eu preciso marcar isso daqui, ó, Isotruna. E iniciar a pesquisa. E agora a minha bússola aponta aonde fica esse bioma. Como, infelizmente, eu não tenho um Pokémon pra voar, eu tenho que resolver esse problema. Eu vou ter que ir até esse bioma correndo em cima da minha Silvio. Coitada, cara. Mas esse meu Pokémonzinho aqui já tá acostumado a correr com ele em cima dele, né? Até porque ele é um Pokémon muito lindo e útil. Ufa! Finalmente consegui encontrar o bioma. Sim, rapaziada. Esse é o bioma que eu estava procurando. Foi longe, mas eu consegui. E agora que eu já tô aqui nesse bioma de neve, eu só preciso encontrar um Pokémon de neve. Isso é claro, né? Porque derrotando esse Pokémon de neve, eu consigo aquele Prismarine Minério. Prismarine Cristal. Só que eu preciso encontrar esse Pokémon. Ele é um Pokémon até que tranquilo de encontrar. Creio eu que se eu ficar andando só um tempinho aqui, eu já vou conseguir encontrar esse Pokémon. E eu sei que ele fica mais assim nessas partes de gelo e etc. Então vai ser bem tranquilo que eu tá encontrando ele. Bom, galera. Eu tava olhando o wiki do Pokémon, né? E eu acabei de descobrir que ele não nasce desse bioma. Sim, eu sou meio burro. Porém, é um bioma de gelo. Só que eu preciso ir pra uma praia congelada. E como aqui já tá bem congelado, eu acho que só seguindo por aqui que logo logo eu vou conseguir achar uma praia congelada. Bom, rapaziada. Finalmente consegui encontrar o bioma, só que tem um mini probleminha. É porque está de noite. E esse Pokémon só nasce durante o dia. Então vocês já sabem o que eu vou fazer agora, né? Como estava de noite e eu tinha que esperar até ficar de manhã. E eu não tinha muito tempo pra perder. É óbvio que eu fiz a coisa mais lucrativa e interessante do Pixelmon. Que no caso é ficar pescando. Cara, quem não gosta de pescar não é uma boa pessoa. Todo mundo gosta de perder tempo pescando, né? Rapaziada, tá amanhecendo aqui no Minecraft e esse Pokémon já tá nascendo. Tanto que eu tô vendo um aqui embaixo. Tá, agora o maior problema é eu conseguir pegar ele. Mas eu tô vendo dois ainda. Por falta de um, eu tô vendo dois. Tá, vou tentar jogar minha Pokébola aqui em algum deles. Cara, o problema é que ele nada muito rápido, cara. Beleza, joguei. Sim, é esse Pokémon que eu preciso derrotar, galera. Se ele dropar, eu já fico feliz. Ah, não dropou de primeira, cara. Então, beleza. Eu tenho que ficar derrotando vários desse Pokémon. Porque esse Pokémon aqui, ele dropa aquele Prismarine Cristal. E eu também prefiro pegar esse Cristal derrotando o Pokémon. Até porque eu vou farmar do que ficar minerando, né? Ninguém suporta minerar. Então, eu vou continuar aqui derrotando ele até conseguir esse minério, galera. Em algum momento da minha vida, eu vou conseguir, cara. E ele é um Pokémon bem comum. Cara, o que me tá atiçando é eu capturar esse Pokémon aqui, velho. Porque pra nadar em cima, o Lapras é um dos melhores Pokémon, galera. É muito rápido, velho. Eu acho que eu vou pegar esse Pokémon só pra ficar nadando em cima dele. O problema é se ele vai vir ou não, né? Capturar. Eu quero. Agora, não sei se ele quer ser meu. E pelo jeito, ele também tá querendo ser meu. Porque eu acabei de capturar esse Lapras. Eu não precisei gastar mais de 20 Pokébolas não, né? É, ele tava querendo ser meu. Mas beleza, já vou aproveitar e vou trocar ele aqui rapidão com o Guiaradas. Porque nadar com esse Pokémon aqui, galera, é muito mais rápido, cara. O único problema é que eu tô bugado, mano. Tirando o bugado aqui, eu consigo... Tá, eu capturei ele à toa, galera. Ou ele me bugou. Meu Deus do céu. Eu só perdi tempo, cara. Mas beleza, vamos voltar então com a nossa missão de derrotar esses Pokémon aqui. Que em algum momento vai vir. Vai ter que vir esse minério. Ufa! Finalmente consegui, galera. Era um drop de 30%, mas já até me completei a missão de chave especial. E agora a única coisa que falta é voltar pra casa. Porém, ó o tanto que eu precisei andar no mapa pra conseguir achar esse bioma, cara. É muito longe, velho. Mas não tem problema não, né? Ufa! Finalmente cheguei aqui no nosso laboratório, né? Agora é só vir falar com esse carinha que eu consigo pegar a chave. Agora que eu já tô com a chave e com esse Shiny Farm, é só eu transformar meu Pokémon em Shiny. Porém, tem um mini problema. Eu tenho a chave e também tenho a aura de Shiny. Porém, eu ainda não tenho esse Pokémon. É claro que eu deixaria pra capturar o Pokémon por último, né? Até porque é o Pokémon mais raro de todo o universo de Pokémon. E pra encontrar esse Pokémon, eu tenho que vir aqui nesse bioma. Sim, é nesse bioma que o Pokémon que eu quero nasce. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento a comentar o Pokémon que eu tô querendo pegar. E quem acertar, eu vou tá deixando o coraçãozinho. Eu duvido que vai ter alguém que vai acertar. Tipo, eu realmente duvido. Mas, beleza. Vamos andar aí 500 blocos de distância. Estou no bioma que esse Pokémon nasce, galera. Porém, tem um mini problema. É outro Pokémon que só nasce durante o dia. E esse Pokémon, além de nascer durante o dia, tem um horário específico pra tá nascendo. Então, bom, a única coisa que nos resta é ficar aqui esperando, cara. Até porque em algum momento vai ficar de dia. Ele só nasce em um bioma específico, em um horário específico. E ainda só tem 12% de chance de spawnar. Ou seja, pode ser que eu fique horas e horas pra tá conseguindo pegar esse Pokémon. Galera, estou num horário, na real, estou um pouquinho atrasado, né? Porque ele nasce no 00. Que é esse Pokémon aqui, ó. E vocês entram e perguntam... Sim, galera. Esse é o Furfrou. E não sou eu que está falando que ele é o Pokémon mais raro de todos. Bom, de acordo com esse site que o Chris me mandou, os 10 Pokémons mais raros da franquia, o Pokémon que pega o top 1 é o Furfrou. E no caso, é esse Pokémon que acabou de spawnar perto dele. Então, agora que vocês já tiveram a explicação, eu tenho que tentar pegar esse Pokémon. Ele é no nível 50. Então, eu acho, eu acho que ele deve aguentar algum ataque, cara. Ah, ele aguenta bastante. Ele é um Pokémon até que bastante tanque. Mas o meu medo é soltar um Moonblast nele, rapaziada. Acho que se eu soltar um Moonblast, eu derroto esse Pokémon aqui, cara. Vou ver se um ataque aqui do meu Guiarados dá um pouco mais de dano. Mas eu estou com medo de derrotar ele. Boa, achei um ataque que dá um dano razoável. Tá, e agora que ele já está com a vida amarela, eu consigo começar a jogar Pokébola nele. Eu já vou começar, mano, com a Luxury Ball. Já que ele é um Pokémon tão raro assim, um Pokémon tão bonito, mano, tão cativante, tem que ser na Luxury Ball, cara. Já que é a Pokébola de luxo. É óbvio que ele vai ficar na Pokébola de luxo. É óbvio, é óbvio, cara. Deixa eu pegar ele aqui, não querer ficar na Pokébola de luxo, galera. Olha isso, mano. Não, você pode falar o que for, mas esse Pokémon é muito estiloso, galera. É muito estiloso, tipo, ele fica um Pokémon de madame, assim. Você consegue mudar penteado e etc. Até porque no desenho mesmo, tem várias pessoas que ficam mudando penteado desse Pokémon. Mas agora que eu já peguei ele, volta só eu voltar pro Spawn, que não é muito longe daqui. É só 500 blocos. Eu vou até em cima dele, galera. Porque, mano, eu esperei muito tempo pra pegar esse Pokémon. Mas, tipo, não foi pouco tempo. Tanto que eu comecei a gravar esse vídeo 6 horas da tarde. Agora é 7h21, galera. Sim, já é 7h21. Pra vocês verem, eu tô mais de uma hora gravando aqui na Poké Squad, cara. Aí o Breno tá com medo de mim, porque eu tô com uma má fama aí de ser o maior ladrão dessa série, cara. Meu Deus do céu. Beleza, já estou vendo aqui o nosso laboratório científico. E agora eu preciso deixar esse meu Pokémon no primeiro slot. Eu tenho que equipar esse Shiny Charm. E agora que eu já coloquei, né, o meu equipamento Shiny... Salve, Crazy! Nossa, cara, que susto, velho. Por que vocês vão me batendo? Ah, sei lá, mano. É que eu não tinha falado com você ainda. Eu cheguei complementando assim, já. Ô, mano, deixa eu te falar. Qual que é a parada ali que vandalizaram o teu cartaz? Vandalizaram o meu cartaz? Vandalizaram o teu cartaz, mano. Cara, eu não vi isso daí, não. Você não viu? Não. Chega aqui, chega aqui. Eu vou te mostrar. Demorou. Eu achei que botaram um cartaz aqui pra você ir mercenário, né? É isso que eu tava pensando também. Inclusive, pode fazer um acordo aí, mano. Cara. Se a sua taxa não seja alta. Ah, mano. Olha, ó. Os caras colocaram um bigodinho de canalha, mano. Bigodinho de canalha é muito bom. Eu gostei, mano. Eu gostei. Ah, ficou melhor do que eu tava imaginando, cara. Então, você virou tipo o Abraham Lincoln aí, né? Você virou tipo o presidente aí. É verdade. Mas sim, Breno. Eu sou um mercenário, mano. O que você quer negociar comigo? Cara, primeiro, eu quero entender o que tá acontecendo aí. Tipo, o quão caro você cobra pelas tarefas. É que, assim, depende muito, né? Se for um serviço difícil, eu cobro coisas, tipo, um pouco difíceis de conseguir. Mas, que nem, tem serviço fácil que eu já cheguei a cobrar um Lucky Egg, um XP alto, tá ligado? Tá bom. Seguinte, ó. Eu tô fazendo um time aqui dos pokémons mais raros. Mas eu tenho uns pokémons aqui raros que eu quero pegar. E um deles é um Stilex de cristal. E eu ia pedir pra você pra você achar um Onix de cristal pra mim. Que, tipo, não tem muito segredo. Você fica na Extreme Hills e espera um Onix azul. Cara, eu posso fazer isso. Porém, tem... Eu vou te perguntar. O que você tá disposto a pagar pra mim? Depende, mano. Se não envolver Master Ball, tamo junto. Não, não. Sem ser Master Ball. Por que você está disposto sem ser Master Ball? Algo que... Mano, eu já explorei o mapa inteiro, mano. O que você quiser de item, eu tenho. O que eu quiser de item, cara, é interessante. Tipo, não todo item, mas, tipo, eu tenho vários itens aqui, pera. Beleza. Eu vou querer um movimento Z do tipo fada, pode ser? Movimento Z do tipo fada? Ou... Ferry Z, bota de cima? Sim, isso daí mesmo, cara. É uma coisa bem tranquila de se conseguir. Tá bom, deixa eu ver se eu tenho. Ó, eu não tenho, mas eu consigo arranjar, né? Tipo, que aí eu vejo aí pra tu. Pode ser, então. Eu vou atrás desse seu pokémon. E depois eu quero esse movimento Z, pode ser? Tá bom, lembra que é o Onix de Cristal. Senão eu vou achar o Stilex. Aí você me entrega o Onix de Cristal que eu evoluo ele pra Stilex de boa. Demorou. Perfeito, então. Beleza, então aí você vai depois, meu Cris. Agora eu tenho que voltar lá e fazer meu pokémon virar Shiny. Você já fez isso, inclusive, ou não? Eu vou fazer isso agora, cara. Ah, eu vou fazer isso agora também, então vambora lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, deixa eu vir aqui, ó. Joga ele ali. Negócio. E usa agora. Vai, 3, 2, 1 e... Bom. Eita. Nossa, ele fica azulzinho. Ele ficou azul, olha. Que bonito. Ficou bonito, hein? O bagulho ficou da hora, ó. Joga ele de novo mais perto da gente, ó. Olha. Eu achei ele bem mais bonito assim do que da forma normal, pra ser bem sincero. Então, eu também achei tendência assim, véi. Mas tá aí, véi. O primeiro pokémon raro do meu time. Agora tem que ir atrás dos outros e depois vai atrás do Onix lá pra mim. Pode ser. Pode ser, Onix. É isso. Valeu, mano. Eu vou lá. Agora o que que é? Eu vou ficar um bom tempo nisso aí, mas tamo junto. Tamo junto, meu mano. Depois eu venho com o seu Onix. Bom, rapaziada. Agora que o Breninho foi embora, eu consegui pegar um serviço com ele. Fazia tempo que eu não pegava um serviço. E é um serviço de não roubar ninguém, então é um serviço bom. Eu vou fazer esse meu pokémon evoluir, cara. Ele não é um pokémon bem meme, mas eu acho que ele vai ser legal, ó. Coloca ele aqui. Pega o botão. E vamos lá, galera. Toma. Nossa, ele ficou estileira, hein? Que isso, mano. Gostei do meu pokémon, cara. Falando nisso, até hoje eu nem vi os ataques dele. Até hoje, né? Como se tivesse muito tempo que eu peguei ele. Ó, mas ele tem uns ataques bem interessantes. Ele é um pokémon do tipo normal. E ele é melhor no ataque... É, ele é melhor no ataque físico, mas aqui tá aquele é special. Ele é um pokémon bem rápido, cara. Eu tava indo entre pegar esse pokémon ou o Porygon, né? Mas eu peguei esse pokémon pelo fato dele ser mais bonitão, assim, cara. Gostei dele. Ele é um pokémon bem bonitão. E, meu Deus do céu, o que que é isso aqui, cara? Eu quero tá vendo o que que é isso aqui. Cara, eu não faço ideia do que seja isso. Ah, ele vende coisas. Pô, da hora, mano. Gostei, velho. Bom, agora que eu já consegui fazer o meu pokémon Shine, né? Eu tenho o pokémon mais raro de toda a Poké Squad, cara. Sim, ele é o pokémon mais raro da Poké Squad. E se você tá falando que não é, cara, você tá errado. Eu não quero saber. Ele é o pokémon mais raro do pokémon, então ele vai ser o pokémon mais raro da Poké Squad. E agora, infelizmente, eu vou ter que ir pra Extreme Hills pra pegar o pokémon do Breno. Meu Deus do céu. Ufa, você finalmente decidiu aparecer, né, amigão? Pra quem está um pouco confuso, eu vou refrescar a memória de vocês. Pra quem não sabe, aqui no nosso servidor de Poké Squad, eu trabalho como mercenário. Ou seja, me pagando uma boa quantia de dinheiro ou me dando um item que seja lucrativo pra mim e eu faço qualquer tipo de serviço. Seja roubar uma pessoa, roubar pokémon, fazer espionagem, descobrir bases secretas ou até mesmo capturar pokémon. Que foi isso que aconteceu no caso do meu amigo Breno RJ. Ele pediu pra eu capturar aquele pokémon que tá atrás de mim. O único problema, galera, é que esse pokémon aqui, ele é muito raro, cara. Eu tô, tipo, mais de uma hora aqui no servidor pra tentar ver esse pokémon. Ele tem nível 41, ou seja, é o nível alto, porém todos os meus pokémon é nível 50. Eu não sei se eu consigo capturar ele batalhando, cara. Talvez se eu usar um ataque que não dê tanto dano, eu consiga. É um ataque do tipo normal, eu sei que não vai dar muito dano. Isso, um ataque do tipo normal quase não dá dano, cara. Então eu vou tentar só enfraquecer aqui esse pokémon pra depois começar a jogar a Poké Bola. Até porque o Onix, ele é até que um pokémon tranquilo de se capturar, só que esse Onix aqui é um Onix de cristal, cara. É um Onix muito raro. Então eu acho que eu só consigo capturar ele se eu conseguir cansar ele. Aqui com 43% de vida, dá pra dar mais um tapinha. E pronto, 37% de vida. Agora, creio eu, que só jogando um Poké Bola eu consigo capturar ele. Eu vou tentar jogar essas Grat Ball aqui e vamos ver se eu tenho a sorte. Ah, eu acho que eu não estou tendo sorte não, galera. Ele derrotou aqui o meu pokémon, mas eu vou jogar o Guiaradas, que pelo menos é a fraqueza dele. Eu sei que eu não vou tomar muito dano. Mas eu vou até também começar a jogar Ultra Ball pra ver se eu consigo capturar na Ultra Ball. Porque na Grat Ball... Ufa! Na primeira, Ultra Ball, cara. É que ele queria uma Ultra Ball, né? Ele não queria a Grat Ball, cara. Não tem um pokémon raro ou um pokémon enjoado. E agora, pelo menos, o nosso trabalho foi concluído. Mas não vem ao caso. Até porque no vídeo de hoje eu quero conseguir a Dynamex mais forte de todas. Sim, pra eu conseguir o pokémon mais forte de todos, é claro. Então hoje eu vou fazer duas Dynamex. Ao invés de fazer uma, eu vou fazer duas. E vai ser vocês que vão decidir qual Dynamex eu vou estar usando no meu time. Esse pokémonzinho folgado tá me empurrando, nem pede licença, cara. A coisa boa é que um dos pokémons que eu quero pra fazer essa Dynamex nasce aqui nesse bioma. E ele não é um pokémon raro, né? Um pokémon até que comum e tá de dia. Então ele nasce realmente de dia. Eu acho que vai ser até tranquilo de encontrar ele. Ele é um pokémon chato de se capturar, mas não é um pokémon chato de se encontrar. E galera, eu encontrei esse pokémon, cara. Encontrei ele. Eu nem tinha visto ele no mapa, mas encontrei ele. Caraca, o Charmander é até que grande. Espera aí, isso daqui é a casa de alguma pessoa? Casa do Rafael, meu Deus do céu. Tá, vamos capturar esse Charmander. E depois a gente vê o que pode estar fazendo aqui na casa do Rafael. Mas beleza, ele é um pokémon level 15. Então ele tá até aqui no nível legal pra Charmander. Ih, calma aí. E eu vou pegar aqui um Abra que tenha na tree que eu quero pro Charmander. E no caso é esse Abra aqui, que ele é adamante. Com a habilidade de Sincronize. Então se eu capturar um pokémon com um Abra no primeiro slot, esse pokémon vai ter a mesma nature do que o meu Abra. Cara, e eu vou tentar capturar esse Charmander com esse meu Abra adamante. E aí pelo menos ele vai pegar a mesma nature do meu Abra. Vou até jogar com Freak Ball, que é a pokébola que dá mais chances de capturar de primeira. E espero que eu consiga pegar, cara. O Charmander é um pokémon meio chatinho de se capturar. Até porque todo pokémon inicial é um pouco difícil. Mas eu acho que se jogar umas Ultra Ball, dá pra pegar um Charmander, cara. Mano bem a real. O problema é que minhas Ultra Balls tá acabando e eu tenho que capturar mais um pokémon, cara. Mas eu tenho fé que o Charmander vai ficar. Ufa! Finalmente consegui capturar o Charmander, cara. Já vou até colocar ele aqui na minha equipe, né? E ele está adamante, como vocês podem ver. Tá, esse pokémon aqui vai ser bem útil. Tanto que eu já vou vir aqui na minha bolsa e vou pegar esses Curves que eu tenho, cara. O problema é que eu tenho só 24 Curves. Depois é só ir lá na base e fazer mais. Mas eu já vou até tentar evoluir esse Charmander aqui pra Charizard. E consegui transformar o meu Charmilion em Charizard, meu Deus do céu, cara. Eu quase não tinha frutas pra fazer isso. E se liga nesse Charizard, galera. Meu Deus, foi o Charizard bonitão, hein, cara. Com Charizard como responsa. Eu já vou aproveitar também que eu estou aqui na casa do Rafael. Eu vou pegar essas frutinhas aqui. Porque talvez eu faça o Curry até na casa dele. Eu acho que ele não vai ficar bravo se eu fizer o Curry na casa dele, né? Até porque eu só vou fazer um Curry mesmo. Prontinho, rapaziada. Eu acho que dois packs tá bom. E espero eu que ele tenha alguma coisa pra estar fazendo esses Curves na casa dele, né? Até porque ele não ia ter uma plantação à toa. E eu tive que ele saber que tem um bolo na frente da casa dele. Mas beleza. Aqui tem um baú. Não tem nada de tão interessante aqui. Mano, a casa dele não deve ser só isso, galera. Não, com certeza deve ter alguma coisa. Seja debaixo do bolo. Não, não é possível a casa dele ser isso daqui, não, cara. Com todo respeito, não é possível, cara. Ele não tem tudo isso daqui de plantação à toa, não, mano. Não tô ficando maluco. É, galera, esse cara é realmente maluco, mano. Ele tem um monte de Curry e não tem nenhum lugar pra fazer Curry, cara. Então, de qualquer jeito, eu vou ter que voltar pra minha base. Vamos vir aqui na nossa fábrica de Curry. E eu vou fazer esses Curves aqui na casa do Bruninho. Até porque na casa do Bruninho tem bastante máquina. Meu Deus do céu, tiraram as máquinas daqui, cara. O que que tá acontecendo? Ah, não, tirou não. Pô, foi mal. É só eu sair colocando por aqui, ó. Eu coloco essas frutinhas aqui. E agora é só colocar fogo na panela, galera. E desse jeito, os Curves vão começar a ser feitos. E dando esses Curves pro meu Pokémon, ele vai conseguir evoluir. Ou seja, ele vai ganhar mais níveis e vai ficando cada vez mais forte apenas de comer Curry. Aí depois só tem aquele processo chato de ficar o pano em vez e em vez. Mas isso é bem tranquilo. Coisa de uma hora fazendo, você já consegue deixar seu Pokémon bala. Mas agora vai ser só esperar os Curves ficarem prontos. Até porque eu preciso capturar outro Pokémon também. Bom, rapaziada, consegui fazer aqui o total de 36 Curves com esse Curve especial. Vou até dar esse Curve especial aqui pro meu Charizard. Que é Mystery Class. Eu não sei nem qual classe é essa. Mas vamos ver se... É, não mudou nada no meu Charizard. Mas não tem problema não. Bom, agora falta pegar mais um Pokémon. E esse Pokémon fica num bioma chamado Wooded Mountains. E esse bioma está a 500 blocos de nós. Porém, a coisa boa, galera, é que agora eu consigo voar, né? Eu tenho o Charizard aqui agora. Eu posso apenas ir voando pros biomas. Ô, coisa boa, cara. Eu tava com saudade de ter um Pokémon, tipo, voador. Isso aqui é muito útil, rapaziada. É, tipo, é demais, cara. Já estamos chegando aqui no nosso bioma. Só tem que lembrar como eu faço pra descer com o Charizard. Meu Deus do céu, eu tô subindo cada vez mais, galera. Como desce? Nossa, eu não aprendi a descer, galera. É, às vezes isso daqui pode acontecer mesmo. Bom, mas pelo que tudo indica, é esse bioma aqui, ó. Esse bioma mesmo que nasce o Pokémon que eu quero. Bem pertinho onde eu peguei o Charmander, né? Porém, no wiki do Pixelmon, galera, tá falando que esse Pokémon é ultra raro. Ou seja, vai ser um Pokémon muito difícil de pegar. E ele só nasce de noite. E está de dia. Ou seja, eu não consigo capturar ele agora. Mesmo sendo ultra raro, ele é um Pokémon que até que me agrada, né? Porque ele tem 25% de chance de spawn. Isso é uma probabilidade bem baixa. 25% é baixa. Mas eu acho que dá pra capturar ele sim, galera. Eu acho que em uma hora eu consigo capturar ele. Ó, vamos ver. Agora é 8h19. Eu quero ver que horas eu vou estar conseguindo capturar esse Pokémon. Tá, galera. Isso daqui da frente impressionou vocês e impressionou mais ainda eu. Até porque eu só estou 13 minutos no servidor, cara. Eu acho que nunca um Pokémon apareceu pra mim tão rápido assim. Já que ele já está ali na frente, eu vou aproveitar. E, meu Deus, eu não lembro onde eu deixei meu PC, galera. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Nossa, ele vai sumir. Eu preciso urgente, galera. Urgente do meu PC, cara. Eu acho que eu consegui pegar outro PC. Ah, eu tenho como eu pegar outro PC. É só deixar de ser burro. Prontinho, é só pegar o PC. E também eu vou pegar mais Pokébola, né? Até porque aqui sempre tem Pokébola novas. Ah, aqui tem um PC. Não sei de quem é esse PC, mas agora eu vou estar usando ele. Depois eu guardo ali. Tá, cadê o Snorlax? Tá, tá aqui. Beleza, pega o meu Abra, a da Amante. Coloca no primeiro slot. E agora é só eu entrar em batalha com ele, galera. Eu vou até jogar um tipo normal, que eu sei que o Snorlax tem vantagem. Que aí eu vou ter garantia que eu não vou derrotar ele. Boa. Mais um ataque, 24% de vida. E agora é só tentar capturar ele. Mano, eu tenho poucas Pokébolas... Não, mentira. Eu tenho muita Pokébola. Dá pra capturar sim. Vamos jogar então aqui a Gratiball. Não é da melhor Pokébola, mas é a que eu tenho, cara. Espero que esse Snorlax queira ser meu. Uh, achei que ele ia ficar de primeira, tá? Eu sei que vocês também acharam. Fiquei aqui tenso. Mas beleza. Vamos ficar jogando Pokébola até o Snorlax querer ser meu. Mas ele tá querendo. Até porque tá girando até que bastante a Pokébola, galera. Então eu sei que ele tá querendo. É, só foi eu falar isso, galera, que agora a Pokébola não tá mais nem girando direito, cara. Eu sou totalmente zica. Eu sou a pessoa que zica tudo, mano. Aí só porque eu falei isso... Ah, aí acessou. O quê? Ele regenera a vida? Caraca, então ele tá com os ataques bonitinho, rapaziada. Pelo menos ele tá dormindo. Se eu não me engano, ele dormindo é mais fácil ainda de capturar ele. Só vou soltar uns ataques aqui nele. Espero que ele não acorde. Beleza, 9% de vida e dormindo. Vai ser a hora de eu capturar esse Pokémon, cara. 9% de vida. É, ele não quer ficar, galera. E galera, esse Snorlax realmente é bom porque ele tem ataque até que paralisa, cara. Tá muito difícil de pegar esse Snorlax, cara. Vai valer muito a pena também depois que eu capturar ele. Porque ele aparenta ser muito bom pelos ataques que tá soltando nos meus Pokémon. Só que vai ser realmente difícil eu capturar esse Pokémon na Gratiball, cara. É ter muita sorte. Bom, eu vi que ele aguenta Moonblast. Então eu já posso soltar 2 Moonblast e 1 Covete. Pronto, 7% de vida. Ah, e ele regenera. Meu Deus do céu, cara. Não, esse Pokémon aqui tá de brincadeira com a minha cara. 6% de vida, galera. Meu Deus do céu, eu tô numa batalha aqui gigante, imensa. Literalmente imensa contra esse Snorlax. Que não quer ficar de jeito algum na Pokébola, cara. Também eu acho que ele nem deve caber na Pokébola, cara. Eu entendo vocês, Snorlax. Eu realmente te entendi. Ah, mentira. Nossa, finalmente peguei ele, cara. Deixa eu colocar aqui o PC no chão. E meu Snorlax já tá até aqui. Ele tá adamante. E foi o que eu... É, ele tem os movimentos, sei lá, um pouco esquisitos. Dá pra mudar depois. Já vamos colocar ele aqui na minha equipe. Vamos guardar esse Abra aqui, que é bem importante aqui. E como prometido, eu vou devolver o PC pro dono. Aqui na frente, se eu não me engano, tem a casa do Montalvão. Eu já vou até aproveitar e curar meu Pokémon aqui, cara. Aproveitando aqui a casa do Montalvão, eu vou curar meu Pokémon. Como eu não sou bobo, é óbvio que eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que o Montalvão não tem nada de tão importante não, cara. Nem aqui nesses dois baús. É, ou ele tinha 12 Ultra Ball, galera. Isso aqui já é útil. Vou pegar aqui. Só pra não perder um costume, né? Uma vez ladrão, sempre ladrão, galera. Bom, mas agora que eu já tenho o Snorlax e também o meu Charizard, eu já tenho dois Pokémon que é muito meta de ser Gigantamax. O único problema que o meu Snorlax era Niko, né? Cara, esse Snorlax é o que? Deixa eu ver. Olha, tem uma habilidade, immunity, não sei pra que serve. Mas eu queria ver o que que ele é. Ah, ele é gigante! Ele é gigante! E é um mini Snorlax. Meu Deus do céu, tá? Que que é isso? Bom, os Pokémon eu já tenho. Agora, a única coisa que falta é transformar eles em Gigantamax. Pra transformar esses meus Pokémon em Gigantamax, eu vou precisar de uma mini ajudinha. Que no caso é ajuda com esse cientista aqui. Tanto que ele já tem um Snorlax na Gigantamax. Vocês podem ver ele ficar deitadão aqui, cria uma ilha em cima dele, cara. Eu nunca entendi dessa da ilha. Mas falando com ele, ele pode estar liberando a Gigantamax pra mim. Olá, eu sou o Kleber. É um cientista dedicado a explorar os Pokémons e desbloquear suas formas secretas. Eu lhe apresento a MTSP, Máquina de Transformação Shiny Pokémon. Ela pode transformar seus Pokémons em forma Shiny, mas para isso é precisada uma chave especial. Bom, não é isso que eu quero, né? No caso eu quero a Mega Evolução, então é só falar com o assistente aqui. Ele vai perguntar o que eu preciso. E eu quero uma Dynamax. Você vai precisar coletar uma Armory Teori em Rides e depois me entregue para liberar o seu bracelete Gigantamax. Ou seja, eu preciso fazer uma Ride pra conseguir transformar meus Pokémon em Gigantamax. Bom, fazer uma Ride não é tão difícil, né? Então é muito fácil fazer a Rage aqui. O único problema é eu encontrar a Rage, cara. Eu acho que a parte mais difícil mesmo é encontrar a Rage, mano. É só porque eu falei que eu encontrei uma. Meu Deus do céu, não vou reclamar mais não, galera. Vamos então, acho que fazendo qualquer Rage eu consigo. Isso daqui é uma Rage nível 2. Eu vou até fazer ela aqui com o meu Charizard, que eu já aproveito e testo ele. E vamos lá. É uma Rage de Ratatá, cara. Eu acho que eu vou conseguir fazer numa boa. Já vou usar aqui o Fire Fang. E nossa, eu já dei muito dano nele, galera. Eu já dei muito dano. Não! O Ratatá quase... Ah, tá. O Ratatá foi derrotado numa... Meu Deus do céu, cara. Foi derrotado numa só o Ratatá. Mas eu acho que eu não consegui as coisas não, mano. O que eu preciso é a Moritiori. E bom, como eu não consegui nessa Rage aqui... Creio eu que eu vou ter que ficar fazendo Rage até conseguir, cara. Uh, galera! Consegui! 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 Nossa! Finalmente eu consegui, cara! Caraca! Vocês não sabem o quanto foi difícil. Vocês não sabem o quanto foi difícil, cara. Agora vai ser só levar esse minério lá pro laboratório que já era. Deixa eu só conferir. Tá aqui comigo. Meu Deus do céu, cara. Que difícil. Ah, eu vou até cair aqui, mano. Não sei nem mais o que eu tô fazendo. Eu vou ir voando. Eu vou ir voando, cara. Meu Deus do céu, eu tô até emocionado, galera. Tô até emocionado. Foi muito difícil ter conseguido esse item, cara. Meu Deus do céu, mano. Vamos voltar que agora eu tenho que transformar esses pokémons em Gigantamax. Beleza, agora é só eu vir aqui no laboratório desse cientista. E vamos pegar aqui com ele tudo certinho, cara. E agora é só eu vir aqui no cantinho que eu tenho a nossa pulseira de Dynamax, cara. Deixa eu ver se tá equipada. E olha isso, mano. Tô muito estiloso com essa pulseirinha, cara. Bom, mas é nem de estilo que eu quero falar. Mano, é inicial, cara. Mas é menos um? Deve tá tendo evento, cara. Porque olha o tanto de Bombasauro que tá tendo aqui. Meu Deus do céu, mano. A Poker Squad não para de ter evento, cara. Agora tá tendo evento de Bombasauro. Mas agora, se eu não me engano, eu tenho que dar essa sopinha aqui, ó. Boa. Pra eles pegarem a leva de Dynamax, ó. Acho que um assim inteiro já vai. Talvez vai. Vamos ver se o Snorlax já consegue ficar aqui na forma Dynamax, cara. Acho que eu vou tentar até ver em batalha. Vamos ver aqui. E... Mano. Mano. Ah, não. Vamos ver o Snor... Deu nem pra ver o Snor... Cara, já até sei onde eu posso estar testando isso, velho. Deixa eu só estar deixando aqui o Snorlax no nível 50. Que eu sei o lugar perfeito pra estar testando isso. Ô, e o Snorlax é um Pokémon muito difícil de evoluir, cara. Porque olha o tanto de Curry que eu tenho que dar pra ele evoluir um level, cara. Com o Charizard eu acho que vai ser tipo dois ou três Curry pra ele evoluir. Mas agora com o Snorlax, mano, tá sendo tipo uns quatro, cinco. Mas beleza. Vamos subir aqui esse mesmo o Charizard agora. Porque eu sei o lugar perfeito pra gente estar testando a nossa Dynamax, cara. Dynamax. Meu Deus do céu, cara. E eu vou falar pra vocês. É a primeira vez no Pixelmon que eu vou estar jogando com essa forma e não com a Mega Evolução, mano. Então pra mim vai ser algo totalmente novo. Ó, aqui tá o carinha level 50. Eu vou começar primeiro com o Snorlax nele. Vamos transformar aqui. E olha isso. Nossa, é Max tudo, cara. É Max tudo. Max Striker. Nossa. Ah, mas assim ele tá na Giganta Max. Ele não tá na Dynamax, né? Eu tenho que aprender então a deixar ele na Dynamax, porque assim ele tá na Giganta. Mas olha isso. Vai ser todo mundo em pouco... Vai ser todo mundo em um tapa só, cara. Vai ser literalmente todo mundo em um tapa só. E é capaz de levar... É, eu quase levei o time dele só com a Giganta Max. Acho que eu vou derrotar pela primeira vez esse bicho, mano. Soltar aqui o Silveon. Eu acho que o Silveon vai ser o suficiente pra eu acabar... Não vai ser, não. Tá, eu achei que só o Silveon seria o suficiente pra acabar com esse bicho. Mas ele tem uns Pokémon muito... Muito whatever aqui. Bem, bem 10 esses Pokémon. Vamos ver se o Fissuri derrota. É, derrotei no Fissuri. Se eu derrotar mais um no Fissuri, vai ser ótimo. E mais um derrotaram no Fissuri. E vamos ver se esse vai ser... E não, não vai dar. Tá, mas eu acho que esse daqui é o último Pokémon. E o meu Grismal vai levar ele. Ou não, né? Ah, levou, levou sim. É, consegui derrotar o Pokémon no nível 50, cara. Eu só não sei como eu faço pra virar a Giganta Max, cara. Ó, Maximum Shurow. Será que é isso? Maximum Shurow. Ó, não equipa. Não sei o que fazer com esse Maximum Shurow, não. Mas ó, ele também nem tá querendo comer direito aqui. Acho que eu tenho que ficar evoluindo o nível deles de Giganta Max. E deve ter algo envolvido com esse Maximum Shurow. Ó, o Dynamax level, ó. Ele subiu um. Tá, acho que ele tá no máximo. Vamos ver aqui. Dynamax. Vamos ver. Ó, não é aquele Charizard ainda diferentão. Mas é o Charizard e Dynamax, cara. Eu quero fazer ele ficar o... Não, esse daqui é o Giganta Max, né? Eu quero fazer ele ficar o Dynamax, que é o que muda. Eu só não sei como faz pra mudar, mano. Mas olha isso. Consegui levar dois Pokémon. É, o Snorlax, ele tá... Ele e o Giganta Max ficou melhor, cara. Do que o meu Charizard. Porém, eu quero ver eles Dynamax. Ho, ho, ho! Crazy Noel chegou. E sejam todos bem-vindos a Poké Squad Especial de Natal. E pra você que tá assistindo esse vídeo, eu quero desejar um Feliz Natal pra você, meu maninhos e maninhas. Sim, galera. Estamos no nosso Especial de Natal aqui na Poké Squad. E como é Especial de Natal, temos alguns objetivos. O nosso primeiro objetivo é fazer o evento do Natal. Sim, aqui no nosso servidor está tendo um evento natalino. O segundo objetivo é fazer um Pokémon natalino. Sim, um Pokémon do Natal. E o nosso terceiro objetivo é um objetivo secreto. Vocês só vão saber se assistiu o vídeo até o final. Então já deixa o like e se inscreve aí, que outros objetivos estão muito massa. E aquele likeão aí de Natal pro Crisinho no 7, por favor. Enfim, antes de tudo, esse daqui é o evento de Natal. Mas eu não vou fazer ele agora, porque eu vou lá na minha casa. Um amigo meu me mandou mensagem falando que deixou uma coisinha na minha casa. Eu tô até com medo, galera. Porque esse amigo meu, mano, já fez algumas peripécias comigo. Mas beleza, vamos entrar aqui na nossa casa, né? Na nossa casa-aranha. E já tem uma placa. Feliz Natal, Breninho. Ah, mano, e por que tem a foto do Super Tereba, mano? Não, tira a foto do Tereba. Crazy. Feliz Natal, Breninho. Vamos ver. Uou! E o Paius? Crillian? Ah, ele me deu um Crillian, galera. Caraca, mano. Pra quem não sabe, mano. O Breno perguntou qual Pokémon eu gostaria muito de ter. E eu falei que eu queria ter um Crillian, tá ligado? Que eu gosto muito, eu acho muito bonitinho. Vira Gadevoar, tá ligado? Ou Gadevoir. E, mano, eu quero até pegar ele aqui agora. Vou colocar meu PC aqui. E se liga. Ah, mano. Que da hora, galera. Ó, já tem até o tipo fada aqui e psíquico, mano. Tá, então já vamos pegar aqui e vou colocar no lugar do meu Xanderule. Já vou aproveitar e deixar também aqui o Lucky Egg. A Náturi tá calme. Eu não sei se é a melhor Náturi, mas qualquer coisa é só eu mudar depois. Não tem problema. Mas, enfim. Vamos ver como tá funcionando o nosso evento de Natal, cara. Acho que é só vir aqui e falar com ele. Meu grande amigo, esta é a árvore de Natal. É, eu acho que eu percebi que é uma árvore de Natal, né? Mas vamos ver aqui e falar com ele. É, um Feliz Natal pra você. Quer me ajudar a criar alguns presentes especiais? Feliz Natal, vou ajudar. Você também receberá um presente. Então me entregue uma Furnace ou a Pripy Parpers. Tá, eu quero ver como se faz essa Furnace. Furnace é o Arprip. Ah, Papers. Eu preciso de uma fornalha, um papel e dois corantes. Pô, bem fácil de se fazer, cara. Porque um corante eu consegui aqui agora. O outro corante eu vou conseguir nesse exato momento também. E agora é só eu quebrar essas pedras aqui que eu vou conseguir também fazer a fornalha. Se eu não me engano, é assim que se faz? Eu vou ver, ó. Ih, certinho. Boa. Crash completo de Natal. Agora é só eu vir aqui e entregar pra ele. E eu ganhei uma chave especial pra transformar meu Pokémon em Shine, cara. Nossa. Esse item é muito bom, galera. Vocês vão entender o porquê, cara. Eu esperava tudo, menos uma chave especial. Se eu vim aqui no nosso laboratório, maluco. Até porque, bom. Todo mundo sabe que isso aqui é um laboratório. Eu coloco a chave especial aqui e jogo um Pokémon tipo esse daqui. Se liga o que acontece, rapaziada. Toma. Virou Shine, mano. Caraca, eu tô muito lindo, cara. Se eu ficar repetindo esse processo, eu posso fazer mais do que um Pokémon Shine, cara. Agora é só eu pegar e fazer isso daqui, rapaziada. Que eu vou estar conseguindo fazer quatro dessas daqui. Como eu não sei se o evento buga, eu vou estar deixando assim. Aí eu vou pegando uma por uma, galera. Caraca, mano. Crazy é o maior burlador do sistema. Nem sei se pode fazer esse evento várias vezes. Mas eu vou fazer porque é Natal, galera. Crazy Natalino da equipe Rocket. É óbvio que eu ia fazer com outras regras, né? Tá, mas vamos então aqui pegar. Ok, vou ajudar. E já deu complete. Entrega, ganhei uma Ability Capsule. Cara, eu não sei pra que serve essa Ability Capsule, né? Mas vamos guardar ela aqui. Vamos pegar aqui mais uma vez. Ah, eu vou ganhando. Eu não ganho sempre o mesmo presente, galera. Eu entendi. Olha lá, eu vou ganhando vários presentes diferentes. Então, talvez eu não consiga pegar o Shiny mais uma vez, cara. Pô, aí é tristeza, hein? Vamos lá e peguei. É, como eu falei. Eu acho que o Shiny é só uma vez mesmo. Pô, aí então eu só me eludi, cara. É, eu só me eludi. O Shiny é uma vez só. Ô, tristeza, tá? Mas vamos guardar então aqui esses itens. Depois eu posso fazer isso de novo. Mas o nosso primeiro objetivo aqui foi concluído. Que, no caso, é fazer o evento de Natal. Mas beleza, então. Vamos vir aqui. Vou pegar o meu Charizard e vou sair voando pelas alturas, cara. Até porque eu vou precisar ir num bioma bem, bem longe, mano. Eu não sou perigoso não, mano. Tô tranquilo. Eu acho que ele viu a gente. Eu não sou perigoso, cara. Você quer comprar alguma coisa lá, Chris? Cara, eu quero comprar uma Master Ball, mano. Caraca, sério? É sério, mano. Então cola aqui, mano. Vou fazer essa vida pra você, mano. Vai fazer mesmo? É que, tipo assim, quanto custa a Master Ball? Então, não sei se você tá ligado, mas agora tá com um banco aqui na Poké Squad. Então, sim. Eu tô ligado sobre isso. Por isso que eu precisava saber primeiro o valor da Master Ball, cara. Então, vem cá, vem cá. Coloquei aqui o precinho. É o item mais caro da log, tá? Não, com certeza. Esse daí eu já sabia. O a Master Ball tá custando, Chris. Literalmente 100 reais, 100 dólares. Sei lá, 100 de dinheiro ali, tá ligado? Tô ligado, mano. Então tá custando 100 dólares. 100 dólares. 100 dolinho é seu. Tá na mão. Tranquilo. Você vai colocar o a Master Ball. Cara, eu vou te falar um segredo, pode ser? Pode. Eu te faço um desconto daí, porque eu sou curioso, mano. Demorou. Por que eu falo? Porque eu acho que vai ser engraçado. Ah, engraçado mais. Imagina a reação dele. Mas então, vou atrás de conseguir esse dinheiro e eu já venho aqui pra sua lojinha, pode ser? Fecha então, mano. Fico te esperando aqui, mano. Demorou. Já separa aí a Master Ball, cara. Não, não. Tá aqui já. Já tá no inventário aqui. Demorou. Vou lá pegar o dinheiro. Sim, galera. Esse aqui é o banco, tá ligado? E, mano, pra eu fazer o que eu quero, eu preciso conseguir dinheiro, mano. Eu quero ver como se consegue dinheiro aqui. Eu sei que eu preciso um de 100 ou 100 custo o quê? Ah, 100 custo é um pack de Pokébola? Eu tenho um pack dessa Pokébola aqui. Mas como eu faço pra pegar? One, two, insuficiente, concorrente. Ué, como eu tô insuficiente, cara? Eu tenho aqui, ó. Cara, deve estar um pouco bugado, mas eu tenho. E duas de 50, cara, é mais fácil. Ah, que compra itens. E pra conseguir dinheiro é aqui. Entendi, galera. Aqui eu vendo itens e ali eu consigo dinheiro. Pô, esse daqui eu tenho. E eu acho que, se eu não me engano, eu tenho dois. Porque eu tenho um aqui, então já vamos conseguir esse dinheiro. Ah, são dois. É um pouco delicado. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho. Na real, quase certeza não. Tenho certeza. Eu só vim aqui, ó. Abro aqui e escrevo Sherry. Aí, tenho aqui dois. Ele falou que faria por 80 pra mim. Então, beleza. Agora só falta uma de... Mano, é só pegar 3 de 10, né? O que que vende por 10? Hum, 10 se vende uns itens bem esquisitos, cara. Então, às vezes, nem compensa. E o de 5 vende por ferro. Cara, o de 5 é minério, né? Mano, eu acho que eu vou pegar vários de 1 real, mano. Vou ter que pegar 30 de 1 real. Meu Deus do céu. Eu vou ter que pegar 30 de 1 real, mano. Será que não tem um item mais fácil, não, pra eu conseguir vender? É o pior que não tem, né? Ah, tem dispenser, dropper e fornalha. Nossa, se tem 4 fornalha. Cara, é isso que eu vou fazer. Eu já vou conseguir atrás do dinheiro mesmo? Nossos objetivos estão um pouco diferentes, né? Eu perdi um pouco de rum por conta dessa conversa. Até peço desculpa. Mas já vou aproveitar e vou comprar a Master Ball. E vocês vão ficar na dúvida o porquê eu vou querer essa Master Ball, tá ligado? Mas, pra isso, eu vou ter que quebrar muita pedra. Ufa! Depois de ter gastado um montas picareta, consegui aqui fazer 2 packs de fornalha. E já vamos vender aqui, ó. Se eu não me engano, aqui, ó. Um pack e 2 packs. Agora, eu tenho bastante dinheiro, cara. Eu estou com um total de 90 reais, cara. Mano, eu quero tentar trocar aqui a de 90. É, eu não vou conseguir trocar, mano. Mas eu... Ah, consigo trocar aqui sim, ó. Pronto. Até porque o ovo cobrou só 80, né? Então tá aqui, ó. 80 reais. E agora, vamos lá pra lojinha do Lobão, mano. Será que ele já deixou por aqui? Oh, tem um movimento Z aqui, hein? É, tem umas coisas bem importantes. Mas será que ele já deixou por aqui? Eu acho que não. Eu acho que ele não deixou a Master Ball aqui, não, cara. É, eu vou ter que esperar ele. E, ó, ele vende algumas coisas, ó. Item raro, 20 reais. Item comum, 10. Sucos e Vs, 25. Naturis, 15. Cara, eu já vou até tentar comprar um bagulho de Naturis pra ele, mano. Falar pra ele encomendar. Porque aí... Opa, já peguei sim. Cara, eu vou até, eu acho que fazer uma encomenda. Eu vou ficar te devendo 5 reais só, mano. Ah, o que você vai querer? Uma Master Ball e esse negócio de Naturis. É o que muda a nature do Pokémon, não é? É, eu tenho muita de natureza aqui, mano. Uh, perfeito. Então, ó, vou te passar aqui, ó. Tô te passando 90 reais. E depois vai ficar faltando 5 da Nature? Fechou, é, 5ão, 5ão. Fechou, então. Só que eu não vou querer pegar a Nature agora, não. Porque ainda vou decidir qual eu vou pegar, pode ser? Mas já vou deixar pago, ó. Ah, beleza. É pra qual Pokémon? Cara, é pra esse daqui, ó. Só que eu não sei qual é a melhor pra ele. Você vai fazer ela... Cadê vou ir ou galete? É, cadê vou ir. Então, mano, tímido ou modesto? Pode ser, então, um tímido, se você tiver? Pode ser, então. Eu vou plantar, então. Daí eu pego um tímido pra você. Perfeito. Mano, eu vou vir comprar toda semana contigo. Porque eu tenho preguiça de sair procurando, cara. Sério? Mano, no primeiro episódio eu peguei uma e no segundo episódio eu peguei duas, tá ligado? Só que eu penso assim, ó. Ao invés de eu sair pegando Master Ball, porque eu não posso deixar meu amigo rico? É verdade, mano. Entendeu? Parceria, uma mola pra outra. Demorou, então. Demorou, fechou. Tamo junto. Eu vou fazer aquele plano lá, cara. Fechou, eu vou fazer o tímido aqui e já te entrego também, beleza? Fechou, valeu, mano. Ai, galera, o plano já itou. Já consegui pegar a Master Ball. Meu Deus, eu não curto muito aquele cara, não. E agora vamos voltar ao plano de fazer meu Pokémon natalino. Pra fazer isso eu vou pegar aqui minha Naturicon Pass. E vamos ter que andar 3 mil blocos. Meu Deus do céu. Bom, mas como agora eu tenho o Charizard, né? Vai ser bem tranquilo, porque o Charizard voa até que rápido. Não, ele voa muito rápido, cara. Olha como tá indo ali a distância. É porque os Pokémon ficam ali. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas a distância, cara, tá passando muito rápido. O que é isso, mano? Tá tranquilo. Vamos chegar lá, então? Que eu quero muito fazer esse meu Pokémon natalino. Bom, rapaziada, o bioma já está aqui na nossa frente. Eu só vou tentar achar um lugar alto aqui pra eu descer e não tomar dano com o Charizard, né? E perfeito, pousei. Porém, tá faltando uma coisa que eu preciso, galera. Eu acho que eu encontro aqui nesse bioma mesmo. E se eu não encontrar, eu vou ter que sair procurando, cara. Mas pra eu fazer esse Pokémon natalino, eu preciso de alguns itens, galera. Na real, alguns itens não, né? Na real, só um item. Mas como é natal, eu tenho quase certeza que vai estar por aqui, mano. Bom, rapaziada, eu procurei aqui no Wiki do Minecraft e tá falando que é nesse bioma que eu encontro. Eu só preciso achar aqui, então, agora, né? Eu acho que é numa parte que não tem a neve que eu vou conseguir encontrar. Mas é nesse bioma aqui mesmo. Bioma de floresta, assim. Finalmente encontrei, galera. É isso daqui que eu preciso. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho que fazer uma tesoura. Então, deixa eu pegar aqui meus ferros. E agora é assim. Uh, certinho. Boa. Pego isso. Boa, certinho. Tem que ver se eu tenho aqui carvão. Mas eu acho que é bem difícil eu ter carvão, galera. Porém, se eu não tiver, é só fazer. Vamos ver aqui o nosso controle remoto. Koal. Boa, tem koal. Já vamos guardar aqui agora. Eu faço aqui uma tocha. E partiu fazer o nosso Pokémon natalino, rapaziada. É assim, se eu não me engano. Coloco o Pokémon aqui. E pei. Boa. Ai, 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 ai. Charizard natalino, galera. Deu certo. E que isso? Tem um barco voando aqui, cara. Pô, eu achei que era Pokémon não, One Piece. Mas beleza. Vamos ver o que tem aqui nesse barco voando. Ah, Equipe Rocket. Que da hora. Será que tem algumas coisas pra eu pegar deles? Tem comida, tem filme, tem umas bússolas. Cara, eu acho que não vai ter nada de tão importante aqui não, mano. Vou pegar essas gemas aqui que podem ser boas. Mas eu acho que Equipe Rocket aqui não tem nada não, mano. A minha Equipe Rocket é melhor, né? Mais bússola, Red Shard. Cara, eu vou pegar papel, né? Papel é bem importante pra eu tirar foto, fazer algumas coisas. Mas é, essa Equipe Rocket aqui tá bem pobre, cara. Ou alguém já explorou. Ou essa Equipe Rocket tá realmente pobre. Ó, martelinho. Da hora, vou pegar isso daqui. Mas não tem muita coisa não. Vou roubar essa TV também. Vou colocar lá na minha casa. Eu quero uma TV pra mim. Meu Deus, boss raro. Ele olhou. Ele viu isso, galera. Ele viu isso. Eu vou ter que derrotar ele agora. Porque ele viu isso. Então vamos lá, então. Jogar Silvio. Nossa. Tá, vamos. Com movimento Z. Testar. Ai, beleza. Aquele é nível 120, né? Mas tá tranquilo. Tá, Silvio lutou muito. Então vamos agora. Venha. Nossa, eu não curei ele. Eu não curei o Lucar. Ele tá sem ataque. Mas beleza. Eu acho que com ataque do tipo metal eu já consigo vender esse boss. Eu queria ver a batalha. Aí, aqui eu consigo ver a batalha. Aque do tipo metal. Ih, que isso? Cara, eu acho que eu só venço. Eu acho que eu só vou vencer esse boss aqui, rapaziada. Se eu usasse... Hum... Se eu tivesse usado o Giganta Max. E o Fissure não vai pegar nele, né? É óbvio que o Fissure não ia pegar. Snorlax. Vamos ver se vai dar... Nossa, tomou hit kill, Snorlax. Cara, eu não vou conseguir derrotar, não. Deixa eu achar aqui um lugar pra eu procurar meu Pokémon, que aqui sempre tem. E aí vai ser bem difícil derrotar sem ter a Giganta Max, cara. Vacilei. Vamos guardar aqui. Guardar aqui alguns itens, né? Mas o meu inventário tá uma baderna. Olha, pior que aqui tem vários tipos de bosses, né? Beleza, meu parceiro. Bora pro round 2. Só que agora, meu amigo, você está ferrado. Eu vou usar o Giganta Max. E eu já vou começar com o Giganta Max do Snorlax, cara. Mas se bem que o Snorlax tomou hit kill, né, galera? Esse é o problema. Mais 900 de vida, mano. E não tirou nada de dano, cara. Esse Pokémon aqui é qual tipo? Mano, eu vou usar o Max Strike. Ele levou meus... Não vai ter como enfrentar esse boss, não. Não vai ter como, não. Ele levou o Snorlax. A não ser se... Sei lá, mano. Vamos tentar jogar a Giganta Max do Charizard aqui. Mas acho que nem a do Charizard vai dar, não, galera. Esse Pokémon aqui, mano. Eu achei ele bem sano. Tá, tomou dano. Ai. Eu acho que vai dar. Ufa, finalmente derrotei ele. Quê? Ele tem mais Pokémon? Tá, não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Vai dar, não. Vai dar, não. Vai dar, não. Ele tem mais Pokémon. Vou embora, vou embora. Mas agora chegou a parte mais divertida. Que é o nosso objetivo secreto. Que é dar um presente pro nosso amigo Breno RJ, né? Como ele deixou um presente pra nós, eu acho que seria muito justo deixar um presente pra ele. E agora perdi meu Pokémon de voar. Ô, maravilha. Só pegar outro aqui pra voar também. Então, partiu capturar o Pokémon do Breno. Bom, rapaziada. Cheguei aqui no Deep Oceano. E agora é só eu pescar o Pokémon que eu quero, né? Porque o Pokémon que eu quero se consegue pescando. Consegui, galera. Pesquei o Pokémon que eu quero. Agora vou pegar aqui, ó. Pokébola, Master Ball e Choc. Mano, eu tô capturando um Febas com uma Master Ball, cara. Cês têm noção disso, mano? Cês têm noção disso? Mas não tem problema não. Peguei aqui. E se liga nesse Pokémon incrível, cara. Olha o Pokémon que eu capturei com uma Master Ball. O Febas, mano. Eu acho que o Breno vai amar esse presente. Por que você sempre fica escondido? É, é, droga. Dá com você. Cara, eu tava te explanando. Caraca aí, tu sente? Como assim? Eu tava falando que eu vi no chat que ele ia te dar uma Natura e era meio suspeita. E eu tava passando por aqui. Aí eu ia embora. Cara, o seu Pokémon inicial é o Gudra? Não. Não? Não. É sim, hein? O Gudra com Pokébola normal vermelhinha. Deixa eu ver ele. Não, não vou fazer nada, não. Natal, Natal, pô. Ah, tá. Ah, nossa, ele é... Nossa, o seu é gigante, cara. Peraí, porque é Natal e a gente não pode se roubar? Que isso? É amizade? Não, não ia roubar ninguém, não. Mas tamo junto aí. Eu vou lá buscar meu negócio, mano. Tá bom, vai lá. É nóis. Ô, cuidado com aquele cara. Ele é suspeito, mano. Olá. Ele só vai roubar ele, Chris? Não, não. Só queria ver o Gudra dele. Eu gosto muito do Gudra. Estranho, porque eu tô vendo tua roupinha aí, mano. Tá meio esquisita. Curtiu? Curtiu? Tá bonita, né? Eu tenho uma pergunta. Você quer o seu cadêbola modesto ou de olho? O de olho diminui o quê? Não, modesto ou tímido, na verdade? O tímido diminuiu o ataque, né? Vai diminuir o ataque físico, é. Então, eu quero o tímido. Você quer mais rápido ou mais forte? Mais rápido. Tá, fechou. E tá na mão, Chris. Ó, tímido. Tá, valeu, hein? E ó, e cuidado ali. Olha lá, mano. Que pilantra. Tá tirando foto de nós, cara. Ô, louco. Pera, ele tirou foto? Ele tirou foto de nós, cara. Você tá ligado que eu saí na mão com ele com o Pokémon? E o nosso acordo, pra eu não roubar o Pokémon dele, era não tirar foto minha mais, né? Nossa, já vai lá roubar ele lá, mano. Eu já vou lá cobrar ele, mano. Tá vendo essa parceria aí com o funcionário, aranha e lobo, mano? Tá vendo, né, mano? Bom, aproveitem que é Natal, galera. E tamo junto, mano. Valeu, Crazy, mano. Valeu, Crazy. É nóis, valeu. Caraca, mano. Eu vou roubar muito aquele cara, galera. Sorte dele que é Natal, mano. Sorte dele que é Natal. Mas já vamos mudar aqui a natri do meu Pokémon, né? Porque tímido, se eu não me engano, é a melhor mesmo. Mudei pra tímido. E agora vai aumentar o speed e diminuir o ataque. Ótimo, né, mano? Porque como ela vai virar Gadeburi, eu vou focar mais em ataque special. Perfeito. Eu já vou aproveitar também aqui que eu tô no spawn e já vou curar meus Pokémon, né? Porque eu tô com muito Pokémon sem estar curado. E uma coisa que eu também não lembro, rapazada, é como faz pra Killian evoluir. Então vocês vão ter que comentar aí pra mim como faz pra evoluir. Eu vou lutar com o Charizard só pra ver se ele já pega level 100 também, que ele tá no 99. Ô, meu Deus, para de correr de mim. Eu tô ficando meio agoniado com ele nível 99, mano. Meu Deus do céu. Esse bicho aqui. É, meu Deus, eu já sabia. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mas pera, pera. Dia de vingança, galera. Nossa, como eu não tinha lembrado disso. Eu nunca derrotei o Pokémon nível 50 daqui, galera. Nunca, nunca, nunca. Hoje vai ser o dia. Meu parceiro, sai fora. Batalha. O Espeon já vai tomar. Também já vai tomar. Ó, já liberou o Charme. Vou colocar aqui, ó. Charme no lugar do Roll. Também já vai tomar esse Tal. Uh, Tal dos Vinhos. Tomar de um Tal. Foi interessante. Mas já tomou também. Vai tomar. Rapidez já. Só tem ataque de fogo sem querer, galera. É, então óbvio que não vai tomar dano. Então vem aqui. Tomou. Nossa, tem mais um ainda. Ih, já era. Derrotei esse Pokémon. Esse Pokémon não, né? Esse treinador aqui esquisito. E o quê? Que isso? Mentira? Como assim? Tá virando o que eu quero. Tá, virou o que eu quero. Cadê Voir? Que lindo. E eu já ganhei um ataque aqui. Já vou até tirar o teleporte. Nossa, viu? Cadê Voir? Ai, mano. Que Pokémon lindo, cara. Pra quem não sabe, esse Pokémon é fada e psíquico. Ou seja, é um Pokémon bem roubado e um Pokémon que vai ter muitos ataques special. Bom, mas vamos parar de enrolação e chegou a hora de eu levar lá o presente pro Breno, né? Então, partiu levar o presente pro Breno. Pera, 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 pera. Que antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês os escritos que vão aparecer no cantinho dos escritos de hoje. E a primeira escrita que vai estar aparecendo aqui no nosso cantinho dos escritos da Poké Squad é a V-Hard. Que fez esse desenho sensacional do Poliweg, se eu não me engano, e do Azumarill. Azumarill. E ela também comentou pra eu estar fazendo um desses dois Pokémon. Creio eu que seja o Pokémon favorita dela. Então, muito obrigado, Vi. Eu gostei muito do seu desenho. E tamo junto. Forte abraço aí. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos escritos é o Gustavo Henrique. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007. Então, muito obrigado, Gustavo e Vi, por ter mandado desenhos. E lembrando, galera, pra vocês aparecendo no cantinho dos escritos é bem fácil. Há duas formas de aparecer. A primeira delas é você me seguindo aí no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. E mandando qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, feito no celular, Photoshop, pixel art, qualquer coisa. Qualquer tipo de desenho aparece aqui no cantinho dos escritos. E a segunda forma é uma forma um pouquinho mais difícil, que é sendo membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, você aparece em todos os cantinhos dos escritos do canal. E os meus Pokémon vai ter o nome de vocês. Tipo aqui o Tio Mahoraga e também o Giannissi. Então tamo junto, rapaziada. E bora voltar pro vídeo. Ufa, cheguei na casinha do Breno. Encontrei você, meu amigo. Mano, agora é na paz ou na guerra? Não! Porque você veio com o bagulho da Equipe Rocket. Ah, cara, esse aqui é meu uniforme, mano. Deixa eu tirar ele pra... É que eu não tenho espaço no meu inventário, desculpa. Tá, tá, mas vai. Mano, eu quero agradecer pelo presente e o... Tipo, eu cumpri uma mente com o Wolf, eu dei a mente e olha o que aconteceu. Ah, bonitinho. Ficou o Shiny agora? Aham, eu transformei em Shiny. E eu quero também te dar um presente, mas você não pode ver. Então como é que eu vou receber o presente? Eu vou deixar aqui atrás da porta, tá ligado? Tá bom. E quando eu falar, você abre, pode ser? Tá bom. Calma aí, que eu tenho que colocar meu PC aqui. Eu quero ficar curioso aí pra saber o que você vai fazer, velho. Ficou mesmo? Pronto, tá aqui seu presente. Ô, Breno, eu só quebrei um quadro seu, mano. Foi sem querer, cara. Tá, você quebrou meu calendário, provavelmente. Pronto, já coloquei de volta. Pode aí, receba seu presente, cara. Calma, calma. Vou liberar um espaço aqui no... Mano, é o melhor presente do mundo, Breno. Ué, é verdade. Uh! Isso aqui eu encontrei pelo mapa. Nossa, ele é lindo, hein? É, então. Eu nem sei como eu ia ficar depois. Ah, tipo, vou ver depois como ele vai ficar. Cara... Deixa eu ver aqui, que isso é Deus prudente. Pega aí. Ó, deixa eu ver. 3, 2, 1. Ah, não. Você não capturou um Feba com a Master Ball. Você não capturou um Feba com a Master Ball. Quando ele evoluir, ele vai ser um Pokémon digno de estar nessa Pokébola. Ô, seria de um Milotic Shine? Não. Já viu um Feba Shine? Um Feba também não. Tá afim de ver? À vontade, com certeza. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos ver isso. Aqui, ô, Cris. Eu tenho duas chaves especial que eu peguei no evento de Natal, tá ligado? Inclusive, tem que abusar mais desse evento aí antes que ele... É verdade. Então pode pegar mais de uma vez? Pode, pode sim. Nossa, então eu vou fazer isso também, mano. Aqui, ô, tá. Vou colocar a chavezinha aqui, jogar o Feba ali. Vamos ver como que ele fica a chave. Entendeu? De um... Nossa, ele ficou mais feio, mano. Achei ele mais feio. Achei mais bonitinho, tipo, o roxo e azul. Como é que eu vou ler pra Milotic mesmo? Só nível? Eu acho que é só nível, se eu não me engano. Cadê? Vou evoluir agora pra descobrir, ó. Beleza. Aqui, ó, vamos lá. Cara, mas será que é só nível mesmo? Se eu não me engano, era. Então, acho que é. Deve ser lá pro nível 30 que ele evolui. Ah, eu achava que era 20 e poucos, que nem o Magikarp. Não, o Magikarp é um pouco que evolui o nível 20 e poucos. Ó, se precisar de Curve, eu tenho também, tá? Tá, ô, Chris. Pelo visto aqui, não é com um negócio de nível, mano, o que eu tava vendo aqui. É com uma troca, mano. E precisa de um item chamado Prism Scali, se eu não me engano. Tira, Prism... Ah, que eu tenho um. Quer fazer essa troca lá no spawn? Vambora, vambora. Chega aqui, vamos ver como que ele vai ficar. Cara... Vai ver. Mas vamos trocar primeiro aqui, vambora. Ó, vou cancelar. Ih, eu não consigo cancelar, Breno. Cancelei. Ó, tá, vamos trocar de novo agora. Boa. Tá, tá evoluindo aqui, vamos ver como que ele vai ficar, velho. Eu aposto que vai ficar muito lindo. Eu acho que é um pokémon muito lindo, mano. Vamos ver como que ele vai ficar na versão Shiny. Qualquer coisa, sabe que é a máquina de Shiny pra ele desvirar a Shiny? Cara, eu acho que sim também, mas eu acho que Shiny vai ficar lindaço. Ó. Nossa, Breno. Ah, ficou bonito. Não, ficou show. Olha esse rabo, cara. Que isso, cara. Ah, aqui, ó, a cauda do pokémon. Pô, mas vamos ver aqui o Mudbray também, vamos evoluir aqui pra ver como que é. Nossa, só uma. Então, já evoluiu, mano. Cara. É um petinho já evoluiu, já, pelo visto. Muda o nome dele e coloca bala no alvo, por favor, mano. O que é bala no alvo? É o cavalo do Woody. É sério? Nossa, lembrou o nome do cavalo do Woody? Sim, mano, olha aí, ó. A bala no alvo. Nossa, Breno. Ó, ficou responsa, ficou douradão, mano. Não, eu curti, eu curti, cara. Quase troca o nome dele pra pé de pano, olha o pé dele, ó. É verdade, né? Mas e aí, você curtiu o presente que eu te dei? Ah, mano, curti, velho. Tipo, o Peba já é feio, mas o Milotic, mano, olha isso, velho. Você acha que valeu a pena? Ele é digno de ficar dentro de uma Master Ball? É digno de ficar numa Master Ball, um pouco é um bonito. Então tamo junto, virando um Feliz Natal e agora vou embora, cara. Vai lá, Equipe Rocket. É nóis. Bom, galera, todos os nossos objetivos do hoje foi concluído. E mais uma vez, um Feliz Natal. Não temos mais tempo. Acho que chegou a hora de chamar ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda que assiste a Poké Squad. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor. Bom, como estamos chegando próximo do final do ano, né? Eu acho que o servidor tá meio parado. Mas hoje eu tenho algumas coisas pra fazer. Caraca, o que é isso aqui? Tem uma placa na minha casa, tem... Preciso falar com o meu seu jeito. Cara, disso daqui eu tenho medo. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas eu já roubei o Pokémon desse maninho aqui. Equipe Rocket on Fire, né? Mas o que mais tá me intrigando é isso daqui, ó. Para o Crazy Urgente. Bom, vamos ver o que que tem aqui. Tem só um livro? Cara, eu acho que é alguém querendo contratar meu serviço. Só pode ser pra isso. Até porque eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu sou um mercenário. Eu faço qualquer tipo de serviço. Tá, mas vamos tá lendo aqui esse livro, porque eu tô bem curioso. Olá, Crazy B7. Precisamos dos seus serviços. E eu garanto que iremos te pagar muito bem. Caso esteja interessado nisso, venha para as coordenadas que eu irei escrever na próxima página. Hum, galera, interessante. Então surgiu pessoas que querem me contratar novamente. Bom, falou que o pagamento vai ser muito bom e que precisa de mim. Então é óbvio que eu vou. Então o Alexei tava meio subido, me chamou pra testar alguns Pokémons que ele fez. E eu vou te falar, a Equipe Rocket tá um absurdo de forte. Pois o time que o Alexei montou não é um time pra pessoas fracas. É, galera. Então tá chegando a hora do Crazy começar a montar os times de Pokémon 100% também, né? Acho que já passou da hora. Mas sem enrolação, eu já vou até pegar aqui a Silvian pra voar em cima dela, né? Em cima dele, no caso. E vamos de encontro com a pessoa que me contratou, que eu não faço ideia de quem seja. Mas vamos lá. Tá, e pelo que tudo indica, fica aqui na frente, cara. A coordenada que foi me passado... Cara, isso é uma armadilha. Certeza que isso é uma armadilha, cara. Não é possível. Mas como eu sou otário, eu vou querer cair nessa armadilha aqui, mano. Porque vai saber realmente... Oxi! O que é isso aqui? Cientista maluco é um laboratório, cara. Cara... Ô, amigo, por que você tá de costa? Estou virando, parceiro. Ah, então quer dizer que foi você que me contratou. Exatamente. Eu preciso dos seus serviços. Tá, então me fala aí qual vai ser a boa, parceiro. Bom, como você viu, eu sou cientista. E tô com um projeto pra criar um Pokémon robótico lendário. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Então quer dizer que você está criando um Pokémon lendário. Mas qual seria o meu pagamento? Não dá pra virar pra trás não, folgado. Bom, o seu pagamento será o melhor de todos. Mas eu só vou pagar quando você concluir o serviço, né? Ah, beleza, então. O que eu tenho que fazer pra completar esse serviço? Pra isso, eu preciso de uma chave e de uma engrenagem pra poder criar esse Pokémon. E pra ele ter vida. Ah, entendi. Então você quer colocar a vida no Pokémon. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que capturar dois Pokémon. O primeiro é o Klink. Ele fica nas montanhas de gelo. Ele não é um Pokémon muito raro, mas também não é fácil. Então boa sorte. E o segundo Pokémon é o Klink. E ele já é um pouco mais difícil. Ele aparece durante a noite no Bioma Taiga. Pegue esses Pokémon e volte para o laboratório pra assim iniciar nossa experiência. Vou até te dar umas Pokébolas de presentinho. E é isso, meu parceiro. Ia me dar Pokébolas e me deu três packs de Ultra Ball. Bom, se é só capturar esses dois Pokébolas, eu tenho certeza que eu consigo fazer isso bem rápido. Até porque eu tenho essa bússola aqui que se chama Nature Compest. Eu posso simplesmente procurar o Bioma, que no caso eu quero a Montanha de Neve. Eu encontrei aqui e vamos ver se tá muito longe. Tá a 3 mil blocos de distância. Meu Deus, é uma caminhada. Mas vamos lá. Bom, rapaziada, finalmente cheguei aqui no primeiro Bioma. Mas tem um mini problema. O Pokémon que eu quero só nasce durante o amanhecer. Agora é o amanhecer, mas eu acabei de chegar nesse Bioma. Então não tá nascendo nenhum Pokémon. Então eu vou ter que ficar esperando, galera. Até esse Pokémon nascer e se eu não tiver a sorte dele nascer agora, durante esse amanhecer... Nasceu, nasceu, nasceu! Eu tenho sorte, eu sou sortudo. Meu Deus do céu, muito obrigado, papai do céu. Caraca, velho, tá por aqui. Nossa, esse negócio do mapa é muito bom porque eu já tô começando a enxergar. Ele tá aqui. Ele tá aqui em algum... Será que ele tá em alguma caverna, embaixo de alguma coisa? Porque eu tô vendo ele no mapa, galera. Eu tô vendo esse Pokémon no mapa, mas eu não tô enxergando ele. Mas ele tá aqui, ó. No mapa ele tá aqui. Não, cara, ele não... Achei, aqui, o Pokémon, engrenagem... O Clink, não é o Clef, então acho que eu vou ter que evoluir ele, cara. Tá, mas vamos então tentar capturar esse Clink e depois só evoluir ele pra Clef. Tá, já temos então o primeiro passo. Só preciso conseguir capturar esse Pokémon aqui, então. Vamos aí, Pokémon. Fica na Pokébola, cara. Você vai ser de grande server tia para Crazy 1007. Cara, ele não quer ficar. Opa, capturei esse Pokémon. Agora é só eu pegar ele aqui no PC. E eu já vou até aqui, ó, pegar essa minha bolsa. Porque nessa minha bolsa tem alguns carries. Carries não, né? Carries é tristeza, né? Alguns carries, desculpa. Já, vamos ver se eu consigo evoluir esse Clink aqui pra Clef, porque ele pediu o Clef, que não o Clink, né? Então eu vou ficar dando esses carries aqui, que eu tenho certeza que eu vou conseguir evoluir ele. Até porque eu tenho três packs de carry, cara. Eu acho que esse Pokémon não vai fazer eu gastar mais de três packs de carry, não. Galera, na real, eu tô mostrando, mano. É que eu confundi. É o Clink mesmo que ele pediu. O Clef é o outro Pokémon, cara. Mas mesmo assim, eu acho que ele não evolui, não. Mas eu vou tentar evoluir ele de qualquer forma. Vou gastar aqui todos os meus carries. Só pra ver se eu consigo aproveitar também que tá de dia, né? E o outro Pokémon que eu preciso pegar só aparece de noite, então eu vou ficar gastando os curves aqui mesmo. E ele está evoluindo pra sua última forma, cara. Eu nem sei se era esse Pokémon que ele queria, mas eu tô entregando a engrenagem bem maior. E agora eu tenho o Clink Lag. É, e ele tem três engrenagens. Espero que o cientista fique feliz com isso. Bom, agora o outro Pokémon se localiza no bioma de Taiga. E eu vou tentar ir na gigante Taiga Tree, porque creio eu que é o bioma que mais vai nascer esse Pokémon e tá só a 400 de distância. Então eu não me encontro muito longe desse bioma, rapaziada. O único problema é que tá de dia. E o Pokémon que eu quero só nasce durante a noite. Eu já cheguei aqui no bioma de Taiga. Vocês estão bem? Vocês estão caindo tudo aí? Cara, você viu o que aconteceu? É que eu não sei pousar ainda, velho. Para de rir da minha cara, mano. Ah, cara, por que ninguém me falou isso? Ah, galera, como vocês viram, mano, o Crazy V7 foi de balo, mano. Foi de base porque eu não sei pousar. Muito tempo esperando, galera. Mas o Pokémon que eu quero nasceu. Eu tô vendo ele aqui pelo mapa. Ele tá na minha frente, cara! Como assim? Ah, mas é nível 52. Eu acho que eu não consigo pegar ele sem batalha, não. E, meu Deus, mano, quanto Pokémon tá nascendo aqui, cara? Porque eu fiquei muito tempo parado, então nasce muito Pokémon. Eu acho que sem batalha eu não vou conseguir pegar ele, não, galera. Pra ser bem sincero. Ainda mais, ele é um Pokémon do tipo Metal. Vai ser um pouco difícil. Eu tô sem o meu Confuse Ray, mano. Se tivesse com o meu... Ah, eu tô com o Confuse aqui. Então é só deixar ele confuso. E agora eu jogo as Pokébolas, cara. Mas esse Pokémon, mano, eu tenho certeza que ele é um Pokémon difícil de se pegar. Ele não é um Pokémon ultra raro. Mas ele é um Pokémon raro. Ele tem de 35% a 50% de chance de nascer. Ih, só porque eu falei que ia ser difícil? Eu peguei de primeira. Bom, cientista, você contratou a melhor pessoa do mundo. Beleza, agora é só chegar no laboratório. Só que esse laboratório fica um pouco escondido. E eu não tô achando... Ah, achei a entrada boa. Ô, meu parceiro cientista. Trabalho dado é trabalho feito. Isso aí, ó. Porque o Clef que tá aqui... E ao invés de eu pegar o Klink, eu peguei o Klinklang. Que é a última evolução dele. Eu não sei se é algo bom ou ruim. Mas eu já fiz essa boa. Opa, Crazy. Maravilha. Eu não vou nem precisar usar minhas Rari Candy. Perfeito, então, cara. O que eu tenho que fazer agora? Coloque os seus Pokémon na frente de cada máquina dentro da Pokébola que tudo vai começar. Beleza, já que é só colocar o Pokémon aqui, coloquei em um. E agora vamos colocar o segundo. Prontinho, meu cientista maluco. O que vai acontecer agora? Tá vendo o Pokémon ali do lado? Ah, esse Pokémon aqui? Então, um vai ser a chave para abrir ele. E o outro vai ser a engrenagem para acessar o coração. Ligue a máquina e tudo estará pronto. Ah, beleza, então. Vamos lá. Meu Deus do céu, cientista. O que que tá acontecendo aqui, cara? Calma, menino. Calma. Vai dar tudo certo. Deu certo, garoto. Deu certo. Como assim deu certo? O que é isso? Tá aqui. O Pokémon criou vida. Ele tava parado. Ele tava parado. Eu vi. Ele tava parado. Não faz tempo. Capture. Beleza, então. Já que é o Pokémon lendário, vamos lá. Ai, cara. Espero que esse Pokémon seja bom. Boa. Acabei de capturar. E agora, ô cientista maluco. Eu já fiz o Pokémon que você queria. Tanto que tá até aqui comigo. Meu Deus, que Pokémon incrível, cara. E qual vai ser meu pagamento? Tô esperando até agora. Garoto, meu sonho é me tornar o maior cientista do tipo fada. E eu percebi que você foi muito rápido nesse objetivo. Por isso, fique com a Maguerna como pagamento. Pois eu quero que a gente continue trabalhando sempre juntos. Então fique com ela, de presente. É sério, cara? Que eu ganhei um Pokémon lendário. O que que é isso? Bom, a partir de hoje, você aceita trabalhar comigo para estudar os Pokémon do tipo fada? Bom, se for parar para pensar, o Eevee, que era meu Pokémon inicial, virou o Sylveon, que é um Pokémon do tipo fada. O Pokémon que eu ganhei do Breno de Natal é o HD Voir, que também é do tipo fada. E se eu for pegar aqui no meu PC, eu também tenho esse Grisnow, que também é um Pokémon do tipo fada. Ou seja, eu já tenho quatro Pokémons do tipo fada. E cinco agora com a Maguerna. Então, eu acho que eu aceito sim, cara. Se meu pagamento for ganhar Pokémon lendário, ganhar Pokémon forte, Pokébolas, etc, é claro que eu aceito. E por que você está de costa? Estou escondendo os choros porque eu estou me emocionando muito, cara. Ai, cara, também estou muito feliz, mas agora eu quero estar testando essa minha Maguerna, cara. Então, tamo junto, cara. Muito obrigado, cientista. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu peguei um Pokémon lendário. Eu arrisco a dizer que eu sou a primeira pessoa da Poké Squad a ter um lendário. E é uma Maguerna, cara. A Maguerna, se não me engano, é do tipo fada e metal. Ela é do tipo fada e metal e está no tímido, galera. É uma Maguerna tímide, cara. Eu acho que é uma das melhores natures para ela. Tanto que ela tem 150 de SP ataque sem aumentar. E ela vai aumentar bastante o speed. Mas se não for a melhor nature, é só vocês falarem para mim que eu vou atrás de um Mint. Para quem não sabe, o Mint é o que muda a nature do Pokémon. O Wolf quer falar comigo no spawn. Então, beleza. Vamos voltar para o spawn, então. Bom dia. Opa, salve, aliado. Tudo certo, mano? Tudo certo, e você? Eu estou bem. Eu preciso contratar o seu serviço. Ufa, pode falar, meu rei. Bom, eu vi ali a plaquinha do Crazy com bigode, né? Gostou? É o Crazy canalha. Bom, eu preciso que você meio que vigie para mim duas pessoas no servidor. Pode ser, só falar. Mano, eu quero que você meio que tenha de vigiar o Saniral, porque eu fiquei sabendo que ele tem uma base secreta, tá ligado? Perfeito. E eu mandei o Rafael ir fazer isso também. Só que eu estou com um pouco de medo dele me trair, porque eu roubei seis Pokémon dele. Nossa, cara. Cara, beleza, então. Ih, qual que é o preço desse daí? Cara, eu vou ver a dificuldade das informações, mas por enquanto só o Mintzinho, pode ser? E depois eu te falo qual o... Tipo, qual o Natury do Mint? Ah, beleza, então, mano. Fechou. Mas tem que o plot agora ou depois do... Não, depois. Pode ser depois. Você tem a capacidade muito boa de conseguir item, cara. Fechou, então, mano. Eu quero muito descobrir aonde está a base do Zoderal. Sabe por quê? Por quê, cara? Se liga nessa foto que eu recebi. Nossa, calma aí. Nossa, ele estava te roubando? A garota, mano. Caraca. Bom, agora que eu vou te ajudar, porque ele me roubou e eu roubei ele de volta, mano. Pera, como eu fiz? Você roubou ele de volta? É que, tipo assim, o Zaniral pegou eu desprevenido e me roubou. Só que eu fiz uma mega armadilha e roubei ele também. Ah, pera, sério? Então ele pode me dizer que você é aliado para derrotar o Zaniral? Com certeza. Eu quero levar todos os Pokémon daquele cara, mano. É, inclusive eu estou com um aqui. Ah, esse daí está da hora. Beleza, então, enquanto... Se eu descobrir já alguma coisa, eu não vou nem falar nada. Primeiro eu falo contigo e depois eu já roubo ele, cara. Então vai ser dois coelhos numa cajadada só. Mano, veja que qualquer coisa a gente pode fazer uma armadilha para ele. Sei lá, mano, qualquer coisa. Pode ser então. Eu já vou ir atrás de informações. Tamo junto, Ufão. Veja então, mano. Muito obrigado, Chris. É nóis. Mais um contrato. Caraca, viu que contratado duas vezes em um dia só? As coisas estão mudando, né? É muito bom ser rico. E o lugar perfeito para eu estar testando a minha Maguerna, antes de tudo, é aqui. Que, no caso, tem um treinador nível 30, 40 e um 50. E também tem um Move Realiner, que eu já posso aproveitar e mudar os ataques da Maguerna. Só que eu não sei se ela vai ter tanto ataque. Ela já tem aqui um Psybin. Já vai ser um ótimo ataque. Melhor do que esse. E eu tenho que liberar mais. Tanto que ela não tem nenhum ataque do tipo Fada, por enquanto. Bom, como ela não está tão treinada ainda, eu vou testar primeiro com esse treinador do nível 30, né? Que ele joga uns Pokémon bem cabulosos. E vamos ver a Aurora Bean se vai dar dano. É, com certeza vai dar dano, porque o SP ataque desse Pokémon é incrível. O Meow também vai tomar só uma na cara para ficar ali. É, ó. E olha isso. Toda vez que eu derroto um Pokémon, automaticamente os status do meu sobe. Os status da Maguerna sobe. Olha lá. Então, o que é isso? Eu estou criando um monstro. Olha aí. Só subindo os status a cada Pokémon que eu derroto. Eu não sabia que essa minha Maguerna tinha essa habilidade especial. E eu vou derrotar todos os Pokémon apenas usando a Maguerna, mano. Você viu aqui o treinador, né? Vocês viram aqui o treinador, né? Beleza, então. Vou, ó. Dito e feito. Vou vir aqui, então, ó. Gear Up. E vou colocar no lugar do... Defense. Calma aí. Tá. Esse daqui aumenta o Defense status. Então, eu vou colocar no lugar desse. Deixa eu só procurar meus Pokémon aqui no centro do Pokémon. Para voltar para a batalha. Beleza, então. Agora vamos testar aqui a Maguerna no nível 40. Mas eu vou colocar antes aqui, ó. Boa. O Lucky Egg na Maguerna. Para ela upar até mais rápido. E eu quero fazer esse teste, ó. Gear Up. Vamos ver o que vai acontecer. Hum, meu Gear Up falhou. Mas vamos usar mais uma vez. Tá. Agora foi ativado o Gear Up. Avisou aqui no chat. E vamos usar aqui um Aurora Beam. Acho que nem vai dar tanto dano. Vai ter que ser um Psy Beam. É, o Psy Beam já deu muito dano. Mas eu tenho que tomar cuidado aqui, galera. Que o Pokémon... Esse treinador do nível 40 já é um treinador mais casca-grossa. E eu tô errando muito ataque. Não sei o porquê. E que isso? Tem Recover. Para de usar Recover, cara. Ele vai ficar usando... Ele vai ficar usando Recover, mano. Ah, ele tá ficando usando... Ah, ele tá de sacanagem com a minha cara. Galera, ele não tá sendo justo, não, mano. Olha o que esse cara tá... Tá, cansei. Cansei. Vamos lá, Maguerna. Pode fazer sua dancinha. Boa, derrotei. Grupei de nível. Vamos derrotar esse Arbok também. Boa, Arbok derrotado. Os Pokémon do nível 40. Eu não sei se eu vou levar o time todo, não, galera. Pra ser bem sincero. Mas, beleza. Consegui upar mais um nível. E levei mais um Pokémon. Cara, não. Não consegui levar o time todo. Pô, que azar, mano. Mas a Maguerna tá... Tá em dia, mano. A Maguerna tá em dia. E o bom é que com esses treinadores aqui, eu consigo upar a velocidade do meu Silvion. Então é muito bom vir aqui treinar, ó. Os pedidos do Silvion vai só aumentando. Mas a gente conseguiu fazer o teste, galera. Pô, eu consegui aqui o meu primeiro Pokémon lendário. E da forma mais inusitada de todas. E também caiu um Pokémon muito bom. A Maguerna. Eu nunca joguei de Maguerna, rapaziada. Mas pela primeira vez eu vou precisar muito da dica de vocês, tá ligado? E dos comentários. E é isso, tropa. Agora eu tenho um lendário. Sim, galera da Poké Squad. Crazy 1007 está de volta. Eu tenho uma pergunta pra fazer. E aí, vocês sentiram saudades de mim? E bom, antes de tudo eu fiquei sabendo que muita coisa aconteceu aqui na Poké Squad. E que nesse exato momento está acontecendo uma guerra. E pelo fato de eu ter ido viajar e fiquei 10 dias fora. Eu acho que eu tô um pouco atrás, cara. E hoje é o dia de eu me preparar, já que tá tendo essa guerra, né? Eu não posso ficar fraco. Bom, quero mostrar pra vocês que esse daqui é o meu time atualmente, né? Que no caso é a Maguerna, meu Pokémon lendário. Ainda tá level 55. Tem aqui o Machamp, que é meu Pokémon do tipo lutador. Um Pokémon muito poderoso. Tem o meu Pokémon mais forte, que é o meu inicial, no caso, o Silvion. Tem o Charizard, que eu tô pensando em tirar ele do meu time. Mas aqui até então tem esse Charizard aqui, o monstruoso. O Chandaluri, que eu também não sei se eu vou manter ele no meu time. E tem o Lucario, que vai ser o Pokémon que eu vou tirar do meu time nesse exato momento. Sim, galera, eu vou fazer um time que não vai ter o Lucario. Até porque o Lucario, ele é o Pokémon inicial do Alexei. E eu não posso estar usando o Pokémon inicial dele. Eu tenho que ele liberou pra eu usar, mas eu não quero mais. Até porque chegou a hora do Crazy 1007 ter os seus próprios Pokémon. Então hoje eu tenho o objetivo de fazer o Pokémon mais forte de toda Poké Squad. Sim, é um objetivo meio difícil, mas eu vou atrás de tá fazendo o Pokémon mais poderoso de todos. Um Pokémon que consegue levar um time inteiro com apenas um tapa, até mesmo um Arceus, Pokémon lendário e tudo. Sim, galera, esse Pokémon vai ser mega poderoso. Bom, primeiramente eu vou usar esse Abra aqui, talvez. Cadê meu Abra tímido? Deixa eu ver se é esse. Sincronize e tímido, é. Tímido ou o Jolie. Eu vou ver conforme o tempo for passando, tá ligado? Mas eu vou precisar de um dos dois, mas eu acho que vai ser o tímido mesmo. Então vamos colocar ele aqui no lugar do Abra. E agora eu vou ir atrás de capturar esse Pokémon que eu falei que é tão forte quanto o lendário. Mas antes de tudo, galera, eu vou mostrar pra vocês como tá o spawn, cara. Quando eu falo que tá tendo guerra, não é brincadeira e meu Deus, isso daqui é totalmente novo. Isso daqui é totalmente novo, acho que vai ser o próximo evento. Uh, vai ser o próximo evento, ainda não tá acontecendo. Tá, da hora. Mas o que vem ao caso não é nem isso. A minha maior preocupação é isso daqui, rapaziada. Alguém saiu colocando o time de todo mundo aqui no início da Poké Squad, cara. Bem no spawn, ó. Como vocês podem ver, ó. Tem o time do Alexei, ó. Tem o time do Rigopes. Tem literalmente o time de todo mundo, cara. Isso quer dizer que a guerra realmente tá explodindo. Uma coisa que eu vou fazer também antes de capturar esse meu Pokémon que derrota até lendário é deixar a minha Maguerno no nível 100. Até porque ela tá apenas no nível 55. E vindo aqui na fazendinha, eu consigo falar com esse cara aqui que tem o chapéu de palha e não é o Luffy. É, é bem parecido com o Luffy, mas não é o Luffy. E ele vende a rara e soda por beterraba. E é por esse motivo que eu tenho bastante beterraba aqui na minha mão. Então vamos lá. Vamos comprar o máximo de soda que eu consigo, que no caso foi apenas 16. Cara, 16 sodas não é o suficiente pra eu deixar a Maguerno no nível 100. Mas eu vou ver o máximo que ela consegue chegar. Ó, então eu vou ficar aqui ó, upando ela. O Galeoal Sphere, muito bom esse ataque. E ela já vai chegar aqui no nível 71. Cara, minha Maguerno tá ficando insana, galera. 73. Vou chegar bem próximo do nível 100. Não vai chegar no nível 100, mas vai ficar bem próximo. E consegui deixar ela no nível 87. Não é nível 100, mas já tá ótimo. Mas vamos voltar ao que interessa. O Pokémon que eu quero pegar, ele se localiza no bioma onde tem aquelas árvores brancas. Sabe aquela floresta que tem as árvores brancas? Então, é esse bioma que eu tenho que encontrar. O único problema é que eu não sei o nome desse bioma. Mas eu já encontrei um ali na frente. Ô, coisa boa. Já encontrei ele bem aqui na frente, cara. Mas eu acho que ele é pequeno demais. É que eu não vou conseguir encontrar o Pokémon que eu quero. Então eu tenho que encontrar um bioma desse que seja grande. Galera, eu tava dando uma pesquisada aqui no Wiki. E tem uma forma mais fácil de eu conseguir capturar esse Pokémon. Se eu vir aqui no barra Wiki, Scatterbug, que é a semi-evolução dele, anti-evolução, não sei falar. E vir aqui em Spawning. Fala que é comum, que é simplesmente comum. Aqui no bioma de Taiga. Ou seja, vai ser muito fácil achar. Já que é comum. É só esperar ficar de dia. Já tá começando a ficar de dia. Tanto que tá Sunrise. Então vai ser muito mais fácil eu achar a anti-evolução dele do que eu achar ele já na sua última forma. E se liga, rapaziada. Demorou um pouquinho, mas eu acabei de encontrar. E tá level 5. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu pegar aqui então as minhas Pokébolas. Ah, vou jogar aqui a Quick Ball mesmo. Já que ele tá level 5, eu acho que vai ser bem de boa eu conseguir capturar esse Pokémon, cara. Só que esse level aqui não me agrada nem um pouquinho. E também espero que seja o Abra certo, né? Vamos ver se eu consegui capturar ele de primeira e perfeito. Capturei. Agora vamos vir aqui e o Scatterbug coloca no lugar do Abra. Agora vamos ver. Ele veio tímido e tá realmente certo. O SP ataque, o ataque do mesmo jeito e aumenta o Speed. Até porque esse Pokémon tem que ser bem rápido, né? Ele sempre tem que acertar o primeiro ataque. Eu quero ver também se ele já veio com alguns ataques. Mas eu acho que não. Ele veio sem nenhum ataque. Vou colocar até o Lucky Egg dele aqui. E eu vou tentar evoluir ele de algumas maneiras. Beleza, vamos então começar a pegar aqui o máximo de beterraba possível. Vou até tentar fazer aqui uma divisão desse jeito assim. Que aí quando eu pegar três packs de beterraba, eu já consigo tá comprando até que bastante soda. Bom, galera, eu não consegui pegar muitas beterraba. Eu consegui apenas um pack em 21. Então nossos planos vai ter que mudar um pouquinho. E pros nossos planos mudar, eu vou ter que evoluir esse Pokémon na raça mesmo, na batalha. Mas eu já sei o lugar perfeito, onde eu posso tá ganhando muito XP e de uma maneira rápida. Exatamente, meus amigos. Aqui é o lugar onde eu posso tá conseguindo muito XP. Tem treinador do level 50, 40 e 30. Bom, como eu já me garanto no Silvion, eu já vou jogar aqui o Silvion nesse level 40. E vou tentar levar todos esses Pokémon apenas com o meu Silvion, já que já tá level 100. Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir. Aí vai ganhando muito XP o meu Pokémon, cara. Ó, já derrotei mais um. Já vai evoluir, ó. Já tá ali. Chegando na sua primeira evolução. Eu quero ver qual nível ele vai chegar, cara. Ó, vamos lá. E derrotei toda a equipe. E chegou no nível 17 e tá evoluindo pela primeira vez. Bem tranquilo essa forma de farmar, né? Enfim, eu ainda ganhei o Protect. Só que eu não preciso desse ataque. Vamos guardar ele. Agora vamos voltar contra o treinador level 50. Eu vou até colocar... Cadê minha Liftovers, galera? Eu tenho uma Liftovers, eu preciso pegar ela. Vou até colocar aqui na Maguerna. E dessa vez eu vou tentar pegar XP com a Maguerna, né? Vou parar de ser burro. Vamos lá, então. Vamos jogar a Maguerna e tentar derrotar todos os Pokémon apenas com a Maguerna. Vamos lá. A Aura Esférica não vai derrotar. Eu ainda não tenho ataque de pufada, galera, na Maguerna. Eu preciso colocar um ataque de pufada aqui. Boa, a Aurora Beam derrotou. Vamos soltar aqui a Aura Esférica. Derrotou aqui. E toda vez que a Maguerna derrota um Pokémon, galera, ela é bufada, tá? Porque ela tem essa habilidade. Ou seja, meu lendário vai ser muito importante. Psybeam. E já era. Derrotou mais uma. Olha lá. Ele sempre se bufando, mano. Que Pokémon roubado, cara. Vamos lá, Psybeam. E Psybeam mais uma vez. E esse aqui é o último. Uh, ele levou a Maguerna, pilantrinha. Tá, mas da Sylvia não passa. Acho que eu derrotei todos os Pokémon. E tá evoluindo mais uma vez esse meu Pokémon. E já vai virar o Pokémon que eu quero, galera. Tá virando. Vivillion, galera. Ai, meu Deus do céu. Esse Pokémon mesmo que eu quero... Vou até tirar esse ataque aqui. Boa. E, galera, esse Pokémon aqui, mano, vai ser o cão, mano. Eu quero transformar ele num Pokémon cão, velho. Só que eu tenho que evoluir ele. Não, no caso, evoluir mais uma vez. Porém, pegar mais level. Então, eu vou vir aqui com o Caipira comprar mais algumas sodas, né? Conseguir comprar apenas sete. Ou seja, eu tô ficando pobre. Meu Deus do céu. Ih, como os carinha tão batalhando ali, eu quero ficar bem longe daquela treta, né? Quero ficar muito longe. E esse meu Pokémon é secreto ainda. Eu vou evoluir aqui debaixo da árvore. Que também eu consigo arrumar soda. Porque, se eu não me engano, ele vende soda, né? Vende soda. Uh, vende soda por Christmas Pokébola. Eu tenho essa Pokébola, cara. Se eu não me engano, eu tenho alguma das bolsas. Não tá nessa bolsa. Vamos ver aqui nessa bolsa. E eu deixei na minha casa. Ô, meu Deus do céu. Tá, mas vamos, então, pelo menos jogar aqui algumas sodas, né? E vamos ver até que nível esse Pokémon consegue chegar. E, perfeito. Chegou no nível 40. Mas ainda não liberou os ataques, porque os ataques vão liberar nos 55. Então, eu vou voltar lá pra minha casa. Só pra pegar minhas Pokébolas de Natal. Será que eu já consigo voar nele? Não, eu não consigo. Mas, beleza. Vamos pegar, então, as minhas Pokébolas de Natal. Tá, espero que realmente esteja aqui na minha casa as Pokébolas de Natal. Porque eu lembro que eu tinha, mano. Ah, mano. Mentira, velho. Eu perdi as Pokébolas de Natal? Não, não é possível. Deixa eu ver aqui. Tá, não tá aqui as Pokébolas de Natal. Aqui, Christmas Pokébola. Tava no meu inventário bugado. Uma árvore de Natal aqui perto de casa, eu já consigo comprar ali mesmo. Vamos comprar aqui as sodas, né? Eu acho que eu vou conseguir comprar... Meu Deus, 56. Tá, acho que 56 é o suficiente pra chegar no level 100, galera. Porque essa daqui é a melhor soda de todas. Com apenas uma soda. O Safe Guard é bom. Com apenas uma soda. Olha isso. Subiu 4 levels, galera. Agora, esse ataque que eu precisava. Vou colocar ele aqui. Vamos aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Usando isso até ficar no nível 100. Mas, bom, rapaziada. Antes de eu estar mostrando esse Pokémon completo pra vocês, não poderia faltar o nosso cantinho dos inscritos. Fazia muito tempo, mas o cantinho dos inscritos voltou. E o inscrito que vai estar aparecendo hoje no nosso cantinho dos inscritos é o Guilherme Chagas. Que fez esse desenho sensacional do Mega Gengar. Cara, ele desenha muito bem e eu amei esse desenho. E lembrando, rapaziada. Caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos, é muito simples. Pois tem duas formas. A primeira delas é você se tornando um membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos. E o seu nome vai ser o nome de um Pokémon meu. Além de você receber vários outros benefícios. E aproveita que tá no precinho, hein. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela e mandar algum desenho sobre a série. Se for série de Pokémon, é só mandar um desenho de Pokémon. Se for de Naruto, manda um desenho de Naruto. Bem fácil, pode falar. Pode ser qualquer tipo de desenho. Seja pixel art, desenho feito à mão, feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é a sua homenagem pro canal. Mas vamos parar de enrolação e vamos melhorar esse Pokémon aqui vivilion. Metade dos ataques já tá certo aqui. No caso, esse Sleep Powder e também esse Hurricane. Não sei nem falar, meu Deus do céu. Só que tem um mini problema, galera. O acurso do Sleep Powder, ele é muito baixo. É apenas 75. Isso em Pokémon é horrível. É sério. 75 parece que é só 25% de chance de acertar. É bizarro. E é por esse motivo que eu vou tá melhorando esse ataque. Pra melhorar esse ataque, se eu não me engano, tá aqui. Ou em alguma das minhas bolsas. Ah, aqui ó. Eu tenho isso aqui, ó. Habilite Capsule. Eu dou Habilite Capsule aqui pro meu Pokémon. E vamos ver se a habilidade dele mudou. Ainda tá 75%. Então vamos ter que dar mais um. Ih, não tem mais efeito. Vixe, eu acho que não deu certo, galera. O acurso vai continuar bem baixo. Tá, descobrimos então um defeito nesse Pokémon. Se vocês souberem como eu melhorei isso, é só vocês falar, tá? Mas não tem problema não. Então agora eu preciso de outra coisa aqui, no caso. É esse Gold Body Cap. Que vai fazer o meu Pokémon ficar 100%. Então é só fazer isso daqui. Boa. Tudo maximizado. Olha o speed desse Pokémon, cara. Tá simplesmente 237. Isso é bizarro. E o único problema é que esse acurso realmente não melhorou, galera. Mas não tem problema não. E eu também vou precisar de um ataque chamado esse aqui, ó. O Substitute. Eu faço ele aprender, troco pelo Safeguard. E o meu Pokémon praticamente perfeito está criado, rapaziada. Eu acho que chegou a hora de eu colocar ele em prova, né? E o lugar onde eu posso estar testando perfeitamente esse Pokémon é no Spaw, cara. No Spaw sempre tem pessoas. E certeza que eu vou encontrar mais alguém aqui. Ah, só porque eu falei... Ih, não tem senso. Tá, essa pessoa aqui é totalmente nova pra mim. Ô, Drank. Opa, e aí? Cara, você tá aqui desde quando? Mas tem um tempo que eu entrei, hein, Crazy. Uh, você tá com uma equipe boa? Enquanto eu tava de férias, Crazy, eu tava fazendo o Pokémon. Deixa eu ver, deixa eu... Ah, quem é isso? Quer me desafiar, doido? Ah, você tá com uma vivilha, mano. Ah, você curtiu? Mas esse Pokémon é muito chato. Sabe quem tá com ele na série? Quem? Mandrake. Nossa, imagino. Mano, já que você conhece esse Pokémon, posso estar testando ele contigo? Bora, bora. Eu acabei de fazer ele agora. Tipo, ele não tá 100% ainda, mas tá ficando. Ô, falando nisso, deixa eu ver o seu lendário. O meu lendário é o Aivetal. É sério? Mas você já tem ele? Bora, bora, pode testar? Joga seu Pokémon aí. Ó, eu já vou fazer isso. Mano, não vai dar certo. Ah, mano, por que meu Pokémon erra tanto ataque, Drank? Aí, deu certo. Beleza. Vamos ver agora. Nossa, mas meu Pokémon erra muito ataque, Drank. Não vai dar certo, porque o Pokémon tá uma merda, mano. Eu acho que você vai ter que treinar os EVs, os EVs e também alguns ataques. Você tá com Gold Barrel Cap nele? Sim, pior que eu joguei nele e até tentei mudar a habilidade dele, só que ele não sobe se a curse, cara. Que estranho. O caso é que, tipo, o do Mendraque é muito rápido, o Crazy. Não, então, rápido o meu também é. Ele tem quase 300 de speed. O problema é que ele erra ataque. Ó, é... É efetivo. Não, não que não seja efetivo. Ele realmente erra. Ele não acerta. Cara, pelo menos agora eu tenho uma nova missão, cara. Eu vou ter que melhorar esse Pokémon. Valeu, Trancão. Galera, eu estou em outro dia aqui na Poké Squad. Sim, você passou um dia que eu fiquei treinando e estudando friamente o Pixelmon. E a partir desse treinamento eu adquiri muito conhecimento. E agora eu tenho certeza que a minha Vivian está pronta para o combate. Pois a estratégia já está funcionando. Vocês viram, né, rapaziada? Derrotei o Lucario Boss level 150. Ou seja, essa estratégia está praticamente pronta. Chegou a hora de testar aí algum player novamente. E para encontrar algum player, é óbvio que eu vou vir no spawn. Sempre tem pessoas aqui no spawn. E só porque eu falei, não tem ninguém no spawn. Ah, cara, isso daqui é sacanagem com a minha cara. Mas eu vou explicar o que eu fiz, galera. Eu não consegui aumentar aqui o acurse dos meus ataques. Porém, eu estou usando esse item aqui. O WIDLINF. E, meu Deus do céu, encontrou a pessoa. E vocês vão entender o que esse item funciona. Ô, ô, meu parceiro Khan. Oi. Ô, primeira vez que eu vejo você aqui. Como você está, campeão? Cara, não é a primeira vez? É sério? Eu não lembro. Eu já roubei sua bike. Nossa, cara. Estava me roubando. Ô, Khan, você que está aqui, mano. Você já deve estar bem forte. Eu posso fazer um teste contigo? Pode, mano. Mas eu não estou bem forte. Mas eu acho que pode. A vontade. É que, tipo assim, eu criei um pokémon novo e eu quero testar a força dele, tá ligado? Tá bom. Ó, joga aí. Ah, já jogou? Então, beleza. Mas eu não sei se vai funcionar. Porque o acurse é bem baixo, Khan. Vamos ver. Mano, ó. Não pegou. Ele já errou. Nossa, Khan. Ele errou. Nossa, Khan. Ele errou as três vezes que ele tentou. Vou reiniciar aí. É crazy. Não, eu estava até agora tentando. Eu acertei contra a bosta, tá ligado? Contra tudo. Estou até usando um item e ele simplesmente erra contra players. Ó, eu vou até trocar o tipo que eu vou usar. Vou colocar esse aqui primeiro. Vai, pode ir. Beleza, ó. Joguei ele aqui. É que assim, Khan. Esse pokémon, a curse dele é só de 70%, cara. Só que eu coloquei um item para ficar 98%. Aí, agora foi. Você viu? Beleza. Agora, se eu acertar mais um seguido... Aí, perfeito, Khan. Agora, é só fazer isso. Se eu conseguir fazer o que eu quero, Khan, esse pokémon consegue levar um time inteiro, mano. Vamos ver, mano, eu duvido, porque assim, meu time tem pokémon que são bem resistentes a esse tipo de efeito, mano. Você acha? Sim. Então, beleza, então, ó. Usei aqui mais um desse. Beleza, você acordou. Ó, agora vai ver. Vai começar os ataques, Khan. Será que ele leva todo o seu time? Vamos ver. Ó, levou um. Cara, se isso der certo, eu vou ficar muito feliz, cara. Vamos lá. Levou outro. Levou um outro. Caraca, Khan. Eu acho que eu vou chorar de alegria, mano. Uh, não levou. Ai. Não levou? Nossa, ele ficou com um de vida. Ele ficou com um de vida. Nossa, cara. Vamos ver. Esse pokémon, cara. Não, ele vai levar o meu time inteiro, mano. Nossa, se der certo... Ah, ele errou o último ataque, cara. Ele errou o último ataque. O único que você não levou foi o Basco Legion, mano. Caraca. Ah, Khan, mas dá pra ver pelo menos que a estratégia funciona. Não, foi bom demais. Foi bom demais. Foi bom demais. Caraca, mano. Ó, esse pokémon aqui, Khan, ele tem 300 de velocidade. Tem. Bastante. E ele tem ataque que faz, tipo, dormir. Um ataque que ele cria um clone aí toda vez que você, tipo, multiplica a vida dele. Mas você vai errar dois ataques, tá ligado? E ele se bufa quatro vezes, mano. Aí bufando quatro vezes, ele, tipo, quatro vezes quatro. Nem sei quanto é, cara. Que eu sou horrível de bater, eu acho, cara. Ah, mano. Valeu, Khan. Por ter me ajudado nesse teste, cara. Eu vou... Eu vou fazer... Mano, eu vou fazer isso aqui nesse pokémon, mano. Porque ele... Ele é fado e grama, né? Nossa, é. Todo pokémon tipo grama consegue fazer isso, ó. E ele... O bom dele é que é tendinho e item. Então, tipo assim, eu ter isso é basicamente levar quase um time, tá ligado? Nossa. E aí, Khan, já te faz até uma estratégia boa, cara. Vai, mano. Muito obrigado. Eu quero, eu quero, eu quero. Você é louco, eu quero... Nossa, você tá rico. Mano, eu tenho uma forma de beterraba, mano. Eu tô muito bom com isso. Então também vou te dar um presente. Tá aqui, ó. Isso daí muda a habilidade especial do seu pokémon. Sempre melhora. Ah, caraca. Boa. Aí, agora estamos kit, Khan. Valeu, mano. Pô, rapaziada. Vocês viram que deu certo? Caraca, foi de segunda, mas foi. Então, tipo, se essa estratégia dá certo, em algum... Pelo menos todas as batalhas, essa estratégia dá certo. O ruim que tem é a probabilidade de errar. Mas se dá certo, cara, eu fico praticamente imensível, mano. Pô, da hora, cara. Eu queria que eu tivesse algum treinador, tipo, level um pouco mais alto, tipo, de NPC mesmo. Sabe esses NPC que sejam level 100 e etc? Eu acho que seria bem da hora. Eu acho que aqui logo, logo vai ser a liga pokémon. E, mano, tô começando a ficar ansioso. E até então a minha equipe tá como Vivineon, que eu vou até mudar o nome dele. Vai ser Buff. Não, vai ser... É, vai ser Buff. Vai ser Buff o nome dele. Eu tenho o Machamp, que tem a estratégia do ataque e de kill também. Tenho o Sylveon, que é o meu pokémon mais forte, meu inicial. Até então eu vou usar o Chandelure, que é tipo fantasma e fogo. Vai ser bom ter um tipo fantasma no time. E talvez eu vou tirar esse daqui e vou trocar o pokémon, cara. Eu vou tirar esse. Eu não sei se eu pego um Tiranitar ou até mesmo um Rock'n'Roth. E tenho a Maguerna também, galera. Mas assim, o Grisnau com certeza não vai ficar no meu time. E vocês vão decidir qual pokémon eu vou estar capturando pra substituir ele. Bom, galera da Pokésquad, todos nós sabemos que não existe mais a equipe Rocket. É por esse motivo que hoje eu vou abandonar esse manto. Pois o Crazy 1007 original está de volta. Além de não ter mais a equipe Rocket aqui na Pokésquad, também estamos em períodos de guerra. Eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu sei que dois times foram formados e esses dois times estão em guerra. E é por esse motivo que eu tenho que tomar muito cuidado aqui no servidor. Mas assim, rapaziada, hoje eu tive uma estratégia de não ficar no meio perdido dessa guerra. E nem eu tenho a sua cara de árvore de Natal. E o Mewtwo ali agora? Nossa, galera, muitas coisas mudaram aqui na Pokésquad em alguns dias, cara. Antes não tinha esse Mewtwo, tinha árvore de Natal por aqui. E o Mewtwo vende algumas coisas. Que safado, ele quer dinheiro. Tá, cara, que esquisito, mano. Muitas coisas aqui na Pokésquad foram removidas no spawn, cara. Eu acho que os eventos, galera, foram todos desfeitos. Mas ainda tem aquele evento ali e também o evento do fazendeiro. Ah, tá, ele tá ali. Eu achei que o fazendeiro tinha ido embora também. Bom, galera, mas foi o que eu falei. Está tendo guerra na Pokésquad entre duas equipes. E eu estou atualmente sozinho. Então tem uma estratégia de me aliar com a galera e não ficar mais sozinho. Até porque tá muito perigoso. Mas primeiramente eu tenho que estar fortalecendo a minha equipe. Tem umas pessoas ali na frente, eu acho que eu vou até um pouco pra longe. Pra não chamar tanta atenção assim. Mas vocês vão estar entendendo como o meu plano vai funcionar. Atualmente, o meu tive é o Vivillon, que é o meu Pokémon Buff. Que arrisco a dizer que é um dos Pokémon mais fortes da Pokésquad. Tenho também o meu Machamp, que derrota quase todos os Pokémon em apenas um tapa. Graças a esse poder chamado Fissery. Tanto que tá até aqui falando que ele é um ataque muito poderoso. Que derrota os Pokémons em apenas um hit. Tenho Silveon, que é o meu Pokémon inicial. E arrisco a dizer que é o meu mais forte. Até porque o Special Attack dele é um absurdo e ainda pode melhorar muito. E tenho o Chandelure, que é o meu Pokémon do tipo Fantasma e Fogo. Também é um Pokémon bem interessante. Tem o Charizard. Não preciso falar nada, porque é o Charizard. E por último, tem o meu lendário, que é a Maguerna. O meu lendário do tipo Fada e Metal. Porém, eu quero ficar ainda mais forte, galera. O meu Pokémon que não me agrada muito é o Charizard. Mesmo ele tendo essa Natura aqui muito boa, que no caso é a Adamantium. Eu acho o Charizard um Pokémon muito fácil de se calterar. E eu também tô precisando de uma Mega Evolução. E meu Deus, o Charizard tá doidão, galera. Que isso? Eu poderia muito bem estar usando a Mega Evolução do Charizard. Tanto a X quanto a Y. Que eu até poderia ter um Pokémon do tipo Dragão se usar a X. Mas mesmo assim, eu acho um Pokémon fácil de calterar. Porém, aqui no meu PC eu tenho um Pokémon que é a carta na manga. Que no caso é esse Blaziken. A única coisa ruim é essa é a Natury dele, que é a Relaxed. É uma Natury nada bom pro Blaziken. Eu preciso de uma Natury, que se eu não me engano é a Jolie. Que aumenta o Speed e diminui o ataque Special. E desse jeito eu vou poder usar ataques físicos, já que é um Pokémon lutador. Então pra eu ficar mais forte, eu vou colocar o Blaziken aqui no meu inventário. Só que eu preciso mudar a Natury desse Blaziken. E no caso, eu posso mudar com essas Mintes aqui, galera. Essas Mintes são coisas que podem mudar a Natury do Pokémon. Que nem agora eu peguei... Qual Mint é essa? Eu não sei qual é. A Bold, não é boa. Peguei agora a Gentil. Bashful. Mentira que eu não vou pegar... Mano, eu não peguei nenhuma Mint boa. Nenhuma Mint boa. Deixa eu guardar aqui essas Mintes aqui no meu baú. Na real, aqui no meu... Na minha bolsa, né? Agora eu vou pegar essa minha outra bolsa aqui e vou pegar mais algumas sementes de Mint e também esses sete ossos. Porque eu tenho que pegar uma Natury melhor pro meu Blaziken. É bem melhor do que eu ir lá, capturar outro Blaziken e etc. Vou pegar aqui esses ossos e transformar em farelos de osso. E vamos colocar aqui na Mint, galera. Eu tenho que encontrar muito uma Mint boa. Até porque eu fiquei sem osso. Ó, peguei aqui uma Braving e também uma Calming. Também não são boas. Eu vou guardar essas Mintes aqui, ó. E vamos continuar pegando mais. Até porque eu tenho que pegar a Mint que eu quero, né? E eu não tive a sorte, galera. Então eu vou ter que deixar essas Mintes plantadas. E eu tenho que esperar pra ver se eu tenho a sorte. Mas, enquanto as Mintes estão ali, né? Pra crescer. Até porque isso leva algum tempo. Eu já vou aproveitar e vou vir aqui no Bioma de Savana. Até porque, rapaziada, eu tenho que derrotar um Boss. O Blaziken só vai ficar perfeito e forte assim que eu derrotar um Boss. Então, antes de tudo, eu tenho que ir atrás do Bioma de Savana. Que é nesse Bioma que eu vou estar conseguindo encontrar o Boss que eu tanto quero. Galera, depois de mais de 10 minutos do servidor, nasceu o Boss que eu quero, galera. Eu sabia que esse Boss ia nascer aqui no Bioma de Savana. Até porque todos os meus Pokémons são quase level 100. Eu acho que só o Blaziken aqui não. Acho não, né? Tenho certeza. Quando você tem uma equipe de Pokémons level alto, é mais fácil de nascer o Boss. E se eu não me engano, aqui no Bioma de Savana, o único Boss que pode nascer é o Blaziken. Mesmo ele sendo bem raro, ele tem 12% de chance de nascer. Pelo fato de eu estar com a equipe boa e não ter muitas pessoas no servidor também, esse Boss ganhou mais fácil pra mim. Eu vou tentar derrotar esse Pokémon aqui com o meu Buff. Se ele for mais rápido, que provavelmente vai ser, até porque ele é 50 levels mais alto do que o Pokémon e ele é um Boss aqui, eu acho que vai ser difícil... É, eu sabia que ia ser difícil fazer o que eu queria. Bom, então vamos ter que ir de Sunderlury e Shadow Ball. Tá, eu acho que eu vou dar um super efetivo nele. Mesmo assim, o super efetivo não arrancou nada de vida, galera. Pra eu derrotar esse Blaziken aqui, vai ser muito difícil. Vou tentar o movimento Z da Maguerna. Da Maguerna não, né? Da Sylveon. Tá, arranquei bastante vida. Agora o Moonblash. Mesmo assim, não deu. Vou jogar agora a Maguerna. Vou usar o ataque do... Que isso? Ele derrotou um tapa. Tá, então eu vou tentar aqui com o Fissure. Vamos ver se vai dar certo. E o Fissure não pega nele. Eu vou ter que mudar minha equipe, galera. Eu vou ter que mudar minha equipe. Pega esse item aqui, galera. Vai ser arriscado o que eu vou fazer. E eu vou mudar. Mas se der certo, vai ser perfeito, galera. Se der certo, vai ser perfeito. Vai. Tá, se eu acertar isso daqui, galera... Mano, deu certo. Agora o problema é... Ah, acertei um. Ele ainda tá dormindo. Acerta o outro, por favor. Acertei. Boa, Buff. E vamos, acerta o terceiro. Derrotei o Blaziken. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia dar certo, cara. Agora eu vou precisar disso daqui, que é a Mega Pedra do Blaziken. Deixa eu guardar os itens aqui. Cadê a Mega Pedra, galera? Ah, tá aqui no meu inventário. Boa. Agora é só pegar o Blaziken aqui no meu PC. E tenho a Mega Pedra dele. Perfeito. Vou só arrumar aqui os itens dos meus Pokémon. E perfeito. Agora é só eu deixar esse Blaziken no level 100. E aí, desse jeito, eu vou ter um Pokémon melhor do que o Charizard, galera. E o bom é que ele já vai ganhando ataque. Eu já tô logo arrumando tudo. Prontinho. E o primeiro passo de ficar mais forte já está feito. Até porque eu já tenho o Blaziken level 100. Agora eu só preciso ver se a Asmint cresceu e ainda não, galera. Não cresceu ainda. Mas não tem problema não. Porque agora eu vou colocar o meu plano em ação, galera. Bem aqui na frente tem a delegacia da Poké Squad. E eu acho que se juntar na polícia eu posso tirar o máximo de informação dessa treta toda que tá acontecendo. Não fico por fora. Consigo até enganar algumas pessoas. Tá, não vamos perder tempo e vamos ali na frente da delegacia. E, oxe, tem alguém entrando na polícia? Ué? E copes? Rig? Crazy? Oh, crazy! Cara, o que você tá fazendo aqui na polícia, delegacia, sei lá o que é isso? Caraca, cara, quanto tempo que eu não te vejo. É, mano, é sempre bom ver você, meu parceiro. Então, essa delegacia aqui, ela é minha. É sua? Eu construí ela. Aham. Caraca, eu queria trabalhar na polícia, mano, você acredita? Você quer trabalhar na polícia? Sim, mano. Eu fiquei uns dias aí fora e eu quero trabalhar na polícia, cara. Ô, louco, então. Eu construí ela porque, como a equipe Rocket acabou, eu queria meio que me redimir, tá ligado? Aí eu construí a delegacia pra prender me ali antes e, pô, seria uma boa você também participar dela, entendeu? Cara, eu tô com o mesmo pensamento. Como a equipe Rocket acabou, eu quero me redimir. Por isso que eu queria trabalhar na polícia. Ô, da hora, hein? Dá pra gente fazer um combinado então. Só que, pra você entrar de fato na polícia, você teria que provar que agora você quer se redimir mesmo. Cara, com certeza. É só você passar qualquer tipo de missão que eu posso estar provando pra você. Olha, inicialmente, eu tenho uma missão muito importante pra você. Vem cá. Demorou, vamos entrar aí então. Olha, Crazy. Bom, primeiro, pra você estar conseguindo entrar na polícia, você tem que provar que é uma pessoa de confiança. Até porque, antigamente, você era conhecido por roubar todo mundo da Pokésped, né? Cara, eu quero pagar pelos meus pecados, é sério. Então, e eu tenho uma missão muito interessante pra você, não sei se você vai topar, que é investigar o Zaniral. O Zaniral? O Zaniral, ele tem uma história muito antiga com a gente aí, e ele ainda tá dando problema. Cara, tá bom então, pode ser, eu tenho que ir atrás do Zaniral? Isso, e saber aonde que ele colocou o meu Raikwaza, que na verdade é o Raikwaza do Alex, entendeu? Porque ele roubou o meu Pokémon. Nossa, ele não mudou nada, então ele continuou roubando todo mundo. Exato. Ele foi, na verdade, pegar de volta dois Pokémons que eu tinha pego dele, porém, depois ele roubou o meu. Então, meio que foi uma vingança mais um roubo, então ele tá devendo ainda. Cara, tá, pode ser uma boa, eu consigo, eu tenho até uma estratégia pra conseguir a confiança do Zaniral, cara. Qual seria? Cara, é que ele já tentou roubar um Pokémon meu, na real ele conseguiu, mas eu recuperei, não sei se você lembra disso. Sei, sei. Então, eu posso oferecer o meu Pokémon pra ele em busca de lealdade, mas eu não vou ser leal a ele. Cara, seria uma boa, hein? Sabe o que dá pra você fazer também? O quê? Vem aqui embaixo pra você ver. Deixa eu ver. Olha, Crazy, esse lugar aqui é extremamente secreto, tá? Não deixa ninguém ver isso, não. Não, pode deixar, ninguém vai ficar sabendo disso. Vem aqui, Crazy, me segue. Ai, calma, calma. Nossa, foi por pouco, você viu isso? Quase que você não passa. Não, mas eu consegui. Boa, então, Crazy, esse daqui é uma prisão secreta que eu e o R4 construímos pra prender os meliantes. E logo aqui, tem meio que um sistema de escape, uma coisa muito da hora. Mas o plano é basicamente você investigar ele, armar uma emboscada e a gente colocar ele nessa prisão. Cara, perfeito, então eu posso colocar o plano de conseguir a confiança dele. Aí quando você estiver pronto, eu vou trazer ele pra cá, o que você acha? Perfeito, perfeito, eu já deixo tudo preparado e a gente coloca ele aí e faz o máximo pra ele não conseguir mais escapar. Não, perfeito então, cara, gostei do plano. Agora é só eu ir atrás do Zaniral, então? Isso, eu vou confiar essa missão pra você, viu? Demorou então, então se eu conseguir fazer isso, eu faço parte da polícia? Isso. Beleza, então, ó, trato selado. Trato feito. Bom, galera, a parte 1 e a parte 2 do plano foi feita. Até porque eu consegui o Blaze, quem quer mais forte que o Charizard, e também consegui propor pra trabalhar pra polícia. Agora só falta a parte mais difícil de todas, que é conseguir a confiança do Zaniral. Mas isso eu acho que não vai ser um problema. É só eu oferecer aquele Pokémon que ele queria tanto, que eu acho que ele vai ser enganado. Opa, meu parceiro, quanto tempo! Opa, Crazy, o que foi, cara? Você quer que ir agora, hein? Não, 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 calma, eu vim em paz, cara. Tá, você vim em paz? Ah, o que que foi? É que assim, eu fiquei alguns dias aqui fora da Poké Squad, né, e eu tô voltando. E quando eu voltei, eu fiquei sabendo que não existe mais Equipe Rocket, certo? Ah, Equipe Rocket era aquele lá, aquele grupinho da Cid Corricorps, qual é que você? Era isso? Isso mesmo, que a gente roubava a galera do servidor? Aham, sei. Então, agora não existe mais Equipe Rocket, então eu meio que quero me redimir com todas as pessoas que eu tinha em Triga, e é por isso que eu vim tirar um presente, cara. É, eu não sei se você lembra, mas você pegou, assim, eu te roubei, né, depois você pegou o Pokémon de volta, né? É. Você sabe disso aí, né? Sabe que a gente tem uma tretinha aí. Não, então, eu vim pra resolver, cara, eu não quero mais ter inimigos, mano, eu quero ser seu amigo, tipo isso. Tá, ó, ó, comprova que eu vou confiar em você. Ó, tirei o meu anilha aí, tá? Não, beleza, ó. Esse presente é muito bom, cara, você tem uma máquina de troca aqui? Cara, tem, peraí. Aqui, no meu PC tem uma, ó, deixa eu colocar aqui uma trade, ó, tô aqui. Pode, pode, o que você quer me dar? Eu preciso pegar um Pokémon? Pode ser, qualquer um. Pode ser até nível 1, nível 5, qualquer Pokémon. Tá, ó, ó, peguei um aqui, beleza. O que você quer me dar? Cara, ó, como prova da minha lealdade, que eu quero ser seu amigo, eu vou tirar um dos meus Pokémon mais fortes e um que você queria também. Oxi, tu vai pegar, tu vai me dar o Grimmies now? Sim, cara, pra você treinar ele. Mas é mesmo, tipo assim, é na moral mesmo? Você vai me dar um Pokémon, tipo, suave assim? Sim, cara, eu falei, eu não quero mais ter inimigos aqui no servidor, eu só quero ter agora amigos. Tá bom, então, Grimmies, eu vou confiar em você, cara, fechou? Não, ó, pode confiar. Ah, e eu também sigo trabalhando, tá? Então, se você precisar de qualquer serviço aí, ou ajuda pra fazer alguma coisa, me chama, cara, que eu tô precisando de dinheiro, tô pobre. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa é só me chamar, cara. Então tá, fechou, então, Grimmies. Obrigado, viu, mano, eu acho, brigadão. Então, beleza, amigos a partir de agora? Tá, vai, amigos, aham, amigos. Ó, pra selar a amizade aí. Aí, selou. Tamo junto, então, viu, que eu brigasse pelo Pokémon aí, mano. Ô, que isso, tamo junto, parceiro. É, meus amigos da Poké Squad, eu acho que o nosso plano pra entrar pra polícia está começando a dar certo, até porque eu consegui enganar o Zaniral. Porém, ainda basta prender ele. Então eu aguardo vocês nos próximos capítulos de Poké Squad. Seguinte, Crazy, eu te chamei aqui, cara, porque tá rolando uma denúncia muito séria. Uma denúncia séria? Como assim? Então, recentemente eu ouvi boatos, tá, chegou aqui na delegacia de que um membro da Poké Squad tá com um Pokémon inicial de alguém e você precisa recuperar esse Pokémon. Nossa, beleza, só você falar quem é essa pessoa. Certo, ah, então, a pessoa que eu quero investigar é o Morcego. Nossa, eu já sei onde ele mora. Perfeito, porque, bom, tá rolando esse boato e se ele realmente estiver, isso é um crime. E aí, naquela coisa, ele vai ter que ser preso. Então investiga lá, vê tudo certinho pra resolver essa situação, tá? Fechou, então. Eu vou só almoçar e já vou lá, pode ser? Fechou. Bom dia, Crazy. Opa, bom dia, meu cidadão. Como você tá? Virou policial agora, é? É, então, eu falei que eu vou parar de ser bandido e agora eu quero ser da polícia, cara. Isso é muito contraditório, né? Cara, não é? Eu sou um herói, meu. Sou um herói, cara. Crazy, aquele que fazia tudo pelo dinheiro do servidor, morreu? Não, ainda faço tudo pelo dinheiro. Mas para de rir, cara, para de rir, que eu tô precisando de dinheiro, cara. Ah, você entrou na polícia, então? Sim, cara, é por isso que eu entrei na polícia. Bom, acho que você pode ganhar um dinheiro agora, Crazy. Dinheiro? Agora tá falando do assunto que eu gosto, cara. Basicamente, mano, eu preciso muito de uma placa do Arceus. Só falta ela pra eu invocar o Arceus. Cara, eu tenho algumas placas de Arceus, hein? Mano, por favor, me fala que você tem a Toxic Plate. Toxic Plate? Calma aí. Mano, eu abri... Você não acredita. Eu abri essa mochila que nem fica onde estão essas placas e olha a primeira que eu achei. Ah, mano... Ai, o que você quer, Nela? Você precisa muito disso, não é? Mano, eu trouxe muito. Cara, eu sei que você é cheio das mintes. Eu troco por uma mint de Jolie e 50 pratas, pode ser? Tá, deixa eu ver se eu tenho Jolie aqui, rapidão. Ó, vou te dar até duas, viu, mano? Porque eu tô precisando muito da Jolie. Nossa, valeu, cara. E quanto, que dinheiro, você falou? 50 pratas. Ah, vou te dar até 100, mano. Tá falando uma Master Ball agora, 100 reais. Nossa, você tá rico. Topa, leva aí embora. E bó com o Arceus aí, todo seu. Tá ligado, né? Que agora dá pra comprar Master Ball, por favor, né? Cara, eu nem sabia. O bom que eu já vou até usar esse dinheiro pra comprar Master Ball, você acredita? É, lembra daquelas W de Natal? Lembro. Agora tem o Mewtwo no lugar delas. Nossa, eu vi o Mewtwo. Então agora ele que é o vendedor da Master Ball? É, agora dá pra comprar com ele. Gold, Borocap, um monte de coisa. Caraca, pô, valeu, fã, por essa informação, cara. Se você precisar de qualquer item, qualquer serviço, só vim aqui na delegacia que eu sempre tô aqui. Tamo junto, então, Waze. Muito obrigado pra essa placa, que ela vai me ajudar muito aqui em todos os meus planos. Eu quero só ver, meu mano. Tô ansioso. Pô, descobri uma forma de ganhar dinheiro, galera. Ganhei 100 pratas e duas Mint de Jolie. E essa Mint de Jolie eu já vou jogar no meu Blaziken. Porque o meu Blaziken tá quase perfeito. Ele já tá com os ataques todos arrumados praticamente. Primeiramente, os status dele tá bem baixo, porque ele tá com uma Nature ruim. Mas agora, entregando essa Nature pra ele, ele vira um Blaziken Jolie. E já até aumentou o Speed dele. E eu já vou até aproveitar também, pra aumentar mais esse Speed, essa informação que o Wolf me deu é muito importante, cara. Porque eu posso vir aqui no nosso querido Mewtwo de Eterno, né? Olha que cara, mano. Meu Deus, mano. Esse daqui tá o drip, hein? Mewtwo tá o drip, rapaziada. Então, falando com o Mewtwo, eu posso vir aqui. Boa, uma parte de bola também é insana. Mas eu vou comprar dois Gold Border Cap. E, nossa, eu tenho que trocar meu dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia que eu tinha que trocar o dinheiro. Mas pra trocar o dinheiro é fácil. É só eu vim aqui no banco. Aí, troquei meu dinheiro. Só vim falar com o nosso querido Cheiroso. E pego dois Gold Border Cap. Peguei aqui um. E vamos pegar o segundo. E jogando no Blaziken agora, ele fica 100%. Galera, olha isso. Massimizado. Agora, eu tenho um Blaziken Mega Blaziken perfeito. Mas os nossos planos estão apenas começando. Eu acho que o Morcego... É, aqui é a base do Morcego. Cara, espero que ele esteja no servidor. Esse miserávelzinho tá com roupa da Kipi, Octi... Ô, Morcego. Ô, Crazy, beleza? Cara, beleza mais ou menos. O que foi? O que aconteceu? É que assim, eu recebi umas denúncias falando que você... Bom, tá fazendo coisas erradas no servidor. Eu? Logo eu fazendo coisas erradas? Sim, cara. Você tá com o inicial de outra pessoa. E é por esse motivo, meu parceiro, que eu vim recuperar ele. Ô, tá. Mas pera aí. Eu só tô com um Pokémon. Ah, eu deixo você pegar o seu time, até porque eu sou justo. Já está pronto aí, amigão? Agora eu estou pronto. Então demorou, então. Aí, ó. Joguei meu Pokémon. Caraca. Não, você não vai começar com a Vivillion, né? Mano, eu vou, cara. Não tem... Ah, não. Ela é igual a do Wolf, cara. Eu não acredito. A do Wolf faz a mesma coisa? Nossa, a mesma coisa. Põe pra dormir. Se bufa. Depois já era. Matou todo mundo. Coloca o Substitute. Ah. É, só que eu tenho que ver se eu... Nossa, acertei duas vezes. Agora já era, cara. Eu não sabia... Então, é que esse ataque... Ih, não deu tempo. Eita. Não deu tempo. É, eu acho que ela não é igual a do Wolf. É, cara. Não deu tempo. Mas não tem problema, não, mano. Eu vou recuperar esse Pokémon aí, cara. Vamos ver. Isso que a gente vai ver. Não, eu tenho fé aqui na minha Silvão. Silvão é tipo psico ou fada? Aí eu vou deixar pra você descobrir, meu parceiro. Eu não posso te falar. Acredito, cara. Vamos assim. Eu assumo que eu tô ficando um pouco nervoso com essa batalha. Boa. Tá, não tem problema. Boa, levei dois. Tá, a Silvia pelo menos fez o trabalho dela de tirar metade da vida. Boa. Tá, agora o meu Chandelure já era. Vou levar o Talon Flame. Boa, esse Pokémon aí é bom, hein? E ele é bem forte. E ele é a fraqueza do meu Pokémon. Esse é o maior problema. Verdade, né? A Maguerno é metal. Tá, mas não tem problema, não. Vamos lá. Agora é o meu, hein? Nossa, o Chandelure que é o meu inicial, ó. Pra tudo bem, hein? É sério? Mas você não esqueceu que a gente fez a batalha? É verdade, pô. É que eu sou ruim de memória. Não tem problema, não tem problema. Eu deixei você usar meu Chandelure graças àquela batalha que você venceu de mim. Eu lembrei, cara. Agora é o problema. Esse é o seu Pokémon aí. Beleza. Esse daqui é o Pokémon Supremo. Vamos, tem que atacar primeiro, cara. Boa. Boa, consegui levar. Esse Machamp é um problema. Mas eu tenho um Pokémon que pode levar ele, tá? Tem mesmo? Eu talvez não. Anigleip. Nossa, pior que eu nem conheço esse Pokémon. Espero que eu ataque primeiro. Tá, esse Machamp é lutador. Eu não vou ter ataque que dê super efetivo nele, mas tomara que esse aqui leve. Não. Vai, por favor. Boa. Ah, eu acho que eu reperei, cara. Você tá com quantos Pokémon? Tô com dois Pokémon. Você tem quantos? Eu tenho esse e mais um também. É só ele atacar primeiro. Ah, não. Foi o meu último Pokémon. Nossa, mas agora deu ruim total. Eu não conheço esse Pokémon. Cara, eu não sei, porque o Machamp é um pouco lento. Nossa, mentira. Ele atacou primeiro. Ah, não. Não, você me derrotou. Você ganhou. Então, morcego, eu tenho que pegar de volta o Pokémon do Garcia, cara. Ah, mano, não tem problema. Sua batalha foi quase. Não, foi uma boa batalha, cara. Foi uma ótima batalha. Esse Machamp ainda é um problema pra mim, cara. Sério. Cara, espero que ele continue sendo. E aí, vamos trocar então? Ai, bora, né? Fazer o quê? Eu não queria trocar esse Pokémon e ele tá perfeito. Nossa, ele tá shiny ainda? Shiny, perfeito. Olha os movimentos. Olha os movimentos desse Pokémon. Deixa eu ver. Meu Deus, cara. Nossa, ele tá todo... Que isso, bonitão, cara. Até de status tudo. Pois é, ele tá... Mano, esse Pokémon aí, se tiver nas mãos erradas, acabou. É verdade, cara. Bom, ainda bem que eu recuperei esse Pokémon, né? Ah, eu vou conversar com o Garcia e vou vir atrás dele, tá? Não, demorou. Quando você falar com ele, você pode vir atrás de mim. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Quem nasceu pra ser Homem-Aranha nunca será Batman. Eu falei errado ainda, falei... Não me respeita. Bom, vai você entender o recado. Homem-Aranha é o melhor. Bom, galera. Meu segundo serviço com a polícia, na real, foi o meu primeiro trabalho completo. Eu recuperei um Pokémon inicial que não poderia ser usado. Que, no caso, esse é Azumarill. Que, mano, ele tá muito forte, cara. Tá muito forte. E agora eu preciso só falar com o Garcia pra ver o que eu faço referente a isso. Mas eu já consegui concluir o meu trabalho na polícia. Eu tô começando a gostar de trabalhar na polícia, hein, galera? Fui pra uma batalha e tal, mas eu fiquei com medo. Eu quase fui derrotado. Então eu preciso fazer algo pra deixar a minha equipe ainda mais forte, rapaziada. Bom, e eu tenho um plano pra fazer eu conseguir ficar mais forte e trabalhar de boa na polícia. Bom, rapaziada. Eu consegui completar o meu primeiro serviço, assim, da polícia, né? Mas eu não tô contente ainda não, porque eu quase fui derrotado. Então eu já tenho um plano a se seguir. Que, no caso, vai ser eu pegar outro Pokémon pra fazer parte da minha equipe. E talvez eu vou substituir o Chandelure. Até porque eu ainda não tive a oportunidade de ver o meu Blaziken lutando. Ah, eu vou fazer algo melhor. Mas vocês só vão saber se assistir o vídeo até o final. Bom, primeiramente eu vou ter que vir aqui e procurar o Snow Tiger Reel. Que é onde esse Pokémon tem a maior chance de spawn. Se ele tá de noite, ele nasce de dia. E tá a 3 mil blocos de distância. Eu acho que o tempo de eu chegar lá é o tempo de ficar de dia. É o tempo de amanhecer. E vocês que estão assistindo esse vídeo, galera. Eu quero que vocês comentem qual Pokémon eu estou indo atrás. E quem acertar, eu vou estar deixando o coraçãozinho. Então vamos lá pro bioma onde esse Pokémon nasce. Que é uma baita caminhada. Galera, tô finalmente... Nossa, não sei nem falar, mas finalmente cheguei aqui no bioma. Só que tem um mini problema. O problema ainda continua de noite. Acabou sendo mais rápido do que eu esperava. Mas como ainda tá de dia e o Pokémon não nasce de noite, eu vou falar um pouquinho com vocês. Esse ano de 2024 vai ser um ano de expansão. E se vocês têm um sonho, eu falo que vocês vão atrás do sonho de vocês, galera. Vão em busca dos seus sonhos, pois vocês são os únicos responsáveis pelo seu próprio futuro. E tenha fé em Deus, fé nos seus sonhos e objetivos que eles vão se concretizar. E eu tô profetizando pra vocês que o ano de 2024 vai ser um ano abençoado. Em nome do Senhor Jesus. E agora, vamos em busca do meu Pokémon. Galera, o Pokémon que eu quero já tá aparecendo aqui no mapa. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Eu vou tá deixando aí pra vocês uma print, que esse Pokémon é muito fácil de se encontrar. Porque dos quatro níveis do Pokémon, ele tá no segundo nível de raridade, que é apenas um incomum. Então ele foi um Pokémon fácil de se encontrar. E creio eu que ele vai ser um Pokémon fácil de se capturar. Cadê? Uh, nível 19. Maravilha. Vamos lá pegar ele aqui. Espero que ele fique de primeira, galera. Ah, peguei de primeira. Que sorte. Vamos pegar agora aqui no PC. Esse meu Pokémon, status. Veio Jolie. Ele veio na melhor Nature sem eu usar Mint. Que sorte, cara. Que sorte. Vou pegar esse Pokémon, vou colocar ele por enquanto no lugar do Chandelure. E galera, eu já tenho tudo pra evoluir ele e começar a treinar ele. Mas eu ainda não posso. Porque esse Pokémon tem três formas diferentes. Tem a forma de dia, a forma noturna e tem a forma do anoitecer. Não sei falar mais ou menos o nome dessa forma. E essa é a forma que eu quero. Então eu vou ter que esperar o pôr do sol pra começar a evoluir esse Pokémon. Então lá vai eu esperar mais um pouquinho novamente. E eu vou aproveitar também que nasceu um Abafete, galera. E eu acho que eu vou pegar o Abafete, cara. Ele pode ser um Pokémon útil. Achei que tinha sido outro daquele. Meu Deus, eu ia falar que eu tô com muita sorte. Mas o Abafete pode ser um Pokémon útil pra minha equipe, galera. Todo mundo subestima esse Pokémon, mas o Abafete junto com o Mr. Mime são Pokémons bem poderosos, galera. Dá difícil capturar esse Pokémon, mas eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir. Peguei. Boa. Vamos ver a Nature dele aqui. Jolie também. Caraca, eu tô com sorte de pegar o Pokémon Jolie. E ele é bom, né? Na real, não sei se ele é bom. Acho que a maioria dos ataques dele é special, né? Mas, beleza, então, agora vai ser só esperar chegar no anoitecer ou no pôr do sol, sei lá como se fala. Galera, o Pokémon evoluiu e o meu gravador simplesmente bugou. Mas eu consegui tirar uma print. Vai estar mostrando aí pra vocês. E, cara, o que eu vou fazer agora? Esse é literalmente o Lycanroc que eu queria, que é esse laranjinha aí, que na minha opinião é o mais da hora. Se eu não me engano, é o que mais tem speed. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar ele aqui no level 100 e também arrumar os ataques dele pra fazer o Lycanroc perfeito, cara. Eu nem sei se eu tenho outro Gold Border Cap, mas depois eu arrumo os ataques. Eu vou deixar primeiro ele no level 100 e arrumo os ataques. E depois eu tenho que testar esse Pokémon em batalha, galera. Mas, caraca, mano, eu passei aqui por um momento de desespero achando que o meu gravador não ia gravar. Ah, esse ataque que eu quero é o Lycanroc. E é isso, galera. Vamos deixar esse Pokémon aqui no level 100 rapidão. Bom, galera, já estou aqui com o meu Pokémon nível 100 e com os ataques quase arrumados. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Ele tá com 289 de speed. Olha que eu nem tenho Gold Border Cap, então é bem rápido esse Pokémon. E eu tô com alguns ataques aqui, que é esse Crush Claw, tem o Stone Edge, esse Steelhawk e o Crunch. Porém, eu ainda não tenho nenhum item com ele. Como eu não tenho nenhum item com ele, eu acho que eu vou deixar ele com uma Life Orb. E vocês vão entender o porquê eu vou estar usando a Life Orb, galera. Olha, eu vou jogar aqui nesse treinador que é o level mais alto. E o primeiro ataque sempre vai ter que ser esse Steelhawk. Porque aí todo Pokémon que entrar no campo de batalha vai sofrer dano de algumas pedras. Eu solto aqui o Stone Edge, que ele errou por algum motivo, mas eu acertei. Vamos ver se vai dar certo, se o outro Pokémon vai vir com pouca vida. Ih, por que não deu certo? Era pra ele tomar dano. Ó, o outro trocou e não tá tomando dano, galera. Cara, eu não sei o porquê não tá dando dano, mas era pra tá dando dano. É, esse time aqui praticamente eu acho que eu vou levar todo ele. Ah, esse daqui já tomou dano, você viu? Esse daqui veio já tomando dano. Vamos ver se o próximo vai vir tomando dano também. Eu não sei se é com todos os Pokémon. Ah, você viu? Tá todos os Pokémon vindo tomando dano, galera. Cara, isso é muito bom, mano. Isso é muito bom. E eu quero ver quantos... Ah, eu consigo usar só apenas um, galera. Era isso que eu queria ver. Quantos eu queria ir. Ih, ele tá tomando dano ainda, ó. A cada turno ele vai tomar dano. Pô, esse Pokémon ele é bem útil se ele for jogado em primeiro, galera. Eu acho que o Lichen Rock tem que ser meu primeiro Pokémon a ser jogado. Eu não sei nem se eu tenho algum... Ah, eu tenho aqui, ó. Silver Butter Cap. Talvez esse daqui me ajude, galera. Se eu só curar meus Pokémon ali no spawn, que vocês vão entender o porquê esse daqui vai ajudar. Se eu não me engano, se eu der dois Silver Butter Cap... Pô, eu posso dar alguma coisa que ele pode treinar? Algum tipo? Cara, eu vou aumentar aqui o Speed dele. Que foi pra 310! Caraca! E agora eu vou aumentar a defesa. Eu acho que eu vou aumentar o ataque. Tipamente, deixa eu ver o que eu preciso aumentar. O ataque dele tá 288. Eu acho que eu vou aumentar o SP defesa, hein, galera. SP defesa, eu acho que eu vou... Eu vou aumentar a defesa normal, mano. Eu vou aumentar a defesa normal. Na real, eu vou aumentar o HP dele. Pronto, agora tem 291 de HP. Tô criando um mini monstro, galera. Tô criando um mini monstro. Só que eu não sei qual Pokémon eu tiro pra deixar ele na minha equipe. Se eu realmente deixo o Lycanroc ou se eu deixo meu Chandelure. E quem vai decidir isso vai ser vocês. Mas eu quero estar testando esse Pokémon em batalha contra outros players aqui da Poké Squad, cara. Talvez esse Pokémon possa ser muito útil pra minha equipe. Bom, galera, estamos em mais um dia aqui na Poké Squad. E eu quero falar que muitas coisas aconteceu. Não sei se vocês se lembram disso, mas eu comecei a trabalhar pra polícia. E o meu primeiro serviço foi pegar um Pokémon que não podia ser utilizado. Vou explicar aqui melhor pra vocês. O nosso amigo morcego estava usando esse Pokémon aqui, que é o Azumarill. Mas ele não pode usar esse Pokémon, porque esse Pokémon é o Pokémon inicial do Garcia. E na Poké Squad, você só pode usar Pokémon inicial se o dono deixar. Então eu recebi a denúncia de pegar esse Azumarill. Porém, eu não faço ideia do que fazer com ele, até porque eu já consegui recuperar esse Pokémon. Só que assim, eu não sei se eu jogo fora, eu não sei se eu entrego pra polícia, eu não sei o que fazer. Até porque o Garcia está viajando e eu nem sei quando ele vai voltar. Mas até então eu tô com esse Azumarill aqui. Eu acho que eu não posso usar ele, mesmo sendo um Pokémon que eu resgatei. E ele é Shiny, bem bonitão. Então eu vou ter que esperar o Garcia voltar. Eu vou falar com o Higgy pra ver o que eu faço com esse Pokémon aqui. Mas por algum motivo, eu tô sentindo que esse Pokémon vai me dar um mega problema se eu continuar com ele. Alguma coisa se aproximando bem rápido de mim... Ei, não tá vão? Ô, chegou com estilo, hein? Opa, pois é, você viu aí, ó? Caramba, ele combina com você, hein, mano? Gostei, hein? Né? E cara, pois é... Ô, e você mora onde aí, Crazy? Cara, eu moro nessa cabeça aqui de Homem-Aranha, que tá meio abandonado. E pô, a sua casa combina contigo também, né? Ah, você gostou, cara? Deu um grande trabalho de fazer. Mentira, deu trabalho não, foi bem fácil. Mas o que que te traz essa presença ilustre aqui na minha casa? Pô, Crazy, você é direto ao ponto, então também é você. É o seguinte, chegaram em mim ali, de boa e tal, falaram, monta. É boatos, tá? É... O Crazy roubou meu Pokémon. Aí eu queria saber se, tipo... Você roubou um Pokémon de alguém, cara? Eu roubei algum Pokémon, mano? Que eu lembro, eu não roubei, mas eu resgatei um Pokémon. Você resgatou um Pokémon? É, esse Pokémon aqui, até então, ele era do Morcego. Isso, do DC. Só que assim, ele é inicial do Garcia e só falaram pra eu tirar o Pokémon do Morcego porque ele não podia usar. Então eu fui lá e peguei o Pokémon dele. Cara, na ocorrência aqui diz que você roubou o Pokémon do cara. Na verdade é o seguinte. Bom, de qualquer maneira você tá me falando que você pegou o Pokémon de alguém, certo? É, eu não sei se isso é roubar. Se você pega o Pokémon que é de uma outra pessoa, você está roubando, cara. Ah, não. A única coisa que pode fazer com que o Pokémon seja de outra pessoa é num acordo entre em comum ou a justiça mesmo exigir que a pessoa devolva o Pokémon. Então, o que você tá falando, você tá alegando que o Pokémon é de quem? Do Garcia. Então o Garcia teria que ter feito todo o trâmite legal e até ir na delegacia pra abrir essa ocorrência contra o DC. Agora, se você foi lá e pegou o Pokémon do DC da maneira que ele tá falando, você, cara, desculpa. Mas isso é contra as regras. E aí, eu vou ter que te prender, cara. Ah, calma aí, calma aí. Você quer me prender? Eu acabei de deixar de ser bandido e você quer me prender? Não, eu vou ter que te levar pelo menos pra delegacia lá, com certeza. E não foge, não. Não foge da... Não foge, não. Cara... O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Eu tô guardando ele, eu assumo o Mario, cara. Você tá guardando por quê? É, porque eu não posso usar ele. Você tá falando que eu roubei aí? É, realmente, você não pode usar ele, não. Mas, cara, então é o seguinte. Não é pra você fugir, porque se você resistir à prisão aqui, eu vou ter que batalhar contra você, cara. Cara, eu não vou ser preso, mano. Eu não fiz nada de errado, você brilha... Não, então, pera aí. Não, 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 não. Tá fugindo aí, tá fugindo aí. Então, vambora. É sério que você quer levar pra esse caminho, mano? Exatamente. Então, eu vou derrotar todos os seus pokémons aqui, você não vai ter como fugir, cara. E eu vou te levar pra delegacia. E já começa, então, toda essa questão. Cara, e se eu te derrotar? E aí? Aí você tá me acusando. Cara, se você me derrotar... Não, pode fazer o seguinte. Tentar sorte. Tentar sorte. Tá, eu vou tentar, cara. Só que não tá dando muito certo o que eu tô tentando fazer, não. Então, vamos ver se você consegue, se você tá forte do jeito que você tá falando aí. Cara, você sabe que não vai ser fácil você me levar, né? Eu não sei disso, não, cara. Sinceramente. Beleza, então. Beleza, monta. Você que quis isso, cara. Bom, você que quis resistir à prisão, eu queria te levar pra delegacia normal, cara. Numa boa, numa boa. Só que... Eu achei que eu não tava fazendo nada de errado. Pegar o pokémon dos outros, você acha que é uma coisa certa, velho? Ah, mas... Pô, pediram pra eu fazer isso. Pediram pra você fazer isso. Quem que pediu? Foi o próprio Garcia? Não, mas é porque falaram que ele tava usando pokémon que eu não podia. Eu só fui atrás de recuperar esse pokémon e ser justo. Entendi. Tá fazendo uma mega evolução, inclusive, na frente da polícia. Cara, você vai ficar com um BO gigante pra cima de você, cara. É sério, mano. Eu estou falando sério, cara. Beleza, então, monta. Vamos. Falando muito, muito sério. Nossa, mas você tá com uma equipe muito forte, cara. Eu te avisei, cara. Beleza, caralho. Eu te avisei, eu te avisei muito, inclusive. Eu confiro meus pokémon, ainda vou virar esse jogo. Vai virar seu jogo, né? Vai virar esse jogo. Você acha mesmo que vai conseguir virar? Eu vou, cara. Não vou ser preso. Não fiz nada de errado. Entendi. Vamos ver. Vamos ver se você vai conseguir. Nossa, mano. Eu vou conseguir, cara. Você vai ver se eu vou conseguir. Cara, isso daqui que eu estou fazendo é muito errado, mas vai dar certo. Você acha que vai dar certo contra a polícia, cara? Vai, cara. Vai dar certo. Entendi, entendi. Tá bom. Então vamos nessa, então, cara. Você está resistindo à prisão pra valer. Não acho legal isso. Cara, não tem o porquê eu ser preso. Tem. Tem o porquê ser preso, sim, senhor. Mano, não... Tá bom, mano. Nossa, esse pokémon é o meu maior problema, cara. Eu não sei nem que tipo ele é. Cara, eu até falaria, mas como você está de sacanagem aí, melhor não falar, né? Sacanagem nada. Eu estava na minha casa e nada acerta ele. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar, velho. Eu estou falando certo. Nada acerta esse pokémon. Não, rapaz. Eu estou falando para não mexer comigo, velho. Nossa. Volta aí. Esse daqui vai ser meu herói. Fica vendo. Esse vai ser o seu herói? Vai. Tem certeza disso? Aham. Já usou seu Mega e tudo mais. Isso não tem mais. Acabou. Eu sei, mas ele vai ser meu herói. Entendi. Que isso? Nunca. Tá bom. Olha, rapaz. Se eu fosse você, segurava a vida aí, cara. Nossa, eu usei o ataque errado. Deu ruim. Mais ou menos. Ou não. Só que não erre agora. Não, não vai errar, não. Tá bom. Nossa, esse pokémon é muito forte. Então, acho que está na hora de você ir para casa, cara. Ou para casa, não. Para a prisão, velho. Não está, porque esse daqui é o meu pokémon mais forte, cara. Esse eu sou o mais forte. Pior que é. Você tem recover? Você acha que eu não ia fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mano, isso é sujeira? Não, não é sujeira, não. Pior que é, cara. Mano, eu acho que vai dar ruim para o maninho M7, velho. Eu estou ficando desesperado, cara. Me ajuda aqui, mano. Eu não quero ser preso. Sim? Mas você é policial? Eu sou herói como você. Olha a minha roupa. Não, não é não, senhor. Não é não, senhor. Então, agora você vai direto comigo para a prisão. Vamos embora. Vai, toma no pescoço. Não, não, não. Me bate não, bate não. Me bate não. Olha que eu sou brabo dos HG. Não me bate, mano. Então, tá bom. Então, tranquilo. Então, segue na paz aí. Vamos lá. Vamos lá para frente ali. Eu estou seguindo. Eu vou ser justo, cara. Mas você sabe o que você está fazendo comigo é errado. Isso é sujeira. Eu não fiz nada, mano. Você vai resolver isso lá com o Higops, que inclusive que é o dono da delegacia, tá? Tá bom. Cara, eu acho que você está enganado. Mas beleza, beleza. Você vai entender depois os meus motivos. Calma, calma. Bate não, bate não, bate não. Let's go. O Hig, me salva. Opa, e aí, galera? Olha, fica parado aí. O delegado, Higops, é o seguinte. O que aconteceu? O que é isso? Cara, eu recebi uma ocorrência, tá? Do DC, que esse meliante aqui chamado Crazy, que inclusive a gente bota, mas ele roubou um pokémon, cara. Ele roubou um pokémon do DC. É, o Crazy roubou um pokémon. E aí ainda resistiu à prisão. Tentei falar para ele, resistiu à prisão. Eu tive que batalhar, derrotar todos os pokémons dele para ele, tá ligado? Vim para cá. O que é isso, Crazy, que você está roubando pokémon? Cara, foi por um bem maior. Vou deixar, delegado, confio em você, tá ligado? Pode, resolve essa parada aí. Ah, então vocês já resolveram isso já, né? Ai, meu Deus. Pelo menos que você já resolveu isso para mim. É, é isso aí, DC. Você falou que esse cara que tinha roubado seu pokémon, certo? Certo, ele pegou o meu Azumarill, cara. Cara, isso não é justo. É, ó, é dois morcegos se juntando contra uma aranha, cara. Não, não, não. Não foi dois, não, porque você sabe que eu batalhei sozinho e foi sozinho, entendeu? O DC nem estava perto. Então, o DC faz a ocorrência certinho aqui com o delegado, entendeu? O próprio Crazy, ele assumiu a autoria do crime, entendeu? Então, é só fazer a prisão aí, tá bom, delegado? Tá bom, eu vou estar vendo essa questão aí com o Crazy. Tá bom, e agora, como eu estava falando para a galera aqui, eu tenho que fazer uns pokémons novos aqui, porque esse cara está forte e quase derrotou, então eu preciso fazer uns pokémons mais fortes aqui e tal, então está tudo na mão aí de vocês. Beleza? Vou nessa. Falou, valeu, monta. Valeu, monta. Obrigadão, obrigadão. Valeu. O cara está roubando na cadeia, mano. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ah, então tá bom. Então tá, valeu para vocês. Abraço, Crazy. Fica direitinho aí, às vezes paga uma multa aí, sei lá. Ai, ai, que história que é essa, Crazy, que você está roubando o pokémon? Cara, eu vou deixar o morcego falar, porque você sabe que eu não fiz nada de errado, mano, eu estou sendo justo. Por enquanto fica aqui, ó, fica aqui porque você, por enquanto, é o criminoso da situação. Morcego, me dá seu depoimento, o que aconteceu? Bom, cara, é o seguinte, ele chegou lá na minha base querendo roubar o meu pokémon, a gente teve uma batalha, né, mas depois eu descobri que o pokémon que ele queria era o Azumarill. Ele pegou o seu Azumarill? Ele pegou o meu Azumarill. Olha, Crazy, você vai ter que devolver esse pokémon para mim, tá? Para você fazer isso. É porque você sabe que ele é que fez coisa errada. Mas por que para você? Não, porque justamente esse Azumarill nem era seu, né? Você não podia estar com esse pokémon, entendeu? Então eu vou ter que pegar o pokémon do Crazy e ele vai ter que ficar confiscado comigo. É, isso é verdade. O Azumarill, ele não era meu, mas eu ia conversar com o Garcia para ele liberar esse pokémon para mim. Ah, infelizmente, como não teve confirmação dele, então agora o pokémon fica comigo, certo? Mas depois que eu conversar com o Garcia, eu posso pegar ele de volta? Bom, aí já outros 500, aí a gente tem que decidir isso daí, entendeu? Mas por enquanto vai ficar só isso, entendeu? Vai ficar nessa situação. Tá certo, tá certo. Mas depois eu vou voltar aqui. Eu vou conversar com o Garcia e vou voltar aqui para pegar meu Azumarill. Olha, eu quero ele de volta, tá? Mano, você está no erro e está querendo me cobrar, cara. Vai embora da polícia, vai. Eu quero ele de volta, eu quero ele de volta. Os dois vão presos, os dois vão presos. Eu já vou ser preso de qualquer jeito sem fazer nada. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pelo depoimento. Depois a gente conversa. Beleza, beleza. Mas isso não vai ficar assim, não. Eu vou atrás do meu pokémon. Você pode esperar, viu? Você pode ficar esperando. Você viu, né, Rigg? É por isso que eu não fecho com morcegos. Mas o que você se meteu aí, Chris? O que eu me meti? Você falou para eu pegar o Azumarill que ele não poderia estar usando. Eu peguei e eu fui preso, cara. E eu sou da polícia? Como o policial vai ser preso? Rapaz, eu esqueci de te falar que o Montalvão também é policial agora. Ixi, agora? É, entendeu? Então ele não podia ter te pego fazendo esse crime aí. Mas eu não sabia que era um crime, cara. Eu achei que eu só estava recuperando o pokémon perdido. Ai, meu Deus do céu. Agora complicou essa situação. Você vai ter que ser preso. Mano, a gente pode fazer que você me prende, só que ao mesmo tempo você não me prende. Só fala que eu escapei, que você me deixou na polícia e eu escapei. Ai, rapaz, vamos decidir isso então, tá? Mas toma cuidado, viu? Tá, não. Sério, você vai me prender? Você vai ter que ser preso. Vamos, Crazy. Pode vir, pode vir. Entra aqui dentro. Ah, cara, e agora? É, agora, cara, você vai ter que cumprir sua pena aí, tá bom? Beleza. Você sabe que eu vou sair daqui, né? É, bom, tudo bem, pode sair, mas é por enquanto é isso. Você vai ter que cumprir sua pena, o montavão te prendeu e eu não posso te deixar ali por aí. Tá, mas se eu conseguir sair, eu vou poder sair e ficar pelo mundo. Pode. Então tá bom então, Riga, eu vou sair. É nóis, tamo junto aí, cara. Tá bom, falou Crazy. Falou. Ô, meus amigos, que ironia. Um policial herói foi preso sem estar roubando. Agora eu tava roubando e eu não tinha sido preso. Agora que eu não tô, eu fui preso. Meu Deus do céu. Vocês sabem que eu vou escapar dessa prisão, né? Melhor do que todo mundo, eu também sei que eu vou escapar. Mas, antes de escapar, vai ter aquele momento, né? Vem, vem, cantinho dos inscritos. Bom, galera, agora eu estou preso nesse exato momento. Mas, antes de vocês verem o que vai acontecer, hoje teremos o cantinho dos inscritos. Sim. Depois de muito tempo, o cantinho dos inscritos voltou. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o João Pedro. Que fez esse desenho muito da hora do Crazy 1007 segurando a pokebola do Charizard. Sim, tanto que ele até escreveu ali que eu tô segurando uma pokebola do Charizard. Muito obrigado, maninho, pelo seu desenho. Eu gostei muito pelo que eu vi. O seu pokémon favorito da minha equipe é o Charizard, cara. Tamo junto. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo no cantinho dos inscritos é o Elismar Rodrigues. Que fez esse desenho do Crazy 1007 junto com o Moltres. Tem o Moltres sendo capturado por uma pokebola. Caraca, que criativo, maninho. Gostei muito pelo seu desenho. Muito obrigado, João e Elismar, por ter mandado o desenho para aparecer aqui no cantinho. dos inscritos. Aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é bem fácil, pois tem duas formas. A primeira delas é a mais simples, é você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela e mandar algum desenho. Parecido com esses que estão aparecendo aí. Qualquer tipo de desenho faz você entrar aqui no cantinho dos inscritos. E a segunda forma é você sendo membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro, além de você ganhar vários benefícios, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Aproveita que tá no precinho, hein? E antes da gente voltar pra prisão, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Caso você tenha um sonho, vá atrás dele. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graças aos humildes. Então vai atrás dos seus sonhos e sempre tenha humildade, galera. Nunca deixa subir a cabeça. Pois com humildade, foco e fé, o seu trabalho e o seu sonho vai pra frente. Então basta você confiar em Deus. Bom, vamos voltar pra prisão, né? Tá, agora eu tenho que analisar aqui as coisas pra tá saindo dessa prisão, mano. Porque eu sei que tem rota de fuga, senão o ringue não deixaria eu aqui. Aqui não tem nada. É, eita, eu não consigo escapar por aqui também. Tá, aqui não tem nada, nada. Na porta também, na... Oxi. Baú! Papel. Hook and the crew. Tá, vamos ver aqui. O que é o que é? Só um lendário paradoxo do Suikune. Quem sou eu? Cara, esse daqui é fácil. Eu acho que é o Walking é alguma coisa. Tá, então já que a resposta é Walking Wake, eu acho que eu tenho que colocar aqui nessa bigorna, colocar Walking Wake. Beleza, custou um. E agora eu tenho que ver aonde eu solto. Deixa eu ver. Não, não é aqui. Eu acho que também não vai ser de cheira, vaso. Mano, tá, isso era um pouco óbvio, galera. Agora eu só tenho que deitar. Beleza, tô conseguindo escapar da prisão. Eu acho que isso aqui é uma espécie de esgoto. Eu tenho que tomar cuidado pra ninguém me ver. Bom, aqui tem um caminho com uma escada e aqui tem não ultrapasse. Cara, acho que é meio óbvio, né? Se eu não ultrapasse, é ali. E aqui também tem um parkour pra eu estar fazendo. Bom, beleza. Vamos tentar fazer aqui esse parkour. Esse daqui foi perigoso, cara. Esse daqui foi muito perigoso. Vamos pegar um pokémon voador. Que é desse jeito e não vai ser tão perigoso assim, não. Só tem que tomar cuidado pra ninguém ouvir meus barulhos e nem ver eu saindo daqui. O ruim é que o Charizard é grandão, galera. Bom, aqui eu acho que eu tô no caminho certo. Boa, saiu o Charizard e continuo aqui. Mano, eu tenho uma picareta, né? Nada me impede de eu quebrar aqui. Beleza, entrei. Aqui tem uma escada. Será que é alguma coisa por aqui? Ah, ali tem uma escadinha. Tá, passa aí dali. Eu tenho que sair no pulo. Eu vou tentar então sair aqui. Ah, não deu certo. Beleza. Será que o Charizard vai conseguir voar na água? Eu acho que não, hein, galera. Eu acho que não, hein, galera. Tá, então aqui deu ruim. Só tem que arrumar uma forma de sair daqui, mano. É uma prisão. Tá nascendo pokémon. E nem era pra eu estar nessa prisão, galera. Nem era pra eu estar nessa prisão. Meu Deus do céu. Por onde eu saio? Uh, aqui tem uma escada. Cara, essa prisão aqui tá com vários lugares soltos, né, mano? Tem uma escada. Eu acho que ela foi pensada em rota de fuga. Eu não sei nem se ela foi testada. Mas eu tenho que arrumar um jeito pra sair daqui. E pelo que eu tô vendo, o jeito é ali. Beleza. Eu vou tentar soltar o Charizard em cima. Vamos, Charizard. Isso, ele tá aqui em cima. Agora tem que arrumar um jeito de subir no Charizard. Vamos, Charizard. Ou eu solto o Charizard ali. Vai, Charizard. Caraca, tá difícil. Boa, consegui voar. Consegui voar. Perfeito. Eu só não enxergo muito bem, tá? Desci. Caraca, será que aqui é a saída? Aqui tem que ser a saída, cara. Mas que loucura, mano. Se eu fui preso, quer dizer que será que eu fui um traidor da polícia ou algo assim, mano? E aqui sair... Ué, oxi, oxi. Vixe. Aqui é a saída. Tem arena aqui. Tá, acho que eu vou tentar só quebrar aqui. Eu acho que eu vou estar livre. Nossa, galera. Lili, hein? Lili, hein? Liberdade cantou, hein, família? Tô solto. Claro que eu não ia ficar preso. Sou crazy, mano. Mas agora serviu uma grande dúvida. Se eu sou da polícia e eu fui preso, será que eu sou um traidor da polícia? E o Higgy, por ter deixado eu sair, será que ele é um traidor também? Cara, eu acho que não. Até porque eu só fiz o que foi me pedir e recuperei um Pokémon que não poderia ser usado. Então, acho que eu não sou um traidor da polícia, não. Mas o multavão vai pagar. Ele vai pagar com certeza por isso. Porque eu vou atrás da minha vingança. Bom, galera. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo da Poké Squad. E eu finalmente estou livre, né? Até porque eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha sido preso. Foi justo, mas eu tô solto. Eu falei pro Higgy que eu ia sair daquela prisão bem rápido. Ele falou, tá bom, que eu poderia sair. E aqui estou eu, fora da cadeia. Agora eu estou livre mais uma vez. E uma coisa que eu percebi é que todo mundo aqui na Poké Squad tá ficando muito poderoso. E também que eu tenho que ir atrás da minha vingança, né? Até porque não foi nada justo. O multavão chegar aqui na minha casa, me desafiando, assim, não tá preparado. Ganhou de mim e me prendeu, cara. E eu não fiz nada de errado e fui preso. Então hoje é o dia que eu vou atrás da minha vingança. E pra eu ir atrás da minha vingança, rapaziada, primeiramente eu tenho que capturar um Pokémon que talvez seja muito forte e que eu possa utilizar ele na minha equipe. Então eu vou até colocar aqui o meu Charizard, porque eu sei o bioma que ele nasce e tá aqui bem pertinho. E no caso é esse bioma aqui, ó. Extreme Hills. Eu vou aproveitar também que tá de noite. E eu tenho certeza que ele vai tá nascendo de noite. Que ele sempre nasce de noite. E no futuro eu só vou aqui e vou pegar também o meu Abradamante. Porque a melhor nature desse Pokémon é a Damante. Então eu já vou ficar aqui com o meu Abradamante. E cara, até agora eu não tô vendo nenhum desse Pokémon. E se eu não achar nenhum dele é muito azar. Tipo, é muito azar mesmo. Porque esse Pokémon é muito comum de se encontrar aqui nesse bioma. Foi o que eu falei, rapaziada. Ele é muito comum e eu já tô vendo um aqui na minha frente, level 15. Eu vou tentar pegar ele sem batalha. Eu vou tentar pegar só na Ultra Ball mesmo. Só que ele é um Pokémon um pouco difícil de eu capturar só na Ultra Ball. Só que o bom é que ele é level baixo, né? Ah, só porque eu falei que ele é difícil e ele veio de primeira, cara. Ou eu sou muito sortudo. Ou esse Pokémon quer ser treinado por mim, né? Eu acho que é os dois, cara. Eu acho que é os dois. Agora eu vou vir aqui no meu PC. Tá aqui o meu Larvitar. E por que ele veio tímido? Oxi, eu tô com o meu Abradamante aqui. Desincronizer, tá? Não tem problema não, galera. Que eu posso mudar também a natureza dele com a Mint. Até porque eu tenho bastante Mint aqui comigo. Ó, aqui eu tenho bastante Mint. Seno, Hash, Brave, Calm. E aqui, a Damante. Vamos pegar aqui a Mint e a Damante. E já era. Agora meu Larvitar, ele é da nature e a Damante. E outra coisa que eu também preciso fazer nesse Larvitar. É fazer ele opar de nível, né? Então eu vou dar todas essas sodas aqui que eu tenho. Ui, eu já tô começando a liberar uns ataques aqui, galera. Insano, hein? Mas beleza. Vamos tentar fazer isso até ele ficar level 100. Ele já tá evoluindo pela primeira vez, galera. Se eu não me engano, ele vai virar o Pupitar agora. Agora ele tá virando um mini monstro, galera. Olha aqui, virou no mini monstro. Pronto, virou o Pupitar no nível 31. Se eu não me engano, é no 60 que ele vai virar Tiranitar, galera. Então eu vou continuar dando aqui essas sodas pra ele. E já era, galera. Tá virando Tiranitar. Agora sim, ele tá vindo monstro. Nossa, mano. Quero falar pra vocês, rapaziada. Que desde o começo da série, eu tava com vontade de pegar esse Pokémon. De fazer esse Pokémon. Porque, mano, ele é muito da hora. E muito poderoso. Eu tava com preguiça, cara. Assim, eu tava com um pouco de preguiça de fazer ele. Mas como hoje é o dia de eu fazer minha vingança, né? Eu não tenho que ter preguiça, não, mano. Hoje é o dia que eu vou fazer esse Pokémon aqui e ficar monstrão. Ele tá no nível 71 e acabou minhas sodas, galera. Mas não tem problema, não. Até porque eu sei uma forma muito fácil de conseguir soda. E tá aqui perto mesmo de onde eu tô. E no caso, é aqui com esse fazendeiro, mano. É meu parceiro, o chapéu de palha. Trocando uma ideia com ele, ele consegue me arrumar algumas sodas, ó. Ele vende essas sodas por 12 beterraba. E se eu não me engano, eu acho que eu tenho alguns packs de beterraba na minha bolsa, cara. Espero que eu tenha mesmo, senão eu vou ficar muito triste. Ah, não, não. Já deixei minhas beterraba, né? Não é possível, não. Será que tá aqui minhas beterraba? Ah, tá aqui minhas beterraba. Que susto, cara. Agora só vim aqui e vamos comprar sodas com ele. Beleza, consegui comprar aqui bastante sodas. Espero que seja o suficiente pra ele ficar no level 100. Mas eu acho que não vai ser, hein, galera? Não vai ser. Nossa, 95, cara. Mas o bom é que aqui na minha base, eu tenho literalmente uma farm de soda e de mint, né? Então é por isso que eu sempre consigo trocar as natures do meu Pokémon. E essas sodas eu sempre consigo porque tem essa farm de beterraba aqui. Então eu vou pegar aqui o máximo de beterraba possível e já vou lá comprar mais sodas. Prontinho, rapaziada. Agora que eu já tenho aqui mais de um pack de beterraba, eu vou comprar mais um pouquinho de soda pra conseguir deixar esse Pokémon no nível 100. Pronto, agora ele tá no nível 100. Eu acho que o time que eu vou tá usando nessa batalha vai ser esse time aqui mesmo, galera. Talvez eu troque só o Lycanroc, até porque ele é um Pokémon um pouco difícil de se jogar e eu ainda não aprendi a jogar com ele. Eu vou continuar usando a Mega do Blaziken. Eu acho que eu não vou atrás da Mega do Tiranitar, porque ele já é muito poderoso sem a Mega. E o Blaziken com a Mega, ele fica mais bufado. Fora que os ataques de fogo dele na Mega dão duas vezes mais de dano. Então eu acho que eu vou continuar com o Blaziken. E também vou continuar com a minha Vivillon. Eu acho que o único Pokémon que eu realmente vou trocar nessa batalha, eu acho que vai ser o Lycanroc. Eu posso trocar o Lycanroc, talvez pelo meu Chandelure, que é um Pokémon muito bom do tipo Fantasma e Fogo. Só que aí eu vou ficar com dois Pokémon do tipo Fogo. Isso eu não gosto, porque se tiver um Pokémon tipo Água, já era. Ou eu vou ter a Maguerna mesmo. Eu acho que a Maguerna é minha lendária, o que é bem bom. Fora que a habilidade dela é que a cada Pokémon que ela derrota, o SP Attack dela é bufado. Então a Maguerna pode ser bem útil pro meu time. Eu ainda tô bem confuso entre a Maguerna ou o Lycanroc. Mas eu acho que eu vou de Maguerna mesmo. Já que eu sei jogar mais com a Maguerna, eu vou de Maguerna. Agora só falta eu encontrar o Montalvão aqui no servidor, galera. Que eu quero muito me empolgar dele, cara. Não é possível, mano. Eu tive dias de lutas e agora eu vou ter dias de glória. E eu nunca mais vou ser preso aqui na Poké Squad, cara. E, rapaziada, se eu não me engano, a casa do Montalvão fica por aqui. Aqui na frente. Espero que ele esteja em casa. Eu já vou chegar no tipo... Ô, de casa, você vai ser desafiado pra uma batalha ou coisa boa. Tá, espero que eu encontre ele na casa dele. E eu tô vendo o nick dele ali na frente. Opa, meu parceiro, parada aí que eu voltei, hein. Como assim, véi? Cara... Você não tava preso? Então, eu tava preso. Só que eu recebi aquele famoso apoio e ajuda pra fugir e eu consegui fugir, né? Como assim apoio e ajuda? Alguém te ajudou a fugir da prisão, então? Basicamente, eu fui liberado pra fugir, cara. Liberado? Como assim liberado? Ah, eu não posso te dar muita informação, mano. Mas eu tô em busca da minha vingança porque você foi na minha casa. Eu tava dormindo sem fazer nada. E agora é a minha vez, cara. Eu já quero te desafiar pra uma batalha, sem correr. Ah, ei, ei, ei. Calma aí, véi. Calma aí. Não, eu vou te dar tempo pra respirar, vai. Pode falar aí, pode falar aí. Pera aí, rapaz. Dati, você quer uma batalha contra a polícia? É. Então, beleza. Vambora. Let's go. Você quer a sua vingança, então? Fechou. Com certeza. E assim, se eu ganhar essa batalha, você vai ter que me dar alguns itens. Eu não... Mano, só isso que eu quero. Você não vai perder, véi. A parada é que é o seguinte, você não tá entendendo, véi. Você fez a coisa mais errada que você podia fazer na sua vida, porque se você perder, você vai voltar pra prisão, irmão. Cara, eu não vou voltar pra prisão, véi. Dessa vez eu tô mais preparado, mano. Você tem uma arma secreta aí, é isso? Mano, eu não sei se eu tenho uma arma secreta, tá ligado? Mas eu acho que eu não tenho, não. Tá bom. Fechou, fechou. Vambora. O problema é esse seu pokémon, ele é muito chato, cara. Não, ele é... Ele é suave, cara. Você acha que ele é suave? Ele é... Meu Deus. Tá. Meu Deus. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar acabar com ele primeiro. Não! Ufa! Dessa vez deu certo. Você aprendeu as tretas, né, cara? Você veio preparado mesmo. Você veio estratégia certa. Pior que eu vim um pouco. Uh, esse pokémon é muito forte, hein? Caraca, não vou aliviar pra você, irmão. Mas ele era tipo dragão, não é? O Drácula é. Beleza, então. Talvez esse daqui vai levar ele. É, então. Eu tô com esse receio, cara. Ô, meu Deus do céu, véi. Ele é tipo dragão. Eu tô com medo também. Não. Boa. Boa, Drácula. Ah, meu pokémon tá confuso. Boa, Drácula. É isso, cara. Vambora. Boa! Meu Silvio também é monstro, cara. Pô, eu assumo. Eu tô trevendo um pouco. Que batalha, hein, cara? Caramba, véi. Você tá... Você tá de brincadeira, véi. Eu não tô, mano. Brincadeira é por você me prender. Eu tava de boa, cara. Entendi. Tá bom, tá bom. Então, vambora. Vambora. Cara, eu não vou aliviar pra você. Beleza? Beleza. Uh. Então vamos nessa. Ah, ele se bufou. Ok. Boa, Zeus. Tranquilo. Mano, se a Silvio aguentar só um ataque, eu tô bem. Ok. Vambora. Let's go. Beleza. Beleza. Vamos acerto, ó. Por favor, só isso que eu te peço. Ah, mentira. É, cara. Nossa. Mano, por que meu pokémon tá errando o ataque? E agora? Meu pokémon não para de errar o ataque. E agora? Tá, não tem problema, não. Beleza. Boa. Vamos, Blaziken. Você tem uma missão, cara. Levar esse bicho. Ah, ele conseguiu levar o Blaziken, né? Conseguiu. Caramba, véi. Que sorte, cara. Você não tem ideia. O pior é que eu não faço ideia do que esse meu pokémon é. Mas, beleza. Ele é lutador e tem umas brincadeiras aí. Não! Boa! Aí, já bufou esse pé-ataque dela. Hum. Olha, monta. Ele era minha arma secreta, cara. Nossa, a arma secreta é esse Zeus aí. Será que isso daqui vai dar dano? Vou bufar mais um pouco. Cara, o problema é que ele recupera muita vida, velho. Eu tenho que ter uma forma de levar ele muito rápido. Boa. Ai! Não, Zeus. Caramba, véi. Caraca, o que você fez com esse robôzinho seu, véi? É que cada pokémon que ela derrota, ela se bufa. Você não tá percebendo isso? É loucura. Esse pokémon é loucura. Ela tem Moxie? Não, é uma habilidade dela mesmo. Porque ela nasceu uma habilite. Então, a habilidade Moxie, ela faz isso, sabe? Tipo, a cada pokémon que você derrota, ela fica mais forte. Deve ser algo assim. Mas eu não sei o nome da habilidade, não. Eu sei que eu sou o perigo do status. Eu acho que eu fiz uma cagadinha aqui, véi. Acho que metal é imune a tóxico. Ah, eu também fiz uma cagadinha, cara. Não. Beleza. Tá, vamos lá, então. Aí, beleza. Fechou. Leva, por favor, cara. Você tem que levar. Caramba, galera. Vai, eu vou com esse aqui, véi. Ai, não. 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 Boa. Meu último pokémon, galera. Eu não posso perder, cara. Eu não posso perder, galera. Caraca, eu tô na loucura. Porque eu tenho dois, mas é dois com pouca vida. Não. Beleza, vamos lá. Não. Ah, você já deu uma vida com o recover. Você tem mais pokémon? Tenho. Não. Cara, tá difícil aqui essa batalha. Galera, eu nunca lembro que o saltcur, o efeito é exatamente o que faz, mas eu vou confiar no saltcur. Vamos? Nossa, mano. É que eu não sei qual é esse tipo do seu pokémon, velho. Ele é rock. Tá, eu vou tentar... Nossa, nada de dano também. Ai. Tá, vamos lá. Vamos nesse. Vou me defender mais um pouco. Boa, galera. Tá de boa. Tá no meu último. Ele tem a vivilha. Por favor, vivilha. Ele tem a vivilha. Acerta o ataque, não erra. Não. Boa. Não, fez eu dormir. Ai, eu usei terremoto também, só mula. Beleza. Galera, agora eu vou de salt. Não, 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 não. Acorda, Estiva. Acorda, Estiva. Não vou ser roubado pelo mercenário. Vai, vivilha. Não. Não, acorda. Acorda. Ai, ele acordou. Mas ataca primeiro, vivilha. Não, de novo. Caraca, que batalha, Monta. Que isso. Cara, essa foi a batalha mais emocionante da minha vida, velho. Caraca, velho. Bom, Monta, como eu ganhei e eu sou um mercenário, eu não vou te pedir uma coisa muito ruim, sabe? É que assim, eu quero fazer um lendário perfeito. E pra isso, eu preciso de quatro silver body cap. É o que eu quero. Cara, olha, depois, se eu te passar isso aqui... Bom, na verdade, eu não tenho nem como negociar, né, cara? Você ganhou. Mas olha... Beleza, pode falar. Você fugiu da prisão e eu vou atrás de saber quem te aliviou pra você e quem te ajudou a fugir, velho. Você nunca vai ficar sabendo. Eu vou descobrir, cara. Eu vou descobrir. Eu sou bom de investigação. Toma aí a silver e some daqui, cara. Tamo junto, meu rei. Tamo junto nada, rapaz. Seu bandido, seu policial. Eu não sou bandido, cara. Ufa, galera, consegui minha vingança. Que batalha insana. Eu acho que foi a maior e melhor batalha da minha vida, mas eu consegui minha vingança. E graças à minha vingança, eu consegui quatro silver bottle cap. Vocês devem estar se perguntando pra que eu pedi isso. Bom, primeiramente, porque eu queria me vingar. É óbvio, né? O cara me prendeu sem eu fazer nada, fora que eu também sou da polícia. Eu poderia falar pra ele que eu sou da polícia, mas eu não vou falar porque tá sendo engraçado esse jogo. E com esses quatro silver bottle cap, é mais do que o suficiente pra eu tá fazendo um lendário perfeito. E uma coisa que eu coloquei à prova é que minha equipe tá realmente ficando muito boa e muito equilibrada, cara. Eu acho que se eu fazer esse lendário perfeito, eu vou tá ainda melhor. Mas agora eu tô com uma grande dúvida. Qual pokémon eu uso na minha equipe? Blaziken, Lycanroc ou Tiranitar? Quem vai decidir isso vai ser vocês aí nos comentários. Então, até a próxima peripécia da Poké Squad. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia aqui no nosso servidor da Poké Squad. E antes de vocês se perguntarem, eu não faço ideia o que eu tô fazendo em cima dessa casa. Bom, mas isso não é o que é importante, né? Até porque temos assuntos a se tratar. Hoje, na Poké Squad, eu vou pegar simplesmente um lendário totalmente proibido. Sim, esse lendário é proibido. Bom, todo mundo já tá cansado de saber, mas o meu lendário aqui na Poké Squad é a Maguerna. Ou seja, mais ninguém pode capturar esse pokémon. No caso, esse lendário. Mas uma coisa que eu percebi é que aqui no servidor da Poké Squad, vários e vários treinadores têm mais do que um lendário. Tem treinadores que têm até três lendários. E é por esse motivo que eu vou atrás de fazer um lendário totalmente proibido. E esse é apenas o primeiro motivo desse lendário ser proibido. Porque eu já tenho o meu lendário e eu vou capturar mais um. Bom, mas como todo mundo tá fazendo isso, não tem importância eu fazer também? E esse lendário é tão proibido que eu tenho que vir aqui no local que é feito os paradoxos. Sim, cara. Esse lendário vai me dar um baita trabalho e problema. Até porque, vindo aqui no local que é feito os paradoxos, tem esse cientista. Falando com esse cientista, eu consigo pegar algumas Beast Balls. Ou Ultra Ball das Ultra Criaturas. Ultra Beast. Sei lá, não sei nem como se fala isso. Vamos jogar esse daqui fora. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu tô vendo que eu vou ser banido. Ai, 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 ai. Mas agora que eu já tenho essas Poké Bolas aqui, a primeira parte do nosso plano está feita. Porém, agora eu vou ter que ir pra um lugar muito longe, galera. Aqui no meu zaypoints, eu marquei simplesmente o local que é muito longe, que é esse daqui, Lugar Misterioso. Ele fica a 1796 blocos. Na real, não é tão longe assim. Deixa eu aproveitar, deixa eu derrotar esse Pokémon aqui, que eu já quero estar testando mais uma vez o meu paradoxo. Vamos jogar Close Combat nele. Uh, quase, hein. E derrotado. Será que eu pego algum item bom? Nossa, só item ruim, cara. Mas agora eu preciso ir até aquele local misterioso que tá a 1700 blocos. Finalmente cheguei no local que eu queria. Deixa eu só descer aqui na água. E eu vou fazer um desafio pra vocês, hein, galera. O primeiro desafio que eu vou fazer é bem simples. Eu vou contar até 3 e nesses 3 segundos você tem que deixar o like no vídeo. Será que você consegue? 1, 2, 3 e deixa o like. Bom, se você conseguiu deixar o like a tempo, comenta aí pra eu dar o coraçãozinho no seu comentário. E o segundo desafio é vocês adivinhar o que eu encontrei nessa floresta aqui. Nessa floresta aqui, galera, eu simplesmente encontrei essa casinha que tá aqui na minha frente. E pra quem não sabe, essa daqui é a casa onde mora um Pokémon lendário. Eu estava friamente navegando aqui pelo meu mundo de Pixelmon até que eu encontrei essa casinha. Pra quem não sabe, essa é a casa do Celebi. Só que eu não consegui capturar o Celebi nem entrar em batalha com ele porque eu não tinha uma GS Ball. Pra quem não sabe, o Celebi só sai dessa casa se você tiver uma Pokéball específica. A GS Ball. Então eu tive que ir atrás de uma ajuda pra conseguir uma CS Ball. CS não, né? Porque não é jogo de tiro, né? É GS, meu Deus. Você já tá se perguntando qual foi a minha reação ao achar essa casinha, cara. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Então, Malu, eu tô vindo aqui pra essa floresta. Você que tá vendo aí minha tela? Porque falaram que aqui nasce Mimikyu, tá ligado? E eu tava até querendo fazer outro Mimikyu. E o que é isso? O que é isso? Eu achei a casa de um Celebi. Mano, Malu, não sei se você sabe disso, mas tipo, o Celebi é um Pokémon lendário, tá ligado? Meu Deus do céu, só que eu não tenho a Pokébola pra pegar ele. O que eu faço agora? Bom, galera, mas antes de eu ir atrás desse Pokémon, eu preciso encontrar uma pessoa. Até porque a única coisa que me resta é um item. E esse item é muito difícil de se conseguir. E atualmente aqui no servidor da Poké Squad, tem até com bastante pessoas online. Então se eu encontrar qualquer uma pessoa, eu já vou tentar negociar algo pra conseguir esse item. E... Oxi, o Drake tá aqui embaixo? Cara, eu encontrei a melhor pessoa do mundo. Ô, Drake. Opa, e aí, mano? Cara, eu não sei o que você tá fazendo. O que você tá fazendo aqui? Eu tô explorando, velho. Nunca tinha visto esse buraco aqui, não. Ah, você não chegou a fazer parte do evento de Natal, né? Não. Ah, aqui era o evento de Natal, cara. E depois que o evento de Natal foi embora, tipo, virou um buraco abandonado. Ah, tá. Tá explicado. Não tem nada aí. Tem um buraco. Então, ô, Drake, como você é um cientista, eu acho que eu encontrei a melhor pessoa do mundo que eu precisava. Por quê? Eu queria saber se você tem uma GS Ball. GS Ball. Mano, eu preciso da GS Ball. Pra que eu não vou te falar? Ô, cara, é folgado, mano. Então, você vai querer me vender essa GS Ball ou nada a ver? Mano, eu vou ser exigente por você. Pode falar. Eu tô atrás das plates do Arceus. Eu te dou a GS Ball, que você me der todas as plates do Arceus. Cara, eu... Você tem. O que eu lembro, eu não tenho muito. Eu tenho apenas três... Eu tenho quatro plates do Arceus, mano. Serve? Serve, serve, serve. Ó, então, beleza, ó. Vou até dropar a primeira, porque eu confio em você, ó. Meu parceiro de... Eita, calma aí, que foi uma coisa mais... Tá bom, vai. Então, meu parceiro de minianos, então tá aí, ó. Beleza, falou, mano. Não, 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 não... Ô, eê, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Aê. Vamos aqui, mano. Aqui você é cientista, cara. O universo que você rouba é outro multiverso, mano. Entendeu? Tá aí, mano. Ô, que isso, meu amigo. Muito obrigado, cara. E? Ô, valeu, cara. Só tinha três, mano. Tamo junto, ó. O Tapinha da Paz. Valeu, mano. Falou, aliado, que agora eu vou pra uma missão. E depois de eu ter simplesmente essa conversa com o Drancão, eu tive uma ideia. E que tal eu fazer um célebre que ninguém aqui do servidor vai ter? Um célebre proibido. Sim, exatamente isso. Bom, e pra isso dar certo, tem que ser bem estratégico. Então, eu vou até pegar um time aqui, que no caso eu vou precisar do meu buff. E eu acho que esses pokémons aqui tá legal, galera. Eu acho que eu não vou dar muito dano com esses pokémons aqui, não. E olha que eu não tenho nenhum pokémon level baixo pra eu conseguir bater no célebre. A maioria dos meus pokémons aqui tá tudo level 100. Ah, 68 é uma boa. E 45 pode ser uma boa também. 51, é, eu acho que eu vou usar esse time aqui. Então eu venho aqui na minha Shulker Box, pego a GS Ball. E eu tenho que tentar capturar o célebre com essa pokébola. Que não é nada fácil capturar um lendário com essa pokébola aqui. Ela é boa pra capturar outra bicha, não lendária. Tá, mas não tem importância. Vamos aqui fazer o célebre aparecer. Aí, ó, já entrei em batalha com o célebre. Eu vou trocar de pokémon. Putz, eu vou ter que pegar também a melhor natividade pra célebre. Que eu não sei qual é ainda. E pelo que eu tô vendo aqui no site do pokémon, a melhor natividade do célebre é tímide. Eu vou tentar aqui sair da batalha com ele. Célebre, fica aí, pelo amor de Deus, não desapareça. Eu vou pegar aqui um abra tímide bem rápido, que eu sei que eu tenho. Aí, tímide. Eu vou tirar o like rough e pronto. Agora é só eu entrar em batalha aqui com o célebre. Vou tentar fazer ele dormir. Tá, a minha vivíria errou o ataque, mas eu vou tentar novamente. Será que o célebre não dorme? Ah, não afeta o célebre. Tá, disse, eu não sabia. Caraca. Então eu vou tentar colocar aqui a megane, o que eu sei que não vai dar muito dano. Vamos usar um ataque de grama mesmo. Porque o célebre é de grama e não vai tomar dano. Aí, ele tem magical leaf, galera. Esse ataque é muito bom, cara. Ah, e ele ainda tem recover, mano. Mas ele ficou confuso. Pô, posso aproveitar que ele tá confuso? Vamos jogar pokébola. Já pensou ele ficar nessa pokébola aqui, galera? Se ele ficar de primeira, mano, já que ele tá confuso, eu ia ficar muito feliz. Ah, tá. Me assustei um pouco. Eu me assustei um pouco. É, levou meu pokémon. Eu vou soltar aqui um Mimikill. Tem que tomar cuidado. Mimikill, por favor. Não derrota o célebre. Um ataque do tipo normal. Deu nada de dano. Perfeito. Um Shadow Claw, então. Acho que não vai dar muito dano. Vamos soltar mais um Shadow Claw. Ó, ele usou recover. Então, mais um Shadow Claw. Ficou com 13% de vida. E agora eu vou jogar a Beast Ball. É, ele não tá nem virando, cara. Ele tá recuperando toda a vida dele. O célebre é um pokémon muito bom, se você souber usar. É, ele é muito bom mesmo. Bom, e aqui não funciona, né? Só vou ter que jogar aqui os pokémon e tentar capturar ele aqui com essa pokébola. Mas, com ele recuperando toda a vida assim, vai ser difícil. Galera, eu acho que ele tá querendo ficar. Toda hora tá girando pelo menos três vezes. Vamos, célebre, por favor. Uh, peguei. Peguei o célebre. Meu Deus, eu achei que eu não ia conseguir, rapaziada. Eu achei que eu não ia conseguir. Deixa eu ficar com apenas duas pokébolas, cara. Que isso, mano. Tá, agora vamos ver o célebre aqui no meu PC. E se liga, ele já tá de uma forma diferente, galera. Eu estou simplesmente com um lendário proibido, galera. Caraca, olha esse célebre maluco. Ele vem andar na Tree Team, de que é certo. E ele tá com os ataques até que legal. Tá legal os ataques, mas dá pra melhorar. E pra esse célebre chegar ao seu último estágio de pokémon proibido, eu preciso deixar ele no level 100 e arrumar os ataques. E simplesmente por esse motivo, eu vou ter que vir aqui falar com o meu amigo Chapéu de Palha. E ele não é o Luffy. Eu vou vender todas essas beterrabas aqui que eu tenho pra pegar soda com ele. Eu preciso de bastante soda. Tá, só que aqui no spawn é um lugar perigoso, então é bom ir pra longe. Bom, meus amigos, que comece o trabalho pra deixar esse célebre no nível 100. E arrumar os ataques também. Bom, galera, nem levou muito tempo, mas o meu célebre já está arrumado. Até porque ele já veio praticamente perfeito. Nos ataques, eu só mudei um. E também uma coisa que eu percebi aqui do meu célebre, galera, é que a habilidade especial dele é a Natural Cure. Natural Cure. Que, no caso, faz o meu célebre sempre ganhar vida e roubar a vida de outras pessoas. É a melhor habilidade pro célebre. E nos ataques, o único que eu mudei, que eu coloquei no caso, foi o Thunder Ray. Mas eu acho que eu também posso mudar esse Magical Leaf, porque não mostro a Curse dele. Então eu não sei se é bom ou ruim. Mas vocês vão entender o porquê esse célebre é tão monstruoso. Primeiramente, eu vou usar esse 5 Silver Body Cap nele, né? Hum, como assim? Os status dele já tá bom! Tá, isso é totalmente loucura pra mim, porque eu não esperava. Mas beleza, vocês vão entender aqui o porquê esse célebre é monstruoso, galera. Eu vou testar com esse treinadorzinho mesmo. Mesmo assim no level 40, eu vou tá testando com esse Pokémon aqui. Até porque com esse treinador, eu já treinei com ele hoje. Então vamos só tá jogando aqui, ó. Eu uso primeiramente o Thunder Ray. Tá, eu paraliso o Pokémon. Eu jogo esse Least Seed. Vai fazer sempre eu recuperar a minha vida. E agora é só usar até mesmo o Magical Leaf. Ou usar outro Pokémon, tá ligado? Tipo assim, ó. Eu paraliso o dele. Jogo, vou dar um exemplo aqui, o meu Buff, no caso, né? Faço dormir. É, que no caso, a minha Vivian tá errando um ataque e eu não sei o porquê. Acho que esse Pokémon tem uma habilidade que ele não dorme. Mas quanto a algum treinador, ia funcionar. Até mesmo eu posso, tipo, vir aqui e me bufar. Ou fazer qualquer coisa, tá ligado? Já que o Pokémon vai tá paralisado. É, é realmente o de dormir, ele não dorme. Caraca, mas quanto a todos os treinadores, vai dar. Bom, mas o célebre, ele é praticamente pra isso. Ele entra, deixa o Pokémon paralisado. Joga o Least Seed. E vai arrebentando no Magical Leaf, galera. É, tipo, é basicamente assim que eu vou jogar com o célebre. Eu vou ver se eu encontro algum boss que eu acho que vai ser até melhor pra eu tá enfrentando ou não. Só porque esse treinador é level muito baixo. Eu já sei o lugar também que sempre nasce boss. E ele tá literalmente aqui do nosso lado. Eu sabia que no Biomed Extreme eu iria encontrar um boss. Antes desse boss aí fora, deixa eu só pegar aqui um Focosset. Porque o boss, ele é level sempre muito mais alto do que os meus Pokémon. Calma aí, foge não, foge não, fiote. Foge não. Eu quero ver se vai dar certo contra um boss que vai ser, eu acho, que level 150, mano. Olha, 50 levels acima do meu célebre, ó. Joga o Thunder Rave. Demorou. Acerta o Thunder Rave. Joga um Least Seed. Beleza. E olha isso. Vai recuperando a minha vida e Magical Leaf. Ah, mas aí, ó. Certo dá certo. É porque, tipo, é um boss, tá ligado? Não tem muita coisa pra fazer. O bom que eu posso testar aqui é minha Iron Valiante, né, galera? Quero ver se ela vai dar muito dano no boss. Ó, ele tá paralis... Mano, ele tá paralisado. É muito bom isso, galera. Ele tá paralisado. E ele não vai conseguir se mexer, ó. Olha o tanto de ataque que tá dando errado. Só pelo fato dele tá paralisado, galera. Isso é muito roubado, mano. Tipo, ó lá. Ele ficou a batalha toda paralisada graças ao meu célebre, mano. E ainda ganho um Tapu Neonzea de Tapu Koko, se eu não me engano. Como nenhum treinador do Pixelmon consegue fazer um Pokémon level 150, essa estratégia do célebre com certeza funciona. Eu jogo o primeiro célebre, faço o Pokémon dele ficar paralisado, ou até mesmo eu guardo o célebre pro Pokémon mais forte dele, só pra fazer ele ficar paralisado. Jogo o Lissi Seed pra roubar a vida e tento arrebentar ele no Magical Leaf, ou até mesmo um ataque mais forte que isso. Eu posso tirar o Recover e usar até um ataque mais poderoso. Mas pra isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. Como eu já tenho esse Lissi Seed, eu não vou precisar do Recover. Eu vou precisar que todos vocês comentem um ataque, pra eu colocar no célebre que seja melhor. Tipo, o ataque mais poderoso de todos. E é por isso que a partir de agora, eu preciso da ajuda e do comentário de todos vocês. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor da Poké Squad. E atualmente, além do servidor estar em guerra, eu tô com vários probleminhas. Até porque eu tenho dois inimigos. Que no caso é o Montalvão e o Morcego DC. É, cara, eu estou com um baita problema. Mas eu estando um pouco de lado, a guerra da Poké Squad e os meus problemas, aqui no nosso servidor surgiu uma coisa nova que pode ser muito útil. Que no caso é o novo evento. E é simplesmente o melhor e o maior evento de toda a Poké Squad. Pois eu estou falando do evento para fazer o seu paradoxo. Sim, o seu Pokémon paradoxo. Cara, eu não sei nem falar isso. Bom, como vocês podem ver, aqui tem um Pokémon do futuro. Que eu esqueci o nome desse Pokémon, mas eu sei que ele é do futuro. E aqui desse lado tem um Pokémon do passado. O Among Us do passado. E por algum motivo tem esse homem das cavernas aqui. Vamos ver o que ele fala. Homem antigo louco veterano. Eu sei criar Pokémon do futuro ou até mesmo trazer outros do passado. As aparências enganam. Eu construí esse lugar para criar formas paradoxas. Os Pokémon que já existem. É muito fácil. Basta colocar seu Pokémon dentro da máquina e escolher a forma do passado ou do futuro. E jogar a memória do tipo dele. Para conseguir as memórias, derrota os treinadores que estão nas nuvens coloridas. Cada nuvem tem um tipo. Oh, interessante, galera. Então quer dizer que se eu jogar o meu Pokémon aqui e eu derrotar a tipagem dele, eu consigo transformar esse Pokémon em um Pokémon paradoxo. E aqui também tem a engrenagem do passado e a do futuro. A única coisa que eu não entendi é esse treinador aqui. Tem um treinador paradão e eu acho que ele serve para alguma coisa. Bom, mas eu vou deixar para falar com esse carinha depois. Até porque eu preciso derrotar dois treinadores, né? E a tipagem do meu Pokémon é do tipo fada e lutador. Ou seja, são duas tipagens muito difíceis de se derrotar. Tá, como eu vou lutar contra o Pokémon do tipo lutador, eu já vou pegar aqui o Chandelure, que é do tipo fantasma. Eu vou substituir pelo Charizard. E também vou usar o meu Lincanrock. Na real, nem sei se eu consigo usar o Lincanrock. Vou jogar com um time assim mesmo. E o primeiro que eu vou enfrentar vai ser o tipo fada. Só tem que ver aonde o tipo fada fica. Aqui, ó. Fire Type. A tipagem do tipo fada. E que isso? É um Silvion, cara. É a skin do Silvion, do meu Pokémon inicial. Que bonitinho. Mas beleza, já vamos então jogar aqui o meu Buff. Uh, um Zacian. Vou tentar fazer... Que isso? O Zacian derrotou em um tapa. Tá, então vamos Machamp. Tentar derrotar esse Zacian aqui. Consegui derrotar o Zacian. Agora vem o Mimikill, que também é um baita problema o Mimikill. Eu vou soltar o Mega Blazik. E tentar derrotar no Fire Blitz, galera. Vamos ver se vai dar certo. E o quê? Meu Fire Blitz não deu nem dano. Ixi. Tá, aqui é o problema. Vamos Maguerna. Solta o ataque do tipo fada. Eu tinha que ter um ataque do tipo metal. Boa, Maguerna foi bufada. E agora esse Wenzin, que... Não sei nem falar o nome desse Pokémon, mas eu acho que ele é da forma de Alola. Eu acho que eu consigo derrotar ele também. Ele deixa meu Pokémon no Burned. Fez eu errar o ataque ainda. E ele sempre recupera vida. Vamos tentar soltar uma Aura esférica nele. Nem dano deu. E sai Bim, vamos ver. Também não tá dando dano. Caraca, viu? Um Pokémon difícil. Vamos ver o Aurora Bim. Nada de dano também. Que isso? Bom, vou trocar de Pokémon. Vamos ver se a Sylvia melhora. Já vamos chegando aqui no movimento Z. Boa, deu muito dano. E eu acho que no próximo ataque, boa. Consegui derrotar. E consegui a minha primeira memória. Que no caso é a memória do tipo fada. Agora eu preciso derrotar do tipo lutador. Encontrei ali o tipo lutador, que no caso é o Machamp. Já vou chegar soltando aqui o meu buff. Espero que dessa vez ele não tome apenas um... Tá, eu tenho que melhorar a defesa desse meu Pokémon. Porque senão esse daqui vai ser um baita problema, galera. Bom, vamos soltar um Blaziken. No caso, o Mega Blaziken. Espero que dessa vez o meu Mega Blaziken consiga derrotar algum Pokémon. E quase derrotado. Atacou primeiro. Boa, derrotou um. Tá, ele foi derrotado agora. Não tem problema. Joga o meu Chandelure. E usa o Shadow Ball. Vai, tem que ser super efetivo. Que isso? Que isso? Era pra ser super efetivo, cara. Bom, mas eu vou continuar aqui com o meu Chandelure. Que ele vai conseguir levar esse Pangoro aqui. Boa. E agora vem o Quacoaval. Tá, ele era o tipo água. Com certeza ele vai levar esse meu Pokémon. Vamos soltar aqui o Machamp. E vamos tentar levar ele com o Fissery. Perfeito. Consegui derrotar minhas duas tipagens. E também peguei as duas memórias. Bom, agora a única coisa que resta é eu capturar esse Pokémon que eu quero transformar em Paradoxico. E ver o que esse cientista maluco que tá olhando pra mim quer, né? Até porque boa coisa não é. Bom, o Pokémon que eu quero pegar, ele se localiza no bioma de Bish. Bish Flores, Bish Rios. Cara, eu não sei qual Bish é. Mas eu vou tentar ir no Bish Rios. Acho que vai ser o mais tranquilo pra encontrar. Tá apenas mil quilômetros daqui. Mil blocos. Bom, é só eu ir voando com o Chandelure, que tem um voo bem rápido, que eu chego lá bem rapidinho também. Já estou conseguindo ver o bioma que esse Pokémon spawna. E eu vou conseguir descer na água. Ô, coisa boa. Porém, galera, eu tenho que correr. Porque esse meu Pokémon, ele só nasce no anoitecer ou no amanhecer. E nesse exato momento, tá no anoitecer, galera. Eu acho que não vai dar tempo de eu capturar esse Pokémon. Ah, mano, que tristeza. Mas pelo menos eu tô aqui no bioma certinho dele. O único problema é que acabou de ficar de noite. Vocês podem ver, a lua tá bem atrás de mim. Então, pra eu conseguir capturar esse Pokémon, eu tenho que esperar o amanhecer. É, essa é a parte mais chata. Ficar esperando o horário do Pixelmon. Rapaziada, acabou de ficar aqui no Sunrise. E já nasceu um dos Pokémon que eu quero. Tá, um dos Pokémon não. O Pokémon que eu quero é esse. E no caso, eu preciso pegar ele tímido. Então, eu vou até jogar aqui o meu Abra Tímide. Ah, eu preciso pegar esse Pokémon. Vem, 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 vem. Espero que eu consiga pegar ele de primeira. Eu vou até jogar a minha Crick Ball. Que é a Poké Ball que mais tem chance de capturar de primeira. Eu só quero saber se vai ter mais desse Pokémon aqui ou não. Porque por mim... Aí, eu consegui capturar. Eu pego vários desse Pokémon aqui. É... Ih, eu tô vendo aqui no mapa. Eu pego vários desse Pokémon aqui, galera. E vou tentar ficar com maior. Ele só não pode se desespawnar porque tá contra o horário dele. Tá, mas tá falando que ele tá por aqui. Achei, achei. Beleza. Vamos tentar capturar mais um. Vamos lá, espero que dê certo. Boa, capturei. Será que tem outro, galera? Eu acho que não tem outro. Eu acho que já foi até sorte. Eu consegui encontrar mais um fora do horário dele. Mas eu já consegui capturar o Pokémon que eu quero. Até porque, galera, o Houtes, que é esse Pokémon aqui, ele tem duas evoluções. Que, no caso, é uma dessas aqui, a Gadevoir. Só que o Pokémon que eu quero é o Galeide. Tá, o problema é que os dois veio fêmea. Eu não sei se fêmea é na 3 certo. Deixa eu colocar meu abra aqui. E vamos aqui dar um barra wiki pra ver como eu faço pra ele evoluir. Ó, Evolution. O Houtes evolui no level 20. E a Forms, tá, eu não sei. Bom, espero que dê certo, galera. Porque, se eu não me engano, primeiro ele vira Krillian, alguma coisa assim. No level 20. Vamos ver se eu já consigo deixar ele no 20. Não, ele ficou no 18. Mas, talvez, eu tenha mais algumas sodas por aqui. Se não tiver soda, eu vou ter que comprar. É, galera, eu vou ter que comprar algumas sodas. Mas a coisa boa, rapaziada, é que na minha antiga base tem, simplesmente, essa Farms de beterraba. E eu vou pegar aqui dois packs de beterraba, que eu acho que vai ser mais do que o suficiente. E agora que eu já tenho dois packs de beterraba, eu preciso encontrar um NPC. Porque esse NPC, ele vai simplesmente me vender um pouquinho de soda pra eu tá evoluindo o meu Pokémon. Que, no caso, é esse NPC aqui. Nosso parceiro, o Chapéu de Palha. E aí, Chapéu de Palha, me arrombou um pouquinho aqui de soda. Consegui apenas 10 sodas. Pra vocês verem como tá cara aqui a soda no servidor, galera. E agora eu evoluo esse Houtes aqui pra Krillian. Beleza? Ele tá evoluindo. E agora eu preciso ver no Wiki como eu faço pra evoluir esse Pokémon. Ah, pra ele virar Galilde. Ele precisa ter a Daustone. Cara, eu não tenho essa Daustone. E aqui no servidor tem três pessoas. Bom, eu acho que eu sei uma forma de eu conseguir essa Daustone. Mas a pessoa que eu quero falar, literalmente, mora aqui. Que, no caso, é o Morcego Descer. E só falta eu encontrar ele. Tá, eu acho que ele tá por aqui. Ô, parceiro. Ô, Crazy, tudo bom? Calma, calma. Eu venho em paz, mano. Que óculos é esse? O Aclean Águas curtiu. Foi lá na Ultra Beast que eu peguei. Mas, pera aí, cara. Tá insano. Eu fiquei sabendo de umas coisas. Você não veio batalhar, não, né? Não, não. Falando nisso, ó. O seu Azuma Real já nem tá comigo. Tá com o Rigopes. Que eu tinha sido preso. Ele já me soltou. E tá lá, mano. Tudo certo. Certo. Porque eu fiquei sabendo pelo mundo que você foi lá atrás de vingança. Nossa, cara. Não, não. Eu desisto dessa vingança. Tá certo. Então, o que você vê com essa campanha? Cara, então. O que eu vim fazer é, literalmente, eu preciso de um item. E pra selar a paz, eu posso até oferecer o que você quiser por esse item. Que eu quiser? Aham. Tá. Qual item é que você quer? Eu preciso de uma Daustone. Daustone. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho. Então, ó. Eu tenho. Tenho uma certinha. Tá. Ufa. Agora, deixa eu ver. Eu vou precisar de um TM aqui pra um Pokémon. Que, no caso, é o Giga Impact. Você tem ele? Cara, eu posso ver. Porque eu tenho vários TMs aqui comigo. E talvez possa até ser o do Giga Impact, cara. Eu só preciso ver se eu realmente encontro. Mas eu tenho muitos TM. Dá uma olhadinha pra mim, porque eu tô precisando muito. Mano, você também é um cara de sorte. Você tem? Eu tenho, velho. Boa. Tô precisando bastante desse TM aí, cara. Ó, então eu troco essa Daustone pra esse TM. Pode ser? Pode ser, então. Ó, tá aí o seu item. Tá na mão, então. Valeu. Obrigadão. Ó, tamo junto. Só vou deixar um negócio bem claro aqui com você. Pode falar, mano. Eu vou atrás do Garcia ainda pra conseguir o Azumarill, né? Pra ver se ele libera o Azumarill pra mim. E depois eu vou atrás do Igobus. Porque ele tá praticamente com um dos meus Pokémons mais fortes na mão. E aquele Pokémon, sério, é um perigo na mão de outras pessoas, velho. Ufa, achei que você ia vir atrás de mim depois, cara. Não, de você não. Tudo bem que você veio atrás do meu Pokémon, né? Veio atrás do Azumarill e entregou pra ele. Mas eu não gosto dele, tipo assim, em questão a outros assuntos que aconteceu entre eu e ele. Eu não confio nele, sabe? Ah, tranquilo, fechado. Mas assim, ô, falando nisso, eu vi que você tem uma soda. Vocês não querem me vender, não? Soda? Eu tenho aqui 24 dessa daqui. Porra, eu compro por 20 reais, mano. Pô, então beleza. Ah, fechou. Fechou mesmo? Fechou, fechou. Valeu, mano. Tamo junto, cara. Valeu, é nóis. É nóis. Precisa só chamar, pô. Caraca, galera. Como é fácil enganar bobo, mano. Eu dei 20 pratas pra ele e ele me deu 24 sodas. Dá melhor. Tá, mas agora o meu medo é esse Krillian aqui ser fêmea, mano. Eu não sei se ele vai evoluir sendo fêmea. Ah, é. Não evolui. Não evolui, galera. Tem que ser macho. Ai, lá vai eu novamente, o Bioma, caçar esse Pokémon. Meu Deus do céu. Sorte que esse Bioma é tranquilo e esse Pokémon é fácil de nascer. Mas que trabalhão, galera. Capturei à toa. À toa não, né? Porque depois eu posso fazer alguma coisa com esse Pokémon. Mas vamos lá voltar pra aquele Bioma. Bom, galera. Finalmente estou no Bioma e no horário. Agora é só ver se eu tenho a sorte desse Pokémon estar nascendo. E, galera, nascendo tá. Mesmo já ficando de noite, porque é muito rápido. Mas como eu tava ali parado, eu já tô vendo que aqui no mapa tem dois desse Pokémon já. Então, vou pegar aqui o PC rapidinho. Pego o meu Abra Tímide. Aí, Tímide. E vamos tentar agora sair capturando esse Pokémon, cara. O problema é que ele está vindo no level bem, bem baixo, galera. Porém, não tem problema não. Até porque eu tenho muita soda. Eu só preciso capturar... Esse daqui é macho! Esse daqui é macho? Tá, é só capturar esse Pokémon que vai dar certo. Boa, capturei ele. E tem... Nossa, mas tem um monte de Haltz aqui, cara. Eu vou tentar capturar o máximo que eu encontrar, mano. Até porque eu vou utilizar o maior. Tá, esse é fêmea, nem compensa. Tá, então já vamos pro próximo. Tem outro aqui na frente. Tá, esse é macho. Então, já vamos capturar ele aqui rapidinho. Opa! Se bateu desse jeito é porque eu vou capturar, galera. Capturei. E que isso? Ainda ganhei uma conquista. 11 e 1.time. Nem sei o que isso significa. Mas eu já consegui capturar dois desse Pokémon. Acho que é mais do que o suficiente. E vamos ver aqui, ó. Tímido. E eu quero ver o tamanho dele. Ah, ele é Grouch. Eu nem sei o que é Grouch Smell. Mal. Sei lá o que. Sei nem falar. Então, eu tenho que usar aqui o Smell. Que, no caso, é o primeiro. Então, vamos guardar esse daqui no PC. Já vamos fazer esse Haltz aqui evoluir. Eu acho que com essa 6 já é o suficiente. Perfeito. Tá chegando na sua primeira evolução. Já que ele tá no nível 20 apenas, né? Perfeito. Evoluiu. E agora, se eu não me engano, é só dar essa pedrinha aqui pra ele. Que ele vai evoluir. Perfeito, galera. Está evoluindo e agora ele vai finalmente virar o Galente. Que é o Pokémon que eu quero. Galente feito. E olha que Pokémon bonitão, galera. Bom, agora que eu já tenho o Galente, falta ver o que esse cientista aqui quer, mano. Porque eu acho que eu só consigo fazer o meu Galente paradoxo, só pra ter certeza. É, eu acho que ele não virou paradoxo. É, não virou paradoxo. Eu preciso falar com esse carinha aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Achou que ia criar um paradoxo de graça? Eu preciso que você me ajude antes. Meu Deus do céu. Tudo tem um preço, né? Certo, vou ajudar. Antes de usar minhas máquinas, pegue esse item e captura uma Ultra Beast. Tá, eu tô indo. Eu ganho aqui Ultra Beast Ball e também o teleporte pra ir pra outra dimensão. Meu Deus do céu, eu tô tomando dano. Mas estou aqui no portal das Ultra Criaturas. E eu preciso encontrar uma Ultra Beast. Tá, espero que isso não demore. Até porque é bem lagado essa dimensão aqui no meu computador, cara. Mas de tudo, eu vou até pegar um Pokémon voador. Porque aqui tá bem lagado, galera. E eu preciso pegar essa Ultra Beast rápido. Agora eu preciso sair procurando com o meu Pokémon voador. Pera, eu tô vendo alguma coisa aqui. Galera, esse aqui é o Buzz Rolly. Buzz Rolly, não sei nem falar, mas ele é uma Ultra Beast. Tá, eu vou tentar capturar ele. Tá, eu só espero que o meu Lycanroc não acabe com ele. Beleza, usei um ataque aqui bem de boa. Nossa, ele deu muito dano no meu Pokémon. Tá, vou soltar esse daqui. Beleza, ele derrotou. Eu tô sem o meu buff. Bom, não tem muita coisa pra eu fazer, né, galera? Eu vou ter que só jogar a Beast Ball mesmo. Espero que eu consiga capturar ele. Tá, não consegui capturar. Vamos dar um ataque só de 30 de dano. Boa, 13% de vida. E vamos jogar mais uma Beast Ball. Espero que dessa vez dê certo. Uff, capturei ele. Capturei. Pronto, agora eu consegui todos os objetivos pra eu fazer o meu Pokémon Paradox. Agora eu só tenho que escolher se ele é do passado ou do futuro. No caso, o meu Pokémon, ele é do futuro. Então eu meio que tenho que ativar isso daqui. Pronto, tá ativado. E eu jogo o meu Galade aqui. Agora eu tenho que colocar as memórias aqui do meu Pokémon. No caso, do tipo fada. E agora do tipo lutador. Coloco o meu Pokémon aqui. E ele vai virar um Paradox. Meu Deus do céu, será que vai dar certo? Meu Deus do céu. Olha o meu Paradox. Que Pokémon da hora. Ele veio tímido, tudo certinho. E ele tem alguns ataques bem... Nossa, ele tá com os ataques bem da hora, galera. Agora só falta deixar ele 100%. Primeiramente, eu vou ter que dar todas as sodas aqui pra ele. Espero que isso dê certo. Consegui deixar ele aqui no level 100%, né? Porém, agora falta outra coisa. Que no caso, é mudar os ataques desse Pokémon. E eu sei que aqui nessa vila NPC tem o Move Realiner. Com ele, eu posso trocar os ataques do meu Pokémon. E escolher a melhor combinação. Eu acho que desse jeito aqui ficou legal, galera. Só que o que eu tô vendo é que a maioria dos ataques dele é físico. O único que chega a ser special é o Moonblash. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui algumas Minches que eu tenho. Que eu nem lembro onde tá. E vou tentar trocar a nature desse Pokémon pra Jolie. Dash, Brave, Calme, Impish. É, e eu não tenho Jolie. Mas eu sei onde eu posso conseguir. E no caso, é aqui na minha base. Onde tem uma plantação onde tem Minches. Então é só eu pegar aqui até eu conseguir pegar a Jolie. O único problema é que o meu inventário tá cheio, né? Uh! De segunda! Boa! Bora vir aqui. Mudo pra Jolie e perfeito. Desse jeito, ele perde o SP ataque e aumenta o ataque físico. Perfeito. Agora eu pego esses quatro Silver Bora Cap. Eu vou aumentar o ataque físico dele, o Speed dele, a defesa e o Special Defesa que é bem baixo. Eu acho que chegou a hora da gente estar testando esse Pokémon com algum player. E aqui no SPAW eu tô vendo alguém... Ô, meu parceiro! Oxi! E aí, como você tá, meu rei? E aí, mano? Suave? Cara, eu tô suave, mas assim, eu posso ficar mais ainda se você me ajudar, parceira. Todo mundo só me pede favor, mano. Todo mundo não aguenta mais. O que que te interessa da minha bondade? Cara, não vai ser um favor. É que, tipo assim, eu acabei de fazer aqui o meu Pokémon paradoxo, tá ligado? E eu não batalei com ele, eu queria testar, ó. Hum, entendi. Vamos lá, então. Eu posso testar ele contigo? Vai, 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 vamos. Demorou, ele vai até primeiro aqui, ó. Só que assim, tranquilo, eu não faço ideia se meu Pokémon ele é bom ou ele é ruim, ó. Quero ver pra que serve esse ataque de elétrico. Você quer que eu... Puts, pior que eu te paraliso, mano. Então, hum, você me paralisou. Ah, esse ataque de elétrico eu não entendi pra que serve, não, Trank. Tá, vamos ver se eu consigo levar. É, acho que o paralisado ele nem vai atacar. É, então, vou tentar trocar de Pokémon pra ver. Demorou, troca aí. E o meu tá até sem item, cara. Eu não coloquei nenhum item. Ó, ele atacou, mano. Caraca, você tá com os Pokémon tanques, hein? Ele tem 500 de vida, mano. 500 de vida? Tem 500 de vida, baleia aqui. Nossa. Tá, deixa eu ver se esse ataque melhora. Ah, esse ataque aqui já foi melhor. Ups, só que é esse paralisado que quebrou. Mano, talvez... Já sei, Trank. Pode derrotar ele. Tá, pode mesmo? Pode. Pronto. Beleza. Tá, já até sei como a gente pode funcionar. Ó, vamos fazer como se fosse uma batalha mesmo? Vamos. Porque talvez eu sei o que pode estar ajudando o meu Pokémon. Ó, tô pronto. Beleza, então, vai. Vamos? Ó, joguei aí o meu. Beleza, começou com os hábitos. Eu jogo esse ataque aqui. Ó, esse Pokémon é muito roubado, velho. O pessoal fala direto, eu vou fazer ele. Ah, ele é legalzinho, mano. Tá. Agora ele tá paralisado. Não, não tá. Não paralisou. Tá, mas ele já fez o trabalho dele, mano. Puxa, o que que é o trabalho dele? É só atacar pedra na batalha. Mano, eu vou queimar essa planta aí, velho. Não vai queimar, mano? Por quê, cara? Beleza. Você vai ser ganancioso? Vai ficar se bufando, mano? Não vou, mano. Entendi. Pronto. Agora é só torcer pra acertar o ataque. Nossa, mas esse seu Pokémon é do Tanque, hein? E você usa Life Orb nele? Uso Life... Puts, não sei qual que tá, mano. Tá, perfeito. Ó, você conseguiu derrotar. E eu não usei o Substitute. Beleza. Pra derrotar esse Pokémon aí, eu vou jogar aqui esse. Deixa eu ver esse aqui. Tá, esse daqui eu acho que eu consigo derrotar. Mano, o problema é que eu tô sem o meu melhor Pokémon, você acredita? Aí, ó, você viu que você já entra... Ah, você vai ficar fazendo isso? A mesma coisa. Beleza, se bufou. Ah, maldito. Tá bom, tá bom. Tá, teve ou não? Eu acho que vai dar... Agora o Substitute, caso você acordasse, você bate em algum Pokémon meu? Então, vai tá de boa. Tá, eu acho que esse vai dar mais dano. Pô, colocou pra dormir de novo. Mas aí é ganancioso, hein? Ah, esse Pokémon, você é o Paradoxo. É, agora que eu vou testar, ver se ele tá rápido. Não dou dano, não dou dano, não dou dano nele, eu acho. Não? Nossa, não dá dano, né? Não dá dano, né? Mas ele tipo planta, não era pra eu levar. Ah, mas não tem problema, não. Tá, vamos lá. Vamos, Maguerna. Cara, mentira que não deu nada de dano. Nossa, esse bufou inteiro, né, mano? Não, dei um buff só. Não deu. Beleza. Eu acho que sem o meu Machamp, eu não ganho do seu time. Você acredita ou, Dranky? Acho que ganha, velho. Não ganha, mano. Você ainda tem aquele Pokémon de 500 que eu não sei nem como eu vou levar ele. E eu tô sem minha Mega Evolução, esqueci da minha Mega Evolução. Nossa, esqueci de todos os meus Pokémon praticamente, cara. Tá, vai do TBO, não. Tá, tenta levar. Cara, o que você tá tentando fazer? Você tá tentando acertar o de dormir? Não. O que você tá falando? Eu tô dando Substitute pra ver se você... Tipo, se esse Pokémon atravessa o Substitute, tá ligado? Ah, eu acho que não. Aí, se bufou. Nossa, mas quando ele se bufa, mano, esse Pokémon é o cão, né? Ele é forte pra caramba, mano. Se ficar jogando certinho com ele, ele fica chato demais, velho. Três? Se eu precisar, aí, vai dar bom. Mas quando ele começar a bater, vai ser o problema. Quatro? Nossa, mano, que ganancioso. Cinco? Será? Eu acho que vai. É, já era pra mim esse papo. Vamos lá. Volta. Beleza. Só que esse meu Pokémon não acorda, cara. Cara, sabia que tem como quebrar a estratégia desse Pokémon? Ele é muito roubadinho, mano. Sim. Eu peguei só por causa de você, mano. Sério? Tem como quebrar a estratégia desse Pokémon, cara. É só você jogar o ataque dele, que faz ele repetir o ataque. Aí você não consegue parar de fazer dormir, tá ligado? Aí ele vira um Pokémon inútil na batalha. Mas é, eu acho que você... Vamos outra, vamos outra. Vamos. Agora eu vou com o meu time. Ah, agora eu vou tentar batalhar, batalhar mesmo. Só que o problema do meu Iron Valiante, ô Drank, é que, tipo, eu acabei de fazer ele. Eu ainda não sei jogar com ele, tá ligado? Eu não sei qual item é bom. Ele é tipo lutador e fada. Ele é igual, tipo... Lutador e fada. Hum, entendeu. Ó, mas assim, eu vou tentar ir com a minha equipe agora, que eu não sei nem porque eu tava com o Chandelure no meu time. Tá, eu vou tirar a Maguerna. Ixi, eu tô sem meu item, cara. O meu baúzinho aqui parou de pegar, você acredita? O que? Por quê? Eu acho que os caras quebrou lá, mano. Meu baú parou de pegar. Toma isso aqui, põe no seu Pokémon aí. Não, isso daí eu nem preciso. Não, ah, valeu. Já que você tá dando, eu vou dando. Não, não precisa, né? Então daí? Não, já que você tá dando, eu vou usar no meu paradoxo aqui, pô. Boa. Só que assim, o que eu precisava era de um Focus 7 pro meu Machamp, tá ligado? Mas não tem B1, não. Eu já até sei o que dá pra eu fazer. É só, no caso, pegar aqui a... Se quiser, dá pra gente pôr depois lá no laboratório. Pô, você tem laboratório, é verdade, né, mano? Uhum. Calma aí. Mano, eu acho que assim tá de boas, tá ligado? Eu não posso começar com ele nunca, mano. Senão eu tô ferrado no meu time. Começar com o mesmo. Vamos lá. Beleza, faz isso. Tá caindo aqui pedra na arena. Tá, mas você acha que não... Você acha que é ruim você começar com esse ataque? Porque eu sou, tipo, voador. Cara, não, porque todo Pokémon seu que entrar vai tomar dano, tá ligado? Independente do que aconteça. Mas todo meu Pokémon... Putz, só tem um Pokémon que é tipo terrestre. Mas eu acho que todos. Até essa daí ele vai tomar dano. É, tomou. Eu, meu, bem pouco. É, tomou metade, na verdade. Tem nem como. E aí? Nossa, será que você usa... É, se você quiser mais rápido. Precisava usar o Pokémon mais rápido do Pixelmon. Beleza. O que eu posso usar aqui? Não sei, cara. Vamos lá? Vamos botar pra dormir? Vamos botar pra chover? Coloca aí, pô. Tá, eu tô pegando fogo ainda. Mas eu tô com medo... Tem dois Pokémon seu que me preocupa muito, cara. Cara, no meu Pokémon... O que vai mais me preocupar acho que é o peixe, velho. Que é o Vasco Legion. Você acha? Sim. Eu acho que no caso é a Vivi, né, mano? Mas você tem uma? Não, eu tenho, mas tudo bem. Cadê? Você escolhe esse outro Pokémon aí. Beleza. Nossa, veio ele. Bom, tá. Sabia que isso ia acontecer. Por favor. Boa. Ah, Vivi, né? Tá, colocou pra dormir. Não tem VO, não. Beleza, Drancão. Vou arriscar. Sabia. Tá, vai ser que eu tenho mais Speed agora. Ah, você atacou, mano? Achei que você ia fazer dormir. Não, mano. Não podia arriscar isso. Ah, achei que você ia fazer dormir, mano. Agora eu substituo, porque você vai atacar na Mega. É, com certeza. Cara, eu falei que o meu problema é esse seu Pokémon, mano. Agora eu vou ter que... Mano, mas como assim? Ataque do tipo fogo, cara. Não tá dando dano. Esse Pokémon é muito roubado. Tá, agora foi. Pró, levou. Você acredita? Então, usa o Subicidência. CCL gosta de bufar, né? E agora eu vou com ataque prioridade, Shadow Sneak. Vai, usa aí. Boa. Tá, agora eu vou testar esse. Vamos lá. E como tá chovendo, tem chance de eu atacar primeiro, hein, mano? É o peixinho esse daí? Será? Mano, vamos de Close Combat. Eu acho que não, hein? Nossa, atacou primeiro. Tá, por favor, Machamp. Ah, ele tá dormindo. Ganhou. Sobrou só o peixinho? Sobrou só o peixinho. Foi da hora essa, Cris. Caraca. Não, foi boa. Foi boa. O que eu mosquei foi a do Vivinho, mano. Eu ter feito aquilo com o Vivinho ali foi de quebrar, mano. Foi de quebrar. Vai, mano, Trancão. Eu consegui mais ou menos testar aqui o meu paradoxo. Pelo que eu tô... Ele ainda tá bem longe de ser perfeito. É porque eu preciso de suco, cara. Só que eu não tenho mais dinheiro pra comprar suco, mano. Só que eu vou farmar dinheiro e vou comprar essa tudo ali. Eu gastei tudo na Master Ball, mano, também. Se não te ajudava. Cara, não tem problema não, mano. Se você precisar também de alguma coisa, seja Master Ball, sei lá. Só vem falar comigo, meu rei. Aham. A cheirosa aí, ó. Oh, essa ideia é boa, hein, mano? Bom, galera, vocês viram? Eu tô com o meu paradoxo feito, mas eu ainda não sei jogar com ele, cara. Fora que ele nem tá perfeito. Ele tá bem fraco de status. Ele tá tomando muito dano. E eu preciso colocar mais suco pra ele e arrumar mais ataques, mano. Tipo um sword dance pra ele. Algo assim do tipo. Mas eu preciso da ajuda de vocês nos comentários pra fazer o paradoxo perfeito. Bom, galera, eu tava viajando. E como eu tava viajando, eu fiquei muito tempo sem entrar na Poké Squad. Ia ter o evento final, que é onde abrir um portal. E a gente ia ser teleportado pra Poké Squad 4. Bom, eu quero participar muito desse evento. Então eu já vou até abrir aqui, ó, o modpack da Poké Squad. Cara, faz muito tempo que eu não faço isso, até porque eu tava viajando. E eu espero que todo mundo esteja me esperando pra gente ir pra Poké Squad 4. Finalmente abriu aqui meu Minecraft. E vamos entrar aqui no nosso servidor da Poké Squad. E, oxi, servidor fechado? Como é? Não é possível. Ó, vou até colocar aqui de novo o IP da Poké Squad. Será que eles não me esperaram? Cara, mentira que a Poké Squad tá fechada. Nossa, eles foram embora e não me esperaram, velho. Ah, eu vou ter que dar algum jeito agora de ir pra Poké Squad 4. Bom, nos veremos na próxima Poké Squad.